de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, Educacionais, Administrativas e da Saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, Educacionais, Administrativas e da Saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito, aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas. E aí você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre aprovação. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações. Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Magno, professor de matemática, tá certo? Aqui do Tiradentes Online, tá certo? O Tiradentes Concursos, tá? O seu professor, tá certo? O professor efetivo, aquele professor que está sempre do seu lado, aquele professor que realmente contribui com várias e várias gerações, que a gente já vem trabalhando aí junto com você, tá certo? Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento, fazer essa nossa live direitinha, resolvendo as questões, para que eu possa estar te ajudando, tá? Você compreender um pouco melhor a matemática, como é que as questões do CETRED elas são abordadas, né? E aí você tem que ficar atento, estudar, tá certo? Tá bom? Estudar mesmo, se concentrar e tudo mais. Tá bom? Então vamos resolver umas questões, sem muita delongas, tá? E aí vamos resolvendo as questões, se tiver dúvida, a gente vai comentando. No final, eu vou tirando as dúvidas para a gente não ficar interrompendo. Tá bom? Beleza? Põe me acompanhar para a primeira questão, vamos lá. Olha, nessa primeira questão, é uma questão bem interessante, em que ele coloca a respeito de divisão proporcional, certo? Divisão proporcional. Divisão proporcional. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Nós temos Carlos Alberto e Jorge, associaram-se, entrando cada um com 9 mil, 10 mil e 12 mil reais, respectivamente. O primeiro permaneceram na sociedade durante um ano, o segundo durante oito meses e o terceiro durante seis meses. As operações sociais causaram um prejuízo de 13 mil reais. Qual será a parte do prejuízo de Alberto para ressarcimento aos credores? Então, se a divisão é proporcional, então algo será dividido proporcionalmente. Algo será dividido proporcionalmente. O que é que vai ser dividido? Bom, é o que é que nós temos que ver. Ou seja, são três personagens, Carlos, Alberto e Jorge. Associaram-se, cada um entrando com 9 mil, 10 mil e 12 mil reais, respectivamente. O que eu queria que vocês entendessem é o que vai ser dividido é exatamente os 13 mil reais. Beleza? Os 13 mil reais é o que vai ser dividido. É o prejuízo que vai ser dividido. Tá? Então, vamos lá. O Carlos, ele entrou com 9 mil reais. E ele permaneceu nessa sociedade durante um ano. Aí você multiplica por 12, porque um ano tem 12 meses. 9 vezes 12 vai dar 108, com mais 3 zeros. Beleza. Alberto, a parte de Alberto. O Alberto, ele entrou com 10 mil, correto? Ele entrou com 10 mil. E ele permaneceu na sociedade durante 6 meses. Aí eu vou multiplicar por 8, né? Permaneceu 8 meses. Então, vou multiplicar por 8. 10 mil vezes 8 vai me dar 80 mil reais. Certo? Já o Jorge, ele aplicou 12 mil reais. E ele ficou na sociedade durante 6 meses. 12 mil vezes 6 dá 72 mil. As operações sociais casal causaram prejuízo de 13 mil. Bom, então, vamos lá. Eu faço assim. Já que a divisão, ela é proporcional. Já que a divisão é proporcional. Então, eu pego C e vou dividir por quanto? Por 108 mil. O que é o valor dos 9 mil vezes o tempo que ele ficou. Igual ao A dividido por 80 mil, que é o tempo que ele ficou. Igual ao J dividido por 72 mil, que é o tempo que ele ficou. Qual é o mais interessante da história? O mais interessante é que você, lá na hora da prova, você pode fazer assim, ó. Três zeros desse, com três zeros desse, com três zeros desse. Então, fica 108 mais 80, tá certo? Mais quanto? Mais 72. Então, você vai ter o seguinte. Aplicando uma propriedade das proporções, a propriedade diz, a soma dos de cima está para a soma dos de baixo. Mas se eu somar Carlos mais Alberto mais Jorge, embaixo eu somar, fica fácil. 108 mais 80 dá 188. Com mais 72, vai me dar 260, né? Tá certo? Então, você só soma, ok? Você vai somar 108, mais quem? Ora, mais 80, mais 72. Aí, você vem simplesmente, coloca aqui, ó. Carlos mais Alberto mais Jorge, será os 13 mil. Dividido por quanto? Por 260. Se nós dividirmos isso aqui, vai me dar justamente o quê? 500. 500, não é isso? É só eu pegar 13 mil, que é o prejuízo, que vai ser dividido. Se nós dividirmos por 260, aqui vai dar 50, né? Beleza. Então, vai dar 50. Ok. Só que nós temos um detalhe. Qual é o detalhe? Ele quer saber qual é a parte do prejuízo de Alberto. Então, se eu quero saber qual é a parte do Alberto, eu vou pegar o valor que está embaixo do Alberto, que é 80, e vou multiplicar por 50. Olha que fácil. Se nós multiplicarmos, vai dar exatamente o quê? 4 mil reais. Então, a opção correta aí, no caso, é a letra E. Tá? Uma questão de divisão proporcional, em que você simplesmente coloca os elementos, tá certo? Aplicando a simples definição de divisão proporcional. Tá certo? Então, a primeira questão, a opção correta, letra E. Questão de número 2. Uma máquina, ela corta 15 metros de papel em um minuto. Usando-se outra máquina, com capacidade de 60% da capacidade operal da primeira, é possível cortar 18 metros do mesmo tipo de material em. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que a máquina, ela corta 15 metros em um minuto. Ela corta 15 metros em um minuto. Se nós usarmos outra máquina, com capacidade de 60% da primeira, certo? Ele diz, é possível cortar 18 metros do mesmo tipo de papel, hein? Então, pessoal, que assunto é este aqui? Isto aqui é uma chamada, regra de quê? É uma regra de 3. E essa regra de 3, vou mais além. Ela é uma regra de 3 composta. Aí, o que você vai fazer? Bom, quando a regra de 3, ela é composta, você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você vai anotar as grandezas. Quem são as grandezas, né? Nós temos como grandezas. Nós temos a quantidade de metros, certo? Então, vamos colocar assim, ó. Tamanho do tecido, tá? Colocar tamanho. Depois, vamos colocar o tempo. E depois, vamos colocar assim, ó. Rendimento. Porque ela corta 15 metros de papel no intervalo de tempo de um minuto. E eu não sei o rendimento dela. Ela diz assim, usando-se. Como eu não sei o rendimento dela, eu vou colocar 100%. Usando-se outra máquina, com capacidade operacional da primeira, com 60%, certo? É possível cortar 18 metros de papel em quanto tempo? X. Essa é a pergunta. Então, quando você trabalha com a regra de 3, você tem que ter cuidado, primeiro, na leitura, segundo, na montagem, e terceiro momento, você vai trabalhar exatamente com a interpretação, com a análise da estrutura. Antes de você começar, o que você poderá fazer aqui? Primeiro, quando você tem 1 sobre X, esse X que você está vendo aí, foi a letra que eu coloquei, e eu quero calcular, essa onde está o X, ela é chamada de grandeza de base. É chamada de grandeza de base, tá? Então, geralmente, como é que se resolve? Você isola a grandeza de base e todas as outras serão colocadas de acordo, tá certo? Com a interpretação, porque você tem aí, 15 metros de papel são cortados em um minuto. Se eu aumentar para 18 metros, veja que eu tenho um tamanho bem maior, certo? Se eu estou querendo cortar 18 metros de papel, aí eu pergunto, será que eu vou fazer isso em mais tempo, ou será que eu vou fazer isso em menos tempo? Aí vai depender de quê? Vai depender da sua interpretação. Bora lá! Bom, como é que eu vou interpretar? Digo assim, 15 metros de papel são cortados em um minuto, mas se eu aumentar de 15 para 18, eu aumentei, correto? Correto! Ao aumentar o tamanho, o tempo também vai aumentar, então é direta. Se é direta, o 15 continuará em cima e o 18 continuará embaixo. Belezinha? Agora vamos para cá. O rendimento de cada máquina. Então, a primeira máquina, ela tem um rendimento de 100%. Já a outra, ela tem um rendimento de apenas 60%. Então, veja que aqui, analisando de 100% para 60%, significa dizer o quê? Que o rendimento diminuiu. Então, se o rendimento da máquina diminui, a conclusão é que o que aumente? O tempo, não é não? Porque diminuiu o rendimento, a máquina, ela não vai ficar mais tão poderosa, porque o rendimento dela está caindo, e aí ela não realiza mais as mesmas atividades no mesmo intervalo de tempo. Conclusão, se eu diminuo o rendimento de cada máquina, se eu estou diminuindo, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou aumentar. Então, aqui eu deixo da mesma forma. Da mesma forma, não, né? Inverso. Por quê? Porque a partir do momento em que você posiciona os elementos e vai analisar em relação à grandeza de base, isso aqui que tem um X, tá? Tem que ter cuidado. Porque, nesse caso aí, ele é um elemento. Então, esse elemento aí, ele tem que ser calculado. Tá aqui. Agora, não mexe nele. Não mexe nele. Fica aí sem, tá certo? Sem você mexer. Bota lá na questão do jeito que está. Porque se você for mexer, aí, desonera. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho uma máquina, tá certo? De rendimento de 100%. Eu compro outra máquina com rendimento que é só 60% da capacidade da anterior. Então, é lógico que o tempo vai aumentar. Se o tempo aumenta, aqui é como se fosse o 60% e aqui é como se fosse o 100%. Tá? Então, é inversamente proporcional. Certo? Então, se é inversamente proporcional, você inverte a fração. O 60% que está embaixo vai para cima e o 100% que está em cima vai para baixo. Tudo bem. Ok. Vamos ver o que é que eu posso simplificar aqui. Esse zero. Esse zero eu posso tirar. E aí, eu posso muito bem simplificar o 15 com o 18. Bom, mas dividindo tudo vai ficar assim. Dividindo por 3, né? 15 dividido por 3 vai ficar 5. E 8 dividido por... E 18 dividido por 3 dá 6. Não é isso? Então, você dividiu 15 por 3, deu 5. 18 por 6, por 3 deu 6. Agora, vamos analisar quais são, tá certo? Ou melhor dizendo, quais seriam as informações para a gente fechar a questão. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre quem? X. Isso é igual a 5 vezes 60. Certo? 5 vezes 60. E 6 vezes quem? 6 vezes... Não, não estou visualizando aqui. Seria 6 aqui. 6 vezes quem? Vezes 10. Beleza? Então, está aqui. Olha só. Só para finalizar. Uma máquina corta 15 metros de papel em 1 minuto. Usando-se outra máquina com capacidade de 60% da capacidade da primeira. É possível cortar 18 metros do mesmo tipo de papel em... Então, está aí. 15 e 18. O tempo. Você tem 1 e a pergunta do problema. E aí, ele disse que é possível cortar 18 metros do mesmo tipo de papel em... Botou 18 aqui, correto? Agora, vamos para o rendimento, né? Só recapitulando. Se eu diminuo o rendimento da máquina, o tempo aumenta. Então, nesse caso, seria a inversa. Ficou 60 em cima e o 100 embaixo. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Simplesmente assim, ó. Simplesmente assim. Aqui não é 5 vezes 60, tá? Aqui não é 5 vezes 60. Aqui é 5 vezes 6, né? Pronto. Conclusão. Vai ficar 1 sobre x. Isso é igual a 30... Sobre 60. Bom. E agora? Bom, agora você pode simplificar... Cadê? Você pode simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Ok? Então, aí foi que restou. 1 sobre x igual a 3 sobre 6. Agora vamos multiplicar os meios pelos extremos, né? Multiplicando os meios pelos extremos, você terá 6x. Não. 6x não. Seria 3x, né? 3 vezes x dá 3x. E 6 vezes 1 dá 6. Se 3x é igual a 6, é porque o x é 6 dividido por 3. Que dá quanto? 2. Opção correta. Letra C. Tá aí um probleminha de fração, né? Misturado aí com regra de 3. Nós não fizemos contas absurdas. Só apenas 3 linhas de conta. E tá resolvida aí a nossa... Questão. Bora pra mais uma. Questão 3, pessoal. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice perdeu 20% de peso. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma pizzaria, o que fez Alice ganhar 20% de peso. Após, ela visitou a sobrinha que estava fazendo um rígido regime de emagrecimento. Acompanhando a sobrinha em seu regime, Alice também emagreceu, perdendo 25% de peso. Finalmente, visitou um sobrinho, dono de uma renomada confeitaria, visita que acarretou para Alice um ganho de peso de 25%. O peso final de Alice após essas visitas a esses quatro familiares, com relação ao peso imediatamente anterior ao início dessa sequência de visitas ficou... Então, vamos lá. Pessoal, essa questão aí é uma questão de porcentagem, né? Cai demais, né, pessoal? Agora, observa bem que ela traz um texto mais longo, mas você não vai se impressionar com isso. Primeiro, você vai fazer o seguinte, lembrando, todas as vezes, o seu valor base é sempre 100%. Tá certo? Seu valor base é sempre 100%. Então, preste bem atenção. Nesse caso, começando, ela primeiro perdeu 20% de peso, então você faz 100 menos 20, olha que fácil, 80%. Depois, ela passou alguns dias na casa de um tio, o que fez Alice ganhar 20% de peso, aí você volta para o 100 e faz 100 mais 20, que vai dar 120%. Vezes, aí depois, ela disse que perdeu 25% de peso, você volta para o 100 e faz 100 menos 25, que dá quanto? 75%. E depois, ela teve um ganho de 25%, finalmente, ou seja, 100 mais 25, vai dar 125%. Conclusão, nessas multiplicações não vai se impressionar, não é para você multiplicar isso, tá? Você faz assim, o que é 80%? É 80 sobre 100. O que é 120%? É 120 sobre 100. O que é 75%? É 75 sobre 100. O que é 125%? É 125 sobre 100. Então, o que você pode fazer para facilitar o processo? Você pode tirar um zero de cima com um zero de baixo, aqui também, e aí vamos lá. Não tem mais como tirar. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em cima e embaixo, vamos dividir isso aqui por 4. Aqui, nós vamos dividir também por 4. Ah, por 4 não dá, porque é 100, né? 10 não dá para dividir por 4, nós vamos dividir por 2, tá bom? Vamos dividir por 2. Não é isso? Melhor. Vou fazer melhor. Bom, vamos dividir por 20. É melhor, né? Dividindo por 20. 80 por 20 vai dar 4, e 100 por 20 vai dar 5. Por 20 aqui, 120 por 20 vai dar 6, e 100 por 20 vai dar 5. Vamos dividir aqui por 25. 75 dividido por 25 vai dar 3, e 100 dividido por 25 vai dar 4. 125 dividido por 25 vai dar 5, e 100 dividido por 25 vai dar 4. De cá, eu posso tirar o 4 de cima com o 4 de baixo, depois o 5 de cima, não é isso? Com o 5 de baixo. Então, o que foi que sobrou? Sobrou em cima 6 vezes 3, que vai dar 18. Embaixo, 5 vezes 4, que vai dar 20. Então, se você fizer a continha, o que é que você tem aí? Ao fazer a continha, você encontra 18 sobre 20. Você pode simplificar. Você pode dividir por 2. Vai ficar 9 sobre 10. E 9 sobre 10 é 90%. 90% está faltando quanto para chegar a 100%? Está faltando 10. Então, ela acabou, após essas 4 operações, com 10% menor do que ela iniciou. Questão de número 3, opção correta, letra D. Na questão de número 4, ela diz, olha só, a que taxa mensal esteve aplicado um capital de 630 mil, que em 2 anos e meio rendeu juros equivalentes a 60% de si mesmo? Olha só, gente, ele quer saber qual é a taxa, tá? Um capital cuidado, isso aqui cai muito, né? Olha só, vamos calcular aqui os juros. Os juros são 60% de si mesmo, ou seja, o capital é 630 mil. Então, o que é 60%? É 60 sobre 100, vezes 630 mil. Para facilitar, eu posso tirar dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Vai ficar 6, ou seja, 60, não é isso? Vezes... 60, vezes 6,300. Se nós pegarmos 60, vezes 6,300, vai dar 378 mil. Não é isso? 60, vezes 6,300, dá 378 mil. Beleza. Encontrei os juros. Então, vamos lá. Vamos aplicar aquela relaçãozinha. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Olha a novidade aí do edital. Então, os juros vai dar 378 mil. Isto é igual ao capital, Que é 630 mil, vezes a taxa, é o que ele quer saber, vezes o tempo. Dois anos e meio. Olha que fácil. Quando você diz um ano são 12 meses, dois anos são 24 meses, e meio é a metade de um ano, que são seis meses. Então, na realidade, você tem 12 mais 12, mais 24, você tem exatamente 30. É isso, 30 meses. Então, vamos lá. 3,0 do lado de cá, com 3,0 do lado de cá. Então, vai ficar, na realidade, o quê? 3,78. Isto é igual a 600, no caso. 630 vezes 30, não é isso? 630 vezes a taxa, não é isso? Olha só, vai ficar assim. 630 vezes a taxa, vezes 30 sobre 100. Quando eu digo sobre 100, é porque a relação é juros, é igual o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, posso tirar dois zeros de cima, com dois zeros de baixo. Vai ficar 378. Isto é 63 vezes 3. O que é que nós temos aí? 63 vezes 3. Nós temos 189 vezes i. Ora, então, quem é essa taxa? 378 dividido por 189. Se nós dividirmos esses dois valores, o resultado vai dar 2%, bem direitinho. Portanto, a opção correta, senhores, é a letra E. Está certo? Beleza? Pois está aí, gente. Quatro questõezinhas bem trabalhadas com você. Uma de matemática cobrando juros, outra de porcentagem, uma de divisão proporcional e outra de regra de 3. Uma questão aí de cada tópico. A gente agradece aí mais uma vez. Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Está certo? Valeu e até mais. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos. Fala, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma super maratona do Tiradentes Online. Eu sou Eli Naftali, supervisor aqui do Instituto Tiradentes e estou aqui hoje para te parabenizar. Para te dizer que você já é um vencedor só de estar aqui se esforçando e lutando para conseguir conhecimento aqui na maratona, na nossa primeira maratona, né? As maratonas, se assim nós podemos dizer, para o concurso da Prefeitura de Calcaia. Hoje o Tiradentes sai mais uma vez na frente e está realizando três maratonas simultâneas das disciplinas básicas e também das disciplinas específicas dos seguintes concursos. Agente administrativo da Prefeitura de Calcaia, professor efetivo da Prefeitura de Calcaia e também da Guarda Municipal da Prefeitura de Calcaia. E hoje eu estou aqui para te parabenizar e também para te dizer algumas coisas que nós vamos ter ao longo desse dia, né? Assim, nós começamos as três maratonas com as disciplinas básicas. Nós já ouvimos aí com o professor Alex, daqui a pouquinho, diretamente dos seus estúdios, na sua residência, nós vamos ter o professor Ítalo Trigueiro, trazendo aqui uma disciplina que vai ser uma disciplina-chave para o seu concurso, hein? A disciplina de atualidades, muita coisa acontecendo no mundo e você não pode perder. Ele vai te trazer os principais acontecimentos que estão cercando ao nosso planeta Terra que vai te dar a base para responder às questões de atualidades. E convivência societária, uma das disciplinas básicas desse concurso. Vale a pena ressaltar, né? Sempre lembrar que a banca organizadora é a banca CETRED, uma banca bem conhecida já dos nossos professores aqui do Tiradentes Online e certamente você vai sair na frente. Nossos professores hoje estão trazendo uma série de conteúdos voltados especificamente para essa banca. Tudo para você sair na frente. Quero aqui conversar com a minha produção também, com os meus meninos, saber se está tudo ok aí na transmissão, tudo certo, show de bola. Converse aí com a gente, manda sua pergunta, manda sua dúvida, a sua indagação. Nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar você nesse seu objetivo, objetivo de ser um servidor público, nesse concurso que é o maior concurso da história da Prefeitura de Calcaia, como vem sendo relatado aí. Você pode ver aqui também do meu lado, os nossos cursos, né? Que nós temos disponibilizados aí no nosso site, já alguns cursos aí bastante interessantes. Está aparecendo aí, né, Carlinha? Show de bola. Como eu já falei, nós estamos fazendo essa super maratona aqui dos três principais cargos, se assim nós podemos dizer, né? Professores de Calcaia, agente administrativo de Calcaia e também da Guarda Municipal de Calcaia. Vale se lembrar, né, que o Tiradentes Online, ele vem saindo na frente aí em todos os concursos. Concurso agora da GMF, nós obtemos aí vários, várias colocações interessantes, vários aprovados e também não vai ser diferente aqui na Guarda Municipal de Calcaia, né? Alguém está falando aí, galera? Vou só pegar aqui um feedback com o pessoal. Deixa eu abrir aqui o chat para conversar um pouco com vocês. Nós estamos aguardando aqui o professor Ítalo Trigueiro, certo? É a próxima disciplina, disciplinas básicas aí, uma disciplina-chave elementar aí para a sua aprovação, né? Ele está diretamente dos seus estúdios, na sua residência. Ele vai, daqui a pouquinho, estar com a gente para estar aí trazendo esse conteúdo interessante para a nossa super maratona. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com que são educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Vem estudar para os atuais concursos públicos. Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estou aqui novamente para você que não acompanhou o nosso comecinho. Eu sou o Elin Naftali. Eu sou aqui um dos supervisores do Tiradentes Online. Mais especificamente dos estúdios do Tiradentes Online. E hoje estou aqui para te parabenizar acima de qualquer coisa pela sua presença aqui na nossa primeira maratona da Prefeitura de Calcaia. Hoje, agora eu me junto aí... Eu estava só com os companheiros da guarda, agora eu me junto aqui também com o pessoal que vai prestar o concurso para a gente, administrativo da Prefeitura de Calcaia. E também com os nossos queridos e amados professores que estão almejando. E com certeza, junto aqui com o Tiradentes Online, com o Tiradentes Concursos, vai conseguir a tão sonhada aprovação para professor efetivo de Calcaia. Esse concurso tão aguardado. Nós fizemos diversas transmissões, diversas maratonas. E chegou agora o momento de você massificar todo o conteúdo necessário para você conseguir o seu objetivo. E eu já estou aqui, já me junto com o pessoal. Quero só saber aqui da minha equipe, se o pessoal dos professores e também da gente administrativa está todo mundo aí conectado com a gente. Show de bola. Se você tiver aqui alguma dúvida, pode mandar. Nós estamos aqui aguardando somente o professor Ítalo Trigueiro, diretamente dos seus estúdios, lá na sua residência. Vai estar com a gente agora para... Trigueiro já está ok? Pronto, vai chegar ainda, né? Show de bola. Professor Ítalo Trigueiro, que vai estar diretamente da sua residência, nos seus estúdios, para estar trazendo uma super aula de atualidades. Você está acompanhando aí, né? Que nós estamos numa série de conflitos ao redor do globo, né? Uma série de questões muito específicas e muito difíceis que a sua prova... Olha só, a Banca Cetred tem muito costume de cobrar. Atualidades é uma disciplina que sempre vem nas provas da Banca Cetred, a banca organizadora desse concurso da Prefeitura de Calcaia. Então, nós trouxemos aqui essa disciplina que vai te ajudar a conquistar a tua vaga desse tão sonhado concurso, tá bom? Então, fica com a gente. Fica só mais um pouquinho, que eu estou aqui juntamente com vocês, só para passar a bola aqui para o nosso professor Ítalo Trigueiro. Você está vendo aqui também na tela, né? Há uma série de cursos que a gente já preparou para você. Quero mostrar um pouquinho. Bota aí na tela grande, por favor, Carlinho, para o pessoal que acompanhar. Olha só. Olha só o que o Tiradentes Concurso está preparando para você, tá? Professor de Calcaia Platinum, Professor de Calcaia Premium. Olha só essa super novidade que está chegando para você. Professor de Calcaia, como a todos os cargos. E para você, professor, certo? Nós temos aqui, vamos ter, né? Os cursos das específicas de História, Matemática e Letras. Veja só. Você, professor, que está se preparando para o concurso de Calcaia, quer aumentar ainda mais a sua preparação, você pode também adquirir o curso com as específicas agora, tá bom? Você que vai prestar o concurso para a gente administrativo de Calcaia, o professor Eron Lemos está fazendo um super conteúdo, um super trabalho aqui dentro desse curso, justamente com toda a equipe de professores do campo da administração. Está um curso excepcional, tá beleza? Bota aqui para mim, Carlinho. Quero só ver aqui como é que está a galera no chat. Se tem alguém falando comigo, para a gente conversar um pouquinho enquanto o professor Itulo Trigueiro não chega, tá? Nós vamos ter o professor Itulo Trigueiro, também nós vamos ter em seguida o professor Jackson Bezerra. Nossas turmas presenciais aqui já estão inflamadas, assim que eu posso dizer, com esse concurso de Calcaia. Professor Jackson Bezerra vai sair diretamente do presencial para cá, para trazer um super conteúdo de português. Essa disciplina que vem caindo, sempre cai. Mas é uma disciplina cada vez mais cobrada, cada vez mais difícil nos certames públicos, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat se alguém está falando comigo. Pronto. Quero ressaltar aqui a mensagem da Yala. Tira dentes, pelo atraso, tudo bem. Não se preocupe, o importante é que deu certo. Grata pelo evento. Nós te agradecemos, tá Yala? É sempre bom estar com vocês aqui conosco. Ela que está se preparando para a Guarda Municipal de Calcaia. Nós preparamos esse evento aqui com todo o amor e carinho para vocês, pensando na aprovação de vocês e pensando em ajudar vocês a alcançar o tão sonhado sonho. Não é assim? Os professores aqui. Cadê os professores online? Gostaria de educação física também. Quem perguntou aqui foi o Francisco Iago. Iago, nós já vamos aqui anotar a sua sugestão, tá bom? Levar aqui para as nossas coordenações. E nós vamos debater sim esse assunto, tá? Nós estamos em constante debate, em constante atualização dos nossos cursos. E é sempre bom ouvir você, ouvir o que você deseja, ouvir o que vocês querem. Para assim a gente fazer as mensurações, né? E ofertar sempre o melhor. Francisco Iago também está perguntando. Gostaria de saber a respeito. Comprei o curso Prêmio e surgiu depois o Platinum. Pronto, Iago. São dois cursos distintos, tá? São dois cursos com bônus, mas com bônus distintos. O curso Prêmio, ele dá direito a teoria e exercícios. Também tem uma série de bônus, tá? Tem correções de redação. E o curso Professor de Calcaia Platinum, ele é o curso mais completo hoje no mercado. Não só aqui do Tire Dentes, mas no mercado voltado para a Prefeitura de Calcaia. Tem uma série de bônus exclusivos, tá? E se você tiver o interesse de fazer a troca, né? Fazer uma substituição, você paga apenas uma taxazinha, uma diferençazinha. E assim, você pode ter direito a todos os conteúdos exclusivos do Professor Platinum. Posso até te listar alguns aqui. Ó, quem é assinante Platinum da Prefeitura de Calcaia para professor, tem direito a, por exemplo, mentorias exclusivas, encontros ao vivo com os professores. Tem aulas exclusivas que ninguém mais tem, aulas que não vêm aqui para o canal aberto. Só quem é Platinum, só quem está dentro da plataforma, tem acesso a esses conteúdos. E também tem direito às aulas do presencial em casa. Por exemplo, nessa semana agora que vai abrir, nós vamos começar com duas turmas de teoria e de exercícios, só para quem é aluno Platinum, beleza? Então vamos aqui. Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí. Pessoal da guarda também, pessoal da rede administrativa. Nós estamos aqui aguardando o professor Ítalo Trigueiro. Enquanto ele não chega, nós vamos aqui conversando com você, tá bom? Vamos ver só se tem alguém aqui nas carreiras administrativas conversando com a gente. Tem na guarda também. Tem na guarda, algumas perguntas na guarda. Hoje aqui sobre os comandos técnicos de Carlinha e Patrício, né? Olha só como vocês são importantes, tá? Nós estamos aqui com uma super equipe, está mobilizada, não só aqui dos estúdios, mas também na coordenação do Tiradentes Online, preparando os TDs, os materiais, tudo que você precisa para alcançar os seus objetivos, tá bom? Você pode baixar aí o nosso TD nas três lives, agente, guarda e professor, os TDs exclusivos que as meninas aqui da coordenação prepararam para vocês, tá? Um material de esmero, um material com muito cuidado, um material com questões selecionadas pelos nossos especialistas, nossos professores, que eu não preciso aqui nem dizer, né? São pessoas especialistas em aprovação. E especialistas também, vale ressaltar, na Banca Setred. Os nossos professores, eles estudam a banca, né? Eles têm todos os macetes, eles têm todos os meandros, eles conhecem a fundo o que a banca cobra. Eu vim conversando ontem com um dos nossos professores, ele disse, ele, eu já tenho todo o mapeamento da Banca Setred. E eu tenho certeza que a gente vai entregar a melhor qualidade para os nossos alunos. E eu não tenho dúvidas, né? Aqui nós preparamos hoje, né, essas três super maratonas, para agente, guarda e professor de calcaia. Aonde nós vamos começar agora com as básicas. Tivemos a aula do professor Alex Magno. Vamos ter agora a aula do professor Ítalo Trigueiro, que já está mandando aqui para a gente. E também vamos ter a aula do professor Jackson. Diretamente do presencial, ele vai sair, vem correndo para cá. E em seguida, cada uma das três lives vai receber as suas específicas. O pessoal da administração vai estar com as específicas da administração. O pessoal do professor vai receber as suas específicas, né, para o professor. E também o pessoal da Guarda Municipal. Nós vamos aí até umas cinco e meia, seis horas. Veja só, hein? Começamos nove e pouquinho, vamos até às seis horas da noite. Com muito conteúdo batendo o seu edital para a Guarda Municipal de Calcaia. Beleza? Então vamos ver aqui, o pessoal da Guarda está falando, né? Bom dia, as aulas ficarão disponíveis? Essas aulas que nós estamos aqui disponibilizando na maratona, elas vão ficar disponíveis, tá? Mas eu quero fazer um pedido para você, nós preparamos essa super maratona, vamos compartilhar, né? Vamos passar para o coleguinha, vamos passar para aquele seu colega, aquela sua colega que você quer ver também como servidor público, tá bom? A de professor tem perguntas? Vou pedir só para o pessoal me dar aqui as perguntinhas. Pronto, a Carlinha me disse aqui, querida, que tem uma dúvida aqui, no pessoal da... Poderia falar um pouco mais sobre o curso para áreas específicas da educação? Sim, podemos sim. É um curso, são uma série de cursos, né? Com as específicas. No momento, nós temos aí já o curso de conhecimentos básicos, comuns a todos os cargos, né? Ele, eu quero só me preparar, e aqui eu estou falando para o professor, também para o guarda, e também para quem é da gente administrativa. Eu quero só me preparar para os conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, já tem um vasto conhecimento, não preciso. Nós temos essa oferta de curso para você, beleza? Mas agora você é professor de história, você é professor de matemática, você é professor de letras, e se você que não está enquadrado em nenhuma dessas disciplinas, e também tem interesse, já deixa aqui no comentário. Eu quero, eu sou da Aretal, eu quero a minha oferta de específica, que a gente vai avaliar, beleza? Nós estamos preparando uma série de aulas, certo? Nós já temos boa parte dos cursos gravados, agora nós estamos atualizando com as partes específicas, uma série de aulas voltadas exclusivamente para essas áreas, tá bom? Vamos iniciar com história, matemática e letras. A de matemática já está em curso, nós já estamos com aulas gravadas, se você adquirir hoje, você já vai começar a estudar por essas aulas, tá bom? Os outros professores também vão ser contemplados, é um curso novíssimo que nós estamos preparando para você, mas já estamos aí com boa parte do conteúdo gravado, beleza? Também temos essas opções, como eu falei, professor Prêmio e professor Platinum, tá? Mais alguma dúvida? Minha produção, meus queridos aqui, meus meninos maravilhosos, Carlinha e Patrícia, que estão aqui hoje nos auxiliando. Chegou? Pronto, perfeito. Gente, vou soltar aqui a tela de aguarde para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho o professor Ítalo Trigueiro com vocês, habilhantando. Meu muito obrigado a vocês, qualquer coisa eu estou de volta, pode perturbar a gente aí no chat, as meninas aqui estão de plantão, e se você quer adquirir algum desses cursos também, bota aí no chat, entre em contato com a gente, as casas vão aparecer, escaneia o QR Code e vem com a gente, porque aqui no Tiradentes, você sabe, né? A gente sai na frente sempre. E mais uma vez, nós estamos saindo na frente de Tchopertano três super maratonas para o seu concurso de calcaia. Aí eu te pergunto, quem mais está fazendo isso por você? É só o Tiradentes, né? Carlinha, pode soltar a tela, já já, professor Ítalo Trigueiro. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online, você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras, policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes, policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras. Policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Fala meninada, tudo jóia, tudo certo, tudo beleza? Tio Trigueiro na área, vindo aqui nesse projeto bacaníssimo, pensando na sua aprovação. Aí em calcaia, é isso mesmo galera. E a gente vai estar aqui trabalhando com vocês um tema super interessante, um tema super bacana que envolve a parte de atualidades, convivência societária, conflitos árabes e israelenses. A gente está vivendo mais uma guerra. Até o ano de 2023, nós tínhamos quatro grandes guerras árabes e israelenses. Eu vou passear por elas. A partir do ano que vem, os livros didáticos já vão trabalhar com a quinta guerra árabe-israelense. Podem ter certeza disso. A partir de 2024, os livros já vão trazer a quinta guerra árabe-israelense. Nós não temos a menor dúvida disso. E hoje, pensando aqui na parte de atualidades, principalmente, a gente vai trabalhar com vocês as questões que envolvem uma região chamada de Oriente Médio. Tudo certo? Tudo beleza? Então aqui na tela, atualidades para vocês. Beleza? E a gente vai estar trabalhando com vocês conflitos árabes e israelenses. Perfeito? Conflitos árabes e israelenses. Sr. Trigueiro, primeira coisa. O que é esse tal desse Oriente Médio? Gente, Oriente Médio, essa expressão Oriente Médio, diga-se de passagem, ela é uma expressão muito europeizada. O que é que isso significa, Trigueiro? Isso significa que a região, pelos habitantes, por exemplo, ela não é vista como Oriente Médio. Ok? Os habitantes em si da área não se reconhecem como habitantes do Oriente Médio. Pelo contrário, eles se reconhecem de outra maneira. E pensar nessa hipótese aqui de Oriente Médio é ter uma visão extremamente europeizada da coisa. Por quê? Durante sobremaneira século XIX e o século XX, nós tivemos uma ocupação europeia na região, políticas imperialistas, em especial britânicas, e ocuparam parte dessa região. Então, a gente chama de Oriente Médio o que, na realidade, é uma porção da Ásia. Eu costumo sempre perguntar, uma porção da Ásia, da África e da Europa, de dias de passagem, tá? Eu costumo sempre perguntar, aonde está o Oriente Médio? E a resposta, às vezes, vem só direcionada à Ásia. Calma, não é assim. Ok? O Oriente Médio, para alguns, o Oriente Próximo, ele é, na realidade, o meio do caminho para o Oriente Longo. Seria o Extremo Oriente, Japão, China. Mas essa área é Oriente Médio para quem, professor? Para a Europa. Por isso, a expressão é europeizada. Para o Ocidente, ela é Oriente Médio. Se eu pegar, por exemplo, a China, para a China, isso não é nem Oriente, o que virá Médio. Então, a gente tem que ter muita ressalva quando for falar dessa área, tá? Primeira coisa, olha lá. Aqui você está vendo o tal do Oriente Médio no planeta, beleza? Esse Oriente Médio, que você está vendo aí no planeta, ele não é uma área estática. Pelo contrário, ele é uma área dinâmica, perfeito? Ele é uma área dinâmica. E por ser essa área dinâmica, ele sofre um processo de expansão. Você já vai entender parte dessa realidade, desse processo de expansão. Perceba que bem aqui nesse globo, eu fiz questão de destacar o Oriente Médio. E eu quero que você lembre que ele é uma encruzilhada. Vale-me, Jesus, Trigueiro. O que significa ser uma encruzilhada? É um ponto de encontro, só isso. É uma encruzilhada do Velho Mundo. Encruzilhada da África, da Ásia e da Europa. E nessa região, nós temos, por exemplo, uma Turquia, que tem um pé na Europa. Nós temos, por exemplo, um Egito aqui, que é a península do Sinai. Nós temos uma Ásia, com o Irã, com o Afeganistão, com o Mãe, Emey, enfim. E nós temos esse ponto de encontro. Então, o Oriente Médio é isso. É um ponto de encontro ao longo da história de vários grupos étnicos, de vários territórios. Perfeito? E ele está em expansão por quê? Sobremaneira. Uma área de grande atuação do povo árabe, principalmente, do mundo islâmico, se você assim preferir. É essa região que aqui está. Norte da África. Se você escutar a expressão MENA, em alguma prova, MENA, você vai estar falando sobre o tal do Middle East and North Africa. Middle East and North Africa. Ou seja, Oriente Médio e Norte da África. Beleza? Seria essa área de expansão do mundo islâmico em direção a países como a Tunísia, a Líbia, o Marrocos. A países que estão no norte da África. E são aqueles países que viveram, há mais ou menos uma década atrás, um pouquinho mais, um negócio chamado Primavera Árabe. Aquele levante popular que derrubou, que destituiu vários governos, né? Tunísia, Líbia, Egito, chegou até a Síria, gerando a Guerra Civil Síria. Então a gente tem que lembrar desses detalhes. Beleza? E esse Oriente Médio, em especial o mundo islâmico, ele se expande também para uma parte, que é o sudeste da Ásia. Quais são os países com maior volume de população islâmica? Países com maior volume de população islâmica no mundo não estão no Oriente Médio, por incrível que pareça. Estão não, Trigueira. Não estão no Oriente Médio. Onde é que eles estão, professor? Países com maior volume de população islâmica no mundo estão aqui, ó. Nessa porção aqui que eu estou marcando, ó. Sudeste da Ásia, ok? Sul-sudeste da Ásia. Ou seja, Índia, Paquistão, Bangladesh. Esse é um país que tem volumes enormes, enormes, gente, de populações islâmicas, perfeito? Então essa área, né, é uma área importante já do ponto de vista da geografia dela. Do ponto de vista geográfico, ela é super importante, porque ela é um ponto de encontro dos três grandes continentes do Velho Mundo. Beleza? Então, tem que lembrar disso. É onde nós temos um deserto, certo? Nós temos uma área desértica. Então as questões que envolvem a água são muito importantes. Conflitos hídricos na região do Oriente Médio sempre foram uma realidade. Tá bom? Tem que lembrar disso. Eu tenho ali o petróleo como sendo um pano de fundo muito interessante. Petróleo é um pano de fundo porque, olha aqui, bem aqui, deixa eu apagar tudo. Bem aqui, ó, essa porcelzinha é o tal do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. E por mais que o petróleo venha perdendo importância, ele ainda é muito importante. Ok? E nessa região, eu tenho 55%, o nome é isso, o volume é esse, 55% das maiores reservas de petróleo do mundo. 55% do petróleo do mundo está aí. Ok? Então, gera uma certa tensão. Um dos lugares mais tensos no Oriente Médio é isso aqui, ó. É essa entradinha aqui, ó. É essa entradinha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui. Certo? Aqui nós temos o chamado Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz. Uma das áreas mais tensas que nós temos no Oriente Médio, que é justamente a entrada do Golfo Pérsico. Ok? E é controlada por dois países que são, né, para o Ocidente, diametralmente opostos. Os Emirados Árabes Unidos, né, que eu costumo dizer sempre, hoje é o país árabe mais ocidental que nós temos, né, basta falar de Dubai, né, para que você entenda do que nós estamos falando. E do outro lado eu tenho o Irã, que é um dos países mais fechados do mundo, né, o Irã que inclusive é acusado constantemente de ser o grande financiador do Hamas, desse grupo, que a gente vai já já falar e que deu início a esse quinto conflito árabe-israelense. Perfeito? Então, o Oriente Médio, pela localização, por ser um deserto, questão hídrica, por ter petróleo, tá, já é uma área muito tensa. Mas, além disso, nós temos uma questão étnica e uma questão religiosa que a gente tem que abordar. Por quê? Porque estão diretamente ligadas a esse atual conflito. Etnicamente falando, não sei se você entende o que seria uma etnia, beleza. Etnicamente falando, o Oriente Médio é o berço de muitas, né, civilizações. É por onde passaram muitas civilizações. Perfeito? Então, eu tenho parte aí, né, de grandes grupos que passearam pela história do planeta. Como, por exemplo, você está vendo aí, ó, os sumérios, ok? Você está vendo aí os egípcios, os assírios, os persas, os greco-romanos, perfeito? Foram vários grupos étnicos que por aí passaram. Os árabes, perfeito? Nós podemos destacar aí que nós temos também os judeus, beleza? Nós podemos falar ainda nesse movimento, nessa perspectiva, que nós temos aí os turcos, os curdos, ok? E vários e vários grupos étnicos apareceram nessa região, beleza? Então, tem que lembrar disso, tá? E eu acho fundamental, é importantíssimo entender parte dessa condição, dessa realidade. Como eu te disse, eu não sei se você entende o que é uma etnia. Mas, por exemplo, nós, brasileiros, somos etnicamente o quê, Trigueiro? O sentimento étnico no Brasil é muito fraco, tá? Muito fraco. Nós temos um sentimento de nacionalidade muito maior. Então, nós somos muito mais brasileiros do que o que nós somos, de fato, etnicamente. E somos latinos, ok? A ideia de etnia, ela é a ideia que existe um grupo culturalmente homogêneo, do grego etnos, ok? Ou seja, povo que tem o mesmo etos, ou seja, povo que tem o mesmo hábito, mesmo costume, língua, origem, religião. Isso é uma condição étnica. Cuidado pra não confundir etnia com raça, né? Raça só tem um, beleza? Somos humanos. A ideia étnica, ela é uma ideia cultural. Então, nós temos a ideia étnica. E essa região do Oriente Médio, ela foi um caldeirão étnico. Ela é um caldeirão étnico. Porque tem vários grupos, beleza? Entre esses grupos, os judeus e os árabes. Por quê? Os judeus e árabes sempre foram inimigos? Não. Ó, aqui você tá vendo, né? Uma imagem de um quadro, de um judeu e de um árabe, jogando ali um, sei lá, uma dama, um xadrez, um gamão, né? E de maneira muito harmoniosa. De maneira muito parcimoniosa. Tá? Então, nem sempre foram inimigos. Mas a gente pode dizer que existe ali um momento X pra esses conflitos passarem a acontecer. Certo? Eu, particularmente, não gosto de dizer que tem uma data específica pro conflito começar. Mas se eu pego ali o final do século XIX, né? Começo do século XX, muitos conflitos apareceram. Esse atual conflito... Nós já temos mais de 5 mil mortes. E o número, infelizmente, gente, vai aumentar muito. Tá? Mais de 400 mil feridos. Né? E a primeira coisa que eu digo sempre é que a gente tem que se solidarizar tanto com judeus como com árabes. Né? Como com palestinos. Que morreram e que tiveram a sua rota de vida alterada completamente. Não existe aqui uma posição de defesa de nenhum grupo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Tá? Então, mais de 100 anos de conflitos. São muito mais de 100 anos de conflitos. Beleza? Mas a resolução não é fácil. Não é fácil de forma alguma. Pelo contrário. Mas como a gente colocou, nem sempre foram inimigos. Tudo bem? Há quem afirme que a ampliação dos conflitos, e até então eu concordo com isso, que a potencialização dos conflitos, e até então eu concordo particularmente com isso, tenha se dado a partir do estabelecimento do movimento sionista, 1867, onde judeus, né, de uma linha mais ortodoxa, entre eles, né, o famoso Theodor Rez, que escreve The Agenda Step, né, o Lar Judai, querendo criar a ideia de Eretz Israel, né, ou seja, a Terra Prometida, final do século XIX, depois da realização do primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, em 1897, os conflitos se potencializaram porque houve uma espécie de incentivo à ocupação do território, né, na qual habitavam inúmeros povos, sobremaneira o povo palestino, beleza? E que, com o passado tempo, a região foi alvo de muita influência europeia, né, em 1917, a declaração do primeiro-ministro britânico Arthur James Balpor, o famoso declaração Balpor, né, dizendo que dava apoio, que Vossa Majestade dava apoio à criação, estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judaico, aquela coisa toda. E, mais à frente, a Segunda Guerra Mundial gerou um sentimento de solidariedade muito grande para com os judeus, né, todo o ocorrido ali no episódio, que é o episódio incontestavelmente, que é o mais trágico do século XX, né, incontestavelmente, que é o Holocausto Day. E o mundo inteiro cria, estabelece, a partir dos horrores da Segunda Guerra, o sentimento de solidariedade para com o povo judeu, né, São seis milhões de mortos, além da barbárie, né, que não foi pouca, certo? Pelo contrário, né, que é absurda. Seis milhões de mortos. E eu lembro, né, de um discurso proferido em 1933, tá, que é muito interessante e que pode nos trazer, né, uma ideia ampla do que foi esse Holocausto, tá? Esse discurso foi proferido em 1933, em março de 1933, eu vou ler um trechinho dele para vocês. A brutalidade inspira respeito. As massas têm necessidade de quem lhes inculta temor, que as converta numa mole, temorosa e submissa. Não quer que os campos de concentração, não quer que os campos de concentração se transformem em pensões familiares. O terror é o mais eficaz dos instrumentos políticos. Os descendentes e os insubmissos, quando souberem o que os espera nos campos de concentração, pensarão duas vezes antes de nos desafiarem. Agrediremos os nossos adversários com uma feroz brutalidade, não hesitando em vergá-los ao interesse da nação. Esse texto é de Adolf Hitler, em 1933, quando ele estava inaugurando dois campos de concentração, Oranenbruch e Dachau, ok? E então nós vimos ali o sentimento antissemita, muito forte, né, crescendo violentamente. E de lá pra cá, a gente tem que entender, né, que houve uma solidariedade maior com o povo judeu a partir ali do final da Segunda Guerra Mundial. E dessa solidariedade, né, nasce a ideia, a tentativa de se estabelecer um lar judaico na Palestina. Não apenas um lar judaico na Palestina, não apenas um lar judaico, ok? Mas também o estabelecimento, por exemplo, né, de um lar para o povo palestino. Existiram algumas propostas, certo? Tem um livro aqui do Nelson Bassik-Holik, né, que fala do Oriente Médio, onde ele mostra pra gente, inclusive, duas propostas. das estabelecimentos de um lar judaico. Uma proposta chamada Plano de Partilha da Comissão Pio, de 1938, beleza? Esse plano de partilha da Comissão Pio, também, óbvio, né, não foi pra frente, vamos assim colocar, beleza? Não vingou, se a gente puder dizer assim. E tem um plano de partilha da Organização das Nações Unidas, desde 1947. E esse é um plano que vingou. Conflitos se potencializaram a partir dali? Sem dúvida nenhuma. Conflitos foram mais intensos. Ou seja, vou tentar resumir a história metaforicamente, tá? Existe uma área no mundo qualquer e um povo qualquer morava nessa área. Certo? É... E um outro povo vai chegar e vai dizer assim, olha, com licença, dois mil anos atrás, eu morava aqui, eu fui expulso por um tal de Império Romano, que perseguiu os judeus. Lembram? Cristo, Maria, José, Cristo era judeu. Ok? E eu tô saindo, tô indo embora. Beleza? Fui embora dois mil anos atrás. Não, eu tô voltando. E eu quero a minha terra de volta. Porque isso aqui é hereto de Israel, é minha terra prometida. Só durante esses dois mil anos, havia povos em maior volume por lá. E a galera disse, como assim há dois mil anos a terra era tua e agora tu quer voltar? Não existe esse negócio de tu quer voltar. Eu habitei esse espaço por dois mil anos. Então, cadê o meu uso capião da fé? Só que, é claro que naquele momento, o sentimento de solidariedade, eu não gosto de usar a expressão pena, mas é também, era muito forte para com os judeus. E criou-se, ali, via resolução da Organização das Nações Unidas, um território, um plano de partilha. E esse plano de partilha foi pra frente. O plano de partilha, vou colocar aqui pra vocês, o plano de partilha de 1947, dava, né, esse plano de partilha é administrado pela Organização das Nações Unidas, beleza? E esse plano de partilha, ele dava 51% do território para Israel, e 41%, né, desculpa, 49% do território para os palestinos. Os palestinos, óbvio, ficaram putos da vida, não aceitaram, né? Inclusive, entre os próprios judeus, não, não houve um acordo, tá? Não houve um consenso. A linha mais ortodoxa, judaica, ela queria 100% do território pra ela. Então, não queria. E havia até mesmo grupos judeus que não precisariam criar o território de Israel ali. Existia um grupo de judeus, por exemplo, menos ortodoxos, que queria criar um hereto de Israel aqui na Argentina, inclusive, vizinho ao Brasil. Ok? Se tivesse comprado na Argentina, porra, ia ser até melhor pro Brasil, né, porque a gente ia ser vizinho de Israel ali, de certa forma. Tá? Então, o resultado. A partilha foi feita pela ONU. E eu costumo dizer sempre que a partilha que foi feita pela ONU, ela foi feita à revelia, tanto do povo judaico, quanto à revelia do povo palestino. Isso pra mim é muito claro. Beleza? A partir do momento que a partilha é feita, os britânicos abandonam a região, Israel se declara independente. E a partir do momento que Israel se declara independente, eu tô falando de 75 anos atrás, tá? Os conflitos se intensificam. A proposta de criação de um Estado palestino, da terra dos filisteus, né, filistina, né, apesar de não ter uma origem tão declarada, seria importante, né, não se consolida. E o estabelecimento do Estado de Israel, terra prometida, né, ao primeiro, patriarca, que é Moisés, perdão, desculpa, que é Abraão, perdão, que é Abraão, tá, também não se concretiza. Beleza? Também não se concretiza. Na região em si hoje, vivem aproximadamente 15 milhões de pessoas. São, na minha memória, 9 milhões de judeus, tá, e 6 milhões de árabes. E nessa região, nós tivemos o início, a partir do estabelecimento do Estado de Israel, dos chamados conflitos árabes-israelenses. Quantos conflitos árabes-israelenses nós tivemos, Trigueiro? Vamos lá. Primeiro conflito árabe-israelense, 1948, tendido até 49, chamada de Guerra de Independência. O que é que aconteceu? O Estado de Israel vira Estado, os países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e o povo palestino decidem atacar o recém-criado Estado de Israel. Com o objetivo de quê? De impedir a formação do Estado e para expulsar os judeus da Palestina. Deu certo, professor? Deu não. Tá? O exército israelense, né, e muita gente diz, não se sabe como, venceu países que na época eram potências, gente. Estou falando do Egito. A própria Jordânia era um país importante. Certo? Venceram a guerra. Certo? Israel vence a guerra e parte, né, do território palestino. Vai ser ocupado mais ainda por Israel. Então, nós vamos ocupar um pouquinho mais. Beleza? O Egito ocupa a Faixa de Gaza, essa área que está em disputa hoje. a Jordânia ocupa a Cisjordânia, essa área aqui que eu estou marcando para você no mapa. Jerusalém vira, né, ocidental e oriental, é uma cidade internacional, e os palestinos ficam sem o seu Estado e sem parte do seu território. Ou seja, deu ruim. Quando é tempo que deu ruim, criou-se um sentimento de revolta que vai aparecer mais à frente. Quando? Na Segunda Guerra Árabe e Israelense. Que guerra é essa? chamada Guerra de Suez em 1956. Quando Egito, Síria e Jordânia preparam um ataque a Israel, eles decidem fechar, nacionalizar o Canal de Suez, que é essa área aqui. O Canal de Suez é aqui, onde termina o Canal de Suez, Portside. O Canal de Suez é essa área que entra aqui pelo Mar Vermelho e vem até aqui. Quando eu fecho o Canal de Suez, eu impeço, por exemplo, a entrada aqui nesse Golfo. que liga a Israel. Que dá a entrada para a Israel. Então, quando eu fechei o Canal de Suez, eu queria o quê? Supocar Israel. Israel, olha, isso, opa, beleza? Israel antecipa alguns ataques. Ali nasce um movimento chamado Pan-Arabe. Israel, mais uma vez, na realidade, eu costumo dizer que desse segundo conflito não houve um grande vencedor. Mas Israel sai vivo do conflito. E a Palestina continua sem existir. Beleza? Uma terceira guerra árabe-jaelense acontece no ano de 1967. Essa é chamada de Guerra dos Seis Dias. O que acontece? Israel, devido a crescentes transições ligadas a um grupo chamado Al-Fatah, apoiado pela Síria, e decide atacar a área de maneira preventiva. Ataca o Egito, a Síria e a Jordânia. Certo? E aí Israel tomou a porra toda. Conseguiu a faixa de Gaza, a península de Sinai, a Cisjordânia, a Colina de Golã e Jerusalém. Ampliou os assentamentos judaicos tanto em faixa, na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Nós temos uma ampliação do movimento sionista, que é um movimento pró-judaico. Lembrar, movimento sionista, movimento antissemita. Duas coisas diferentes. Movimento sionista, pró-judeu. Movimento antissemita, anti-judeu. Beleza? Israel tomou a porra toda. E até 1973, Israel nunca tinha sido tão ameaçado. Em 1973, nós temos a Quarta Guerra Árabe-Israelense, chamada de Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão, para o povo judaico. e chamada de Guerra de Novembro, pelos árabes. Ok? Apesar dela ter acontecido em outubro. Egito e Israel promovem um ataque, esse ataque é o ataque mais perfeito que a gente tinha visto até hoje, contra Israel. O Yom Kippur, ele é como se fosse o Natal, tá? Dos cristãos. Então, no Natal, a gente está ali em casa, tomando berinade, comendo um peru da sadia, né? salpicando aquela tia, falando mal de um tio, aquele negócio todo, família brasileira, tradicional, né? E a gente está ali, fingindo que todo mundo é feliz, trocando presentes. E, moçada, o Yom Kippur é isso, é o Natal para o povo judeu. E está todo mundo em casa, de bobeira, comemorando, aquela coisa toda, quando o Egito e a Síria lançam um ataque a Israel, e nesse momento a Israel sofreu graves baixas, né? O porto de Eliat ao sul foi tomado, o porto de Haifa ao norte quase foi tomado, né? Quase, quase, Israel perde essa guerra. Mas, por algumas ações estratégicas, e acredita-se, inclusive, que havia infiltrados, né? Da inteligência israelense, que é fortíssima, e que falhou agora, né? Nos exércitos de ataque árabe, Israel conseguiu controlar depois de algum tempo a situação, mas passou muito perto. E o Yom Kippur, ele ficou marcado como a principal guerra até então para o povo árabe, desculpa, para o povo israelense, porque o risco foi muito grande. Daí pra frente, Israel nunca mais teria sido atacado. O ataque do Yom Kippur aconteceu no dia 6 de outubro de 1973. 50 anos depois, e um dia, um novo ataque acontece. E é isso que você viu aí acontecer. Um grupo terrorista, e eu não tenho outra palavra para colocá-lo, um grupo terrorista, que é o Estado, né? Perdão. Que é o governo da faixa de Gaza, certo? Chamado Hamas, ok? Promoveu um ataque de proporções jamais vistas a Israel. Conseguiu entrar em Israel mais de 1.500 foguetes lançados, muitos atingiram o Estado, entraram por terra, entraram por mar, entraram pelo ar, vocês viram a imagem dos paraquedistas descendo para frente, aquele negócio todo. E a gente viu ali uma barbárie, não tem outra palavra para que, é a barbárie, né? É o extremismo, o fundamentalismo religioso. A busca pelas 72 virgens do paraíso. é a jihad islâmica, é a guerra santa. E aquilo é uma barbárie. A gente não tem a menor dúvida disso. Não existe defesa para o Hamas. É um grupo terrorista. Perfeito? É um grupo terrorista. Mais de mil mortos, né? Que é um número absurdo, para um Estado que se defende tanto. Israel é um Estado de grande defesa. E falhou. A inteligência israelense falhou. A realidade é essa. A alegação do Hamas, qual é, Tregueiro? Motivos. É que uma mesquita em Jerusalém, que é sagrada para o povo judaico, o espaço, e a mesquita, sim, é sagrada para o povo árabe, a mesquita de Al-Aqsa, certo? que fica no Monte do Templo. Para você entender o Monte do Templo, o Monte do Templo, ele é o lugar onde, né, para o Islã, Maomé foi levado ao céu e para os judeus é onde foi dado a Moisés, né, os mandamentos de Deus, e ali estaria a Arca da Aliança. Então, ele é um lugar ultra-sagrado para esses dois povos. e lá é construída a mesquita de Al-Aqsa, que se você olhar em Jerusalém, é uma mesquita muito bonita, muito simbólica, que tem um teto todo coberto, né, de um folheado a ouro, uma coisa parecida assim, chama muita atenção na paisagem de Israel. E um acordo feito em 1967 impede que não-muçulmanos rezem lá. A parte de baixo desse monte do templo, né, que é a montanha, é onde está o Muro das Lamentações, onde os judeus vão e rezam, muitas vezes. E, ultimamente, grupos de extrema ortodoxia judaica têm frequentado a mesquita de Al-Aqsa, o que para os árabes é uma afronta. E esse território que é proibido por ser sagrado demais, inclusive os próprios rabinos judaicos dizem isso, tá, que é sagrado demais para o povo judeu, tem sido na visão dos árabes maculada por esse movimento. Inclusive, é capitaneado por uma figura importante do governo atual de Israel, né, que é o Itamar Ben-Gir, certo, que se não me falha a memória, é um dos ministros do Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro da Helene, que é de um partido de extrema ortodoxia chamado Otzma Yehuditi, Otzma Yehuditi. E os árabes dizem, olha, os ortodoxos estão frequentando demais a mesquita de Al-Aqsa, isso é perturbação a lá, Maomé, essa é a desculpa, gente, por certo, que eu posso dizer que não há desculpa, certo, mas essa é a alegação. Além dessa alegação, eu tenho outra alegação, aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, com apoio americano. Os americanos estão vivendo um momento tenso na sua história, e eles estão vendo uma China com muita influência no Oriente Médio. Então, eles estão atropelando os processos. Esse atropelo do Biden, essa tentativa desesperada, não sei se pela eleição, mas também por esse medo de perder espaço geopolítico para a China, tem atropelado o processo. Então, esse atropelo é um problema. Nós temos ainda uma questão importante, que é os conflitos internos que estão acontecendo dentro de Israel. Benjamin Netanyahu está tentando ampliar os poderes dele, diminuir o poder executivo, diminuir o poder judiciário e aumentar o poder dele, Netanyahu. e o povo de Israel não aceita. Porque Israel é a maior democracia do Oriente Médio do país. Aliás, é o único Estado democrático, de fato, do Oriente Médio. Israel é onde nós temos a permissão do casamento gay. Israel é onde nós temos o aborto liberado. é onde nós temos a liberação do uso de maconha, inclusive. Israel é um Estado democrático, permite tudo isso. Israel permite tudo isso. Então, é democracia. E o povo de Israel não aceita a autocracia do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E havia um esgastamento do território, do tecido social ali. E esse esgastamento do tecido social provoca vários levantes, várias revoltas contra o governo. a gente está tendo há oito meses passeatas, conflitos em Israel contra o Benjamin Netanyahu. Esse esgastamento do tecido social israelense, ele pode promover uma fragilidade maior do governo. E o governo do senhor Benjamin Netanyahu, ele provavelmente, no médio e curto prazo, ele vai ser o responsável pelas mortes que aconteceram no Estado de Israel ultimamente. o que a gente tem sempre a dizer é que essa solução, gente, ela não é simples, tá? Não é fácil, não é trivial resolver a questão árabe-israelense. Mas é incontestável que essa solução, ela passe pelo estabelecimento também de a criação de um Estado palestino na região. Como? Eu, particularmente, não tenho essas ferramentas. Se eu tivesse, eu estaria fornecendo. mas não vai haver paz no Oriente Médio. Ou não vai haver um momento de maior tranquilidade no Oriente Médio enquanto não existir um Estado palestino estabelecido. O que nós vamos ver ainda daqui pra frente são muito mais mortes e isso é uma realidade. Os ataques à Gaza são terrivelmente violentos. Agrediremos os nossos adversários com a feroz brutalidade não hesitando vergá-los ao interesse da nação. Foi uma frase usada por Adolf Hitler mas também são frases usadas bem parecidas usadas por Benjamin Netanyahu. Beleza? Sobre o ataque ou sobre os ataques sobre a destruição do Hamas. A destruição do Hamas passa e aí infelizmente é uma realidade por uma destruição do povo palestino. a gente viu o Benjamin Netanyahu agora em uma declaração dizendo exatamente isso. Certo? Exatamente isso. A guerra contra o Hamas estava apenas começando. Estamos atacando os nossos inimigos com uma força sem precedentes. Agrediremos os nossos adversários com uma feroz brutalidade. não hesitando em vergá-los ao interesse da nação. Isso é o que disse Hitler em 1933. Isso é o que está dizendo Benjamin Netanyahu agora em 2023. A história se repete por muitas vezes. Parte dessa realidade é importante ser levada para vocês. Beleza? Tranquilidade galerinha. Encerro aqui a minha participação. Continuem na live arrocha o nó vamos para cima e é isso aí. Beleza? Show de bola? Valeu moçada. Tudo de bom. Forte abraço. Ei você. Seja bem-vindo ao canal do Tira Dentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tira Dentes Online você tem acesso aulas aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você. Seja bem-vindo ao canal do Tira Dentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação. Olá doutores e doutoras estamos aqui para fazer essa live para você que vai fazer o concurso de calcaia você que vai fazer o concurso para professor para guarda ou para agente administrativo sou professor Jackson Bizea trabalho com concurso público há mais de 30 anos e aqui no Colégio Tira Dentes há mais de 25 anos então nós estamos aqui com vocês há muito tempo e todos os alunos que estão estampados nas paredes do Colégio Tira Dentes como aprovados foram meus alunos e espero que você que esteja nos assistindo agora também seja mais um dos alunos aprovados. Esse concurso que é um concurso bom porque deu um prazo esticado você tem prazo para estudar até janeiro até o final de janeiro é um prazo longo que permite que você possa realmente estudar com calma e fazer uma boa prova e conquistar a sua aprovação e fique atento fique ligado a esta live porque nós temos surpresas eu tenho surpresa para você que quer fechar as 16 questões de português professor porque que o senhor fala em 16 questões de português porque se você pegar a banca Cetred UFC você vai ver que normalmente o Cetred trabalha com 16 questões para cima e se você tem 40 questões como básica você vai ter com certeza uma prova com mais de 16 questões ou 16 questões de língua portuguesa outra coisa interessante é que a maioria das questões será gramática pura então você tem que estudar mais gramática e nós estamos aqui para orientá-los embora a maioria das questões do Cetred sejam de gramática da norma culta não vai faltar a interpretação de textos e olha pessoal o grande problema dos alunos nas questões de interpretação de texto é a falta de leitura se você não ler bem você não interpreta bem o texto então a falta de leitura é um dos fatores fundamentais para que o aluno não faça uma boa interpretação de texto por isso que eu começo a nossa live de hoje mostrando o passo a passo da leitura quais os passos que você vai dar para fazer uma boa leitura então observe são os seguintes passos eu costumo dizer passo a passo da leitura passo a passo da leitura esta live ao vivo que nós estamos fazendo são exatamente 11 horas e 19 minutos aqui nesse sábado ensolarado na capital Alencarina e nós com vocês vamos dar um passo a mais para a aprovação dos senhores quando eu digo a aprovação dos senhores também é a nossa aprovação porque quando o aluno passa o professor passa junto o primeiro passo que você vai dar por falar de passo é analisar o título do texto então você vai analisar o título do texto só existem senhores duas possibilidades para o autor colocar título no texto a primeira o autor tem uma ideia o título resolve escrever sobre essa ideia a segunda o autor escreve aleatoriamente sobre um determinado assunto quando ele termina de escrever ele coloca o título depois de analisar o título o segundo passo é que você vai fazer a leitura do texto por períodos fazer a leitura fazer a leitura do texto por períodos eu faço a leitura do texto por períodos porque o autor escreve o texto por períodos então você tem que escrever o texto tem que ler o texto conforme ele for escrito é bom sempre lembrar que o período inicia com letra maiúscula e é finalizado com ponto final ponto exclamação ponto interrogação ou reticências o período inicia com letra maiúscula e é finalizado com ponto final ponto exclamação ponto interrogação ou com reticências três você vai identificar os elementos endofóricos do texto esses elementos endofóricos eles se dividem em anafóricos ou catafóricos então os elementos endofóricos do texto se dividem em anafóricos ou catafóricos anafóricos referem-se ao que foi escrito catafóricos referem-se ao que será escrito então é importante identificar os elementos endofóricos do texto o quarto passo que você vai dar é buscar o pensamento do autor doutores e doutoras não adianta você ir atrás do seu pensamento não adianta você ir atrás da sua opinião você tem que encontrar o que o autor quis dizer você tem que encontrar o pensamento do autor isso é importante olha meus amigos feita a leitura desse jeito vamos para o texto começa com a análise do título do texto trabalho de detetive ora se é um trabalho de detetive é um trabalho de pesquisa então você vai ter que buscar o que o detetive faz ele investiga então você vai investigar é um trabalho de investigação ou seja você vai pesquisar você vai verificar será que o autor está falando de alguma investigação será que o autor está fazendo uma analogia entre a investigação ou não é isso que você vai observar mas não se esqueça de que você tem de fazer a leitura do texto por períodos então vamos fazer um dos maiores físicos do século XX Albert Einstein comparou o trabalho de um cientista comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive em quase todo romance policial chega um momento em que o investigador já coletou todos os fatos de que necessita para solucionar pelo menos uma das etapas do seu problema esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes inteiramente sem relação entre si contudo o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações no momento e que somente o raciocínio o levará a correlacionar aos fatos coletados então ele o detetive toca o seu violino e descansa na sua poltrona deliciando-se com seu cachimbo quando de repente lhe detetive ocorre a solução e não somente tem a explicação para os indícios que dispunha mas também sabe que os outros acontecimentos devem ter ocorrido sabendo agora exatamente onde buscar o que deseja poderá se quiser coletar mais dados para a confirmação de sua teoria o cientista a partir de agora ele vai falar do cientista até então ele estava falando do detetive a partir de agora ele vai falar do cientista o cientista lendo o livro da natureza se nos permitem repetir esse lugar comum deve obter a solução por si porque ele esse ele é o cientista não pode como fazem os leitores impacientes de outras histórias e logo para o final do livro em nosso caso o leitor é também o investigador procurando explicar pelo menos em parte as relações entre os acontecimentos em sua forma mais completa para obter uma solução mesmo parcial o cientista tem de coletar os fatos desordenados disponíveis e por meio do seu pensamento criador torná-los os fatos coerentes e inteligíveis na hora de você responder as questões de interpretação do texto você tem que observar duas coisas a primeira então na resolução das questões na resolução das questões dois fatos são importantes o primeiro o primeiro fato é que você vai observar o comando da questão senhores e senhoras você já deve estar se preparando e vai até janeiro então é um longo período de preparação não jogue isso fora não jogue isso fora leia duas vezes o enunciado de cada questão o C3G a UFC ela costuma enganar os alunos no enunciado então faça a leitura do enunciado pelo menos duas vezes depois entenda que só está correto se estiver escrito no texto só está correto se estiver escrito no texto se não estiver escrito no texto não está correto beleza por falar em escrito no texto doutores e doutoras se você tem dificuldade em língua portuguesa e mais ainda se você quer fechar a prova de português do C3G anote o que eu vou dizer agora no dia preste atenção ao que eu vou dizer agora deixa eu olhar aqui no calendário no dia vinte e oito deixa eu ver se é vinte e oito mesmo no dia sim vinte e oito no dia vinte e oito a partir do dia vinte e oito do onze de dois mil e vinte e três até o dia dezesseis dezesseis não até o dia dezoito do um de dois mil e vinte e quatro às terças e às quintas toda terça e toda quinta portanto duas vezes por semana nós vamos fazer o português do zero em exercício para o C3G português do zero em exercício para o C3G toda terça e toda quinta horários manhã tarde tarde e noite sabe o que é interessante disso aqui pessoal é o seguinte se você está matriculado para a turma da manhã você pode vir terça de manhã e quinta de manhã mas se não deu para vir na quinta de manhã pode vir terça de manhã e quinta tarde mas se não deu para vir na quinta tarde pode vir terça de manhã e quinta noite mas vamos supor que naquela semana não dá para você vir de manhã então você pode vir terça tarde e quinta tarde mas vamos supor que você tem muita dificuldade em língua portuguesa então você pode vir terça manhã tarde e noite e quinta manhã tarde e noite então esse português em resolução de questões do C3G da UFC esse curso são 16 encontros 16 encontros começando no dia 28 de novembro terminando no dia 18 de janeiro de 2024 toda terça e toda quinta você pode escolher o seu horário manhã tarde e noite na terça manhã tarde e noite na quinta ou se preferir pode vir terça manhã tarde e noite e quinta manhã tarde e noite então aguarde porque nós nem íamos fazer preencher esse tempo até janeiro o próximo português do zero só sairia em janeiro porque está terminando um exatamente agora em novembro mas nós vamos fazer esse curso especialmente para você que quer conquistar que quer fechar a prova de português toda terça e toda quinta manhã tarde e noite português do zero em exercício e você para o CETRED específico CETRED UFC você que está nos assistindo agora que vai chegar na recepção vai procurar o coordenador Gleitson e vai dizer o professor falou essa é a senha o professor falou para você que está nos assistindo especialmente você vai pagar só 300 reais por esse curso o curso custa 400 e alguma coisa 490 nem sei quanto mas você vai pagar só 300 reais se disser a senha para o Gleitson o professor falou toda terça toda quinta você pode assistir a seis aulas por semana de língua portuguesa de resolução de questões do CETRED seis aulas por semana você pode assistir manhã tarde e noite agora entenda são vagas limitadas então corra que a partir de segunda feira já estarão sendo feitas as matrículas para esse curso todo especial beleza? bom vamos para a resolução das questões depois de feita a leitura do texto nós podemos resolver as questões a primeira questão diz o seguinte qual a finalidade do texto é divulgar o trabalho de Einstein? não né pessoal de jeito nenhum é explicar o trabalho dos detetives até aqui olha sem fazer comparações não né pessoal ele até explica o trabalho do detetive mas na verdade ele quer explicar o trabalho do cientista mas a partir daí ele faz a comparação com o trabalho do detetive então vejam que você tem que ler o enunciado todo não pode se precipitar na letra B ele diz explicar o trabalho dos detetives sem fazer comparação não falar sobre romances policiais o texto nem fala em romances policiais profundamente errado também explicar o trabalho do cientista comparando esse O se referindo ao trabalho do cientista ao trabalho do detetive verdadeiro letra D de dado olha como foi importante fazer a leitura do texto por períodos quando você faz a leitura do texto por períodos você tem mais clareza quando você identifica os elementos anafóricos e catafóricos do texto você observa o texto com mais clareza letra E estabelecer uma relação entre os leitores e romances policiais não então você pode marcar a letra D de Deus segunda segundo texto há uma parte criadora em cada trabalho científico que começa quando o investigador faz a coerência entre os fatos desconexos pesquisa pesquisa dados pesquisa dados para a sua teoria busca a origem do problema coleta todos os fatos ou descansa em sua poltrona e delicia-se com seu cachimbo olha pessoal se você voltar ao texto você tem o seguinte esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes inteiramente sem relação entre si contudo o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações então chega o momento em que o investigador já coletou todos os fatos de que necessita para solucionar pelo menos uma das etapas do seu problema então você diz faz a coerência entre os fatos desconexos a parte criadora em cada trabalho científico começa aí quando ele coleta os fatos desconexos tá certo? letra A de avião próxima o pronome destacado não se refere ao investigador olha doutores o investigador é o detetive tem de ter cuidado para não confundir aí no caso o detetive com o cientista então você precisa ter cuidado para não confundir as duas coisas então vamos lá então ele toca o violino quem toca ele quer não olha como é importante você ler pelo menos duas vezes o enunciado da questão o pronome destacado não se refere ao detetive não se refere ao detetive quando você diz ele toca o seu violino ele é o que está destacado está se referindo a tocar o violino ao detetive descansa na sua poltrona sua seu ou sua correspondendo a dele ou dela e seus e suas correspondendo a deles ou delas fazendo alusão ao anafórico fazendo alusão ao que foi dito anteriormente então descansa na poltrona dele dele quem do detetive então nem é a letra A nem é a letra B porque ambas se referem ao detetive quando de repente lhe ocorre a solução esse lhe está se referindo também ao detetive agora na letra D vejam o cientista além do livro da natureza se nos permite repetir esse lugar comum deve obter a solução a solução por si porque ele ele quem eu até deixei destacado no texto ele quem o cientista então esse ele não está se referindo ao detetive ao investigador esse ele se refere ao cientista e como ele se refere ao cientista você marca a letra D viram como é importante que você faça uma leitura com calma como é importante que você faça uma leitura detalhada e principalmente como é importante que você valorize o enunciado da questão quanto mais leia duas vezes pelo menos duas vezes o enunciado da questão muita gente erra um tipo de questão como esse porque não vê o não aí como a letra A está se referindo ao detetive investigador ele vê só referindo investigador letra A ele nem olha as outras por isso que você tem que ler pelo menos duas vezes o enunciado da questão na letra E coletar mais dados para confirmação de sua teoria a teoria do investigador a teoria dele terceira questão letra D vamos para a quarta sobre o texto é incorreto incorreto afirmar que o investigador soluciona problemas por etapas certo em cada etapa é preciso racionar para obter soluções certo também os cientistas por meio de seu pensamento criador torna os fatos coerentes o leitor é também investigador está no texto o investigador toca olha só o cientista por meio de seu pensamento criador torna os fatos coerentes vamos aqui ao texto vejam o cientista lendo o livro da natureza se nos permite esse lugar comum deve obter deve obter soluções por si porque eles não podem ele não pode fazer como os leitores então ele torna assim quando ele diz explica então está certo na letra então está correto na letra E o investigador toca seu violino para solucionar o problema errado e por que está errado vamos voltar para que você perceba ele diz assim olha só esses fatos esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes inteiramente sem relação entre si contudo o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações no momento e que somente o raciocínio o levará a correlacionar os fatos coletados então depois que ele soluciona só após solucionar ele toca o seu violino ou descansa na sua poltrona deliciando-se com o seu cachimbo só então quando de repente lhe ocorre a solução mas ele não não usa o cachimbo para solucionar ele não senta não toca o violino para solucionar não ele toca o violino para ter paz para dar uma relaxada então não é para solucionar o problema existem outros fatores que o fazem solucionar o problema a letra E está errada exatamente por isso tem alguma pergunta algum aluno está fazendo alguma pergunta porque se você tiver dúvidas quanto a nossa explicação isso aqui é ao vivo pessoal eu exatamente terminei há poucos instantes o português do zero do sábado e vim aqui para o estúdio do Tiradentes Online para gravar essa live ao vivo para vocês e adianto que às 12h30 saindo dessa live nós vamos gravar uma outra live aí no meu canal do Instagram no meu no meu Instagram você pode anotar aí o meu Instagram que é arroba prof. Jackson Bezerra nesse Instagram aí nós vamos gravar outra live arroba prof. Jackson Bezerra e no arroba prof. Jackson Bezerra outra live e essa outra live nela nós também vamos ratificar o que acabamos de divulgar para vocês vocês que vão fazer o concurso do CETRED você que quer passar na guarda municipal você que quer passar para a gente administrativo você que quer passar para professor não deixe de ganhar as 16 questões de português por que isso porque nós vamos começar no dia 28 de novembro toda terça e toda quinta até dezembro até janeiro até a véspera do concurso toda terça e toda quinta manhã tarde e noite você pode assistir nos três horários o português do zero específico calcaia só em resolução de questões toda semana solução de questões só resolução das provas manhã tarde noite toda terça e toda quinta você que quer fechar a prova de português começa dia 28 de novembro tem tempo para você se preparar para poder se inscrever nesse curso mas as vagas são limitadas ok próxima questão quinta e não somente tem a explicação para os indícios que dispunha percebe nesse texto tá certo percebe nesse texto nesse trecho um desvio gramatical olha pessoal quando a UFC fala isso em desvio gramatical ela está falando de regência concordância colocação pronominal emprego da crase pode ser tudo por isso que é bom você resolver questões em cima você trabalhar um edital em cima das provas como nós vamos fazer no português que começa dia 28 de novembro porque a questão já traz os assuntos mais recorrentes e são os assuntos que nós vamos ver e rever até que você fique craque nisso aí veja e não somente a explicação para os indícios que dispunha olha os indícios que dispunha esse que é um pronome relativo porque se você tem se você tem substantivo e que o que é pronome relativo se você tem substantivo e que o que é pronome relativo sempre que o que for pronome relativo pode existir uma preposição aqui ó então vou botar aqui indícios que dispunha então pode existir uma preposição aqui anteposta ao pronome relativo e quem é que vai determinar essa preposição para determinar se há ou não preposição anteposta ao pronome relativo basta observar a regência do verbo que se pospõe a este pronome então veja o verbo dispor pede a preposição de exponho disso se o verbo pediu a preposição de ela sai daqui e vem para cá então para que a regência ficasse correta você deveria dizer indícios de que dispunha não há erro de concordância nominal porque a concordância nominal é uma relação entre nomes substantivo adjetivo e adverbio explicação é nome está aqui o a correto indícios é nome está aqui o os correto não é concordância verbal porque na concordância verbal o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa explicação no singular dispunha no singular o erro é de regência porque faltou a preposição de anteposta ao pronome relativo não é regência nominal porque quem está pedindo a preposição é o verbo e não é colocação pronominal porque nem pronome oblíquo átono tem na questão colocação pronominal é o emprego do pronome oblíquo átono e nem pronome oblíquo átono tem na questão ok meus amigos e minhas amigas então nós vamos nos despedindo por aqui dessa live são exatamente 12 horas e 3 minutos aliás 11 horas 12 horas não 11 horas e 53 minutos mas como eu falei para os senhores eu vou me refestelar e depois às 12h30 nós vamos ter uma outra live se vocês quiserem nos acompanhar no arroba prof.jaxonbezerra no instagram tá certo e também para o CETRED onde nós vamos ratificar o nosso convite dia 28 de novembro começa o português do zero em exercícios para o CETRED manhã tarde noite é uma oportunidade ímpar de você assistir a seis aulas de português por semana pagando apenas uma horário da manhã das oito às onze da tarde das quatorze às dezessete e à noite das dezenove às vinte e duas você pode assistir por semana terça e quinta manhã tarde ou noite eu aguardo por você no dia 28 você que quer fechar a prova de língua portuguesa do CETRED detalhe nós só vamos resolver questões de prova e a apostila toda comentada um abraço a todos vocês muito obrigado por estarem comigo nesse sábado tão especial e até daqui a pouco porque o professor Jackson Bezerra no arroba prof. Jackson Bezerra vai já fazer outra live resolvendo mais questões de língua portuguesa tchau tchau pessoal ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra e saiu o edital para o concurso da guarda municipal de calcaia nível médio essa é a sua chance de entrar no serviço público o tiradentes online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova e o melhor com 40% de desconto olha só ao que você terá acesso vídeo aulas com acesso ilimitado material em pdf resumos direcionados resolução de exercícios atualizações constantes e muito mais não perca tempo aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora clique no link e agarre essa oportunidade olá pessoal estamos agora já com o edital publicado já sabemos exatamente o que vai ser cobrado na tua prova de guarda municipal de calcaia então assim estamos na nossa maratona pós edital com o objetivo de resolver questões totalmente focadas direcionadas na sua aprovação por quê? porque nós vamos ver todos os tópicos do edital com base na banca escolhida para você ter uma ideia de como esse conteúdo vai ser cobrado veja bem o conteúdo ele é médio não é um conteúdo muito extenso nem muito curtinho então já é o momento sim de você começar a exercitar o conteúdo a ideia é ver cada um dos tópicos através de resolução de questões e assim faremos com que nossa maratona seja super produtiva para você na prova de direito constitucional então selecionei as melhores questões envolvendo 100% do conteúdo vem comigo então que o objetivo é ver todo o conteúdo em questões olha só primeira questão de acordo com as normas da constituição como fica a situação do militar alistável aqui temos uma questão que envolve direitos políticos tema que está inserido dentro do conteúdo de direitos fundamentais o militar alistável é elegível sim só que existem alguns critérios alguns requisitos que serão exigidos para ele dá uma olhadinha no artigo 14 parágrafo 8 da constituição caso fosse um servidor civil seria muito mais tranquilo servidor civil pode concorrer a carga eletiva a qualquer momento não há nenhum impedimento se for eleito vai se não for volta se for passa o tempo que for necessário para cumprir o mandato terminou retoma não há nenhum impedimento o problema é que para o militar é um pouquinho mais vigoroso o militar alistável ele é elegível sim mas se ele tiver menos de 10 anos ele perde completamente o vínculo se ele tiver mais de 10 anos ele vai para a reserva remunerada caso seja eleito então assim dá para responder nossa questão com base no artigo 14 parágrafo 8 com menos de 10 anos com menos de 10 anos poderá candidatar-se mas deverá afastar-se da atividade com menos de 10 anos ele não mantém mais um vínculo por isso que para eles para a maioria deles não vale a pena militar costuma esperar 10 anos para garantir que ele não vai perder o cargo porque senão para ele é prejudicial podem notar diferente do servidor civil para o servidor civil vai a qualquer momento não tem nenhum prejuízo não tem nenhum impedimento então com menos de 10 anos se eu levar em consideração que ele vai ter menos de 10 anos ele deverá afastar-se da atividade deverá afastar-se da atividade está correto B com menos de 10 anos pode candidatar-se quando será agregado de jeito nenhum aqui seria se ele tivesse mais de 10 anos C com mais de 10 anos pode candidatar-se e se eleito será agregado pela autoridade superior na verdade se ele tiver mais de 10 anos ele já será agregado se for eleito ele passa para a inatividade passará para a inatividade a inatividade remunerada com remuneração proporcional confunde viu dá para confundir o A com o B C D com mais de 10 anos poderá candidatar-se quando será agregado pela autoridade superior e se eleito poderá acumular jamais admite acumulação e o E se estiver em atividade não pode candidatar-se pode o militar listável é elegível sim ele pode candidatar-se não tem nenhum impedimento então primeira questão letra A fundamento artigo 14 parágrafo oitavo segunda questão diante da disciplina constitucional do respeito ao sigilo e o direito à informação é correto afirmar A a ação de impugnação de mandato não poderá tramitar em segredo de justiça falso segundo o artigo 14 parágrafo 10 ela obrigatoriamente tramitará em segredo de justiça o que é mesmo a impugnação de mandato a impugnação é quando alguém quiser impugnar comprovando fraude abuso do poder econômico ou então simplesmente uma violação ao direito determinado por lei portanto qualquer pessoa pode pedir a impugnação de um mandato de um político qual o prazo? 15 dias a contar da diplomação nem é da posse nem é da eleição com provas de fraude abuso do poder econômico ou corrupção e tramita em segredo de justiça b a segurança da sociedade do estado não são critérios válidos para que o órgão negue ao indivíduo acesso à informação falso é critério válido sim o princípio da publicidade não é absoluto comporta exceções informações que envolvam intimidade e segurança nacional são sigilosos então publicidade não é absoluta item c as votações do júri não podem ser sigilosas falso características do júri artigo 5º só julga crimes dolosos contra a vida sigilo nas votações soberania dos vereditos e liberdade de defesa para o réu falso d preservação do direito à intimidade não pode ser invocada validamente para impedir que terceiros presenciem a prática de atos processuais pode mais uma vez a publicidade é regra mas ela não é absoluta se envolve intimidade das partes segurança pública pode sim impedir a preservação dos dados falso é o sigilo das comunicações telefônicas não pode ser afastado por decisão judicial proferida em sede de ação popular realmente não pode por quê? porque só pode se for para fins criminais é verdade isso aqui só é possível para fins criminais que pode ser uma instrução processual penal ou investigação policial aqui você vai dar uma olhadinha no artigo 5º inciso 12 questão 2 letra E questão 3 as condições de elegibilidade são requisitos positivos que devem estar presentes para que um cidadão se candidaste nas eleições representando uma capacidade eleitoral passiva olha só capacidade eleitoral ativa é a capacidade que você tem para votar passiva é a capacidade que você tem para ser votado tem que observar quais são as condições de elegibilidade que estão presentes no artigo 14 parágrafo 3º artigo 14 parágrafo 3º condições de elegibilidade representam justamente a capacidade eleitoral não é ativa aqui a passiva condições para ser candidato filiação partidária ser brasileira está regular com as obrigações eleitorais domicílio eleitoral na circunscrição e a idade quanto maior for a atuação do cargo maior vai ser a idade quanto menor menor vai ser a idade 18 21 30 e 35 vamos lá então primeiro item são condições são condições próprias de elegibilidade a nacionalidade brasileira pode ser nato naturalizado desde que seja brasileiro pleno exercício dos direitos políticos alistamento eleitoral domicílio na circunscrição filiação partidária idade mínima ótimo olha só a idade é mínima a idade não é máxima não existe idade máxima para candidatar-se existe idade mínima as condições de elegibilidade e as causas de ineligibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de candidatura sim ressalvadas alterações fáticas e jurídicas supervenientes de registro que ateste a ineligibilidade a princípio as condições são no momento do registro excepcionalmente em outro momento certo próximo o mandado eletivo pode ser impugnado pode perante a justiça eleitoral não é estadual no prazo de 30 dias não 15 dias a contar da diplomação instruído com provas do abuso do poder econômico corrupção e fraude e tramito em segredo de justiça só está errado o prazo da impugnação e o último são inelegíveis no território de jurisdição do titular os cônjuges e parentes até o terceiro grau é segundo grau é a chamada inelegibilidade reflexa é quando o candidato não fez nada de errado mas o simples fato dele ter um parente de até segundo grau vai até irmãos sanguíneo afinidade de adoção ocupando uma vaga do executivo acima daquela que ele pretende na mesma área territorial falso VVFF item A a inelegibilidade sempre cai em prova está no artigo 14 parágrafo 7 e assim vamos para a quarta questão agora nós vamos falar um pouco da estabilidade no serviço público que tem fundamento no artigo 41 da constituição olha só o que seria que essa estabilidade a estabilidade é a garantia de que o cargo é do servidor e que ele não pode não pode perder salvo nas hipóteses contidas na constituição como é que você vai adquirir estabilidade para começar que é só o estatutário que ingressa mediante concurso a estabilidade vai ser obtida após a aprovação do estágio probatório que dura 3 anos a contar do exercício uma vez estável é possível perder o cargo se em 3 hipóteses previstas no artigo 41 quais são? hipóteses de perda da estabilidade mesmo em se tratando de um servidor estável ainda assim é possível que ele venha a perder a estabilidade olha só as hipóteses pode ser mediante sentença judicial com trânsito em julgado sentença judicial com trânsito trânsito em julgado pode ser mediante PAD processo administrativo disciplinar com direito a ampla defesa e pode ser também mediante inabilitação na avaliação periódica de desempenho na forma da lei avaliação periódica de desempenho na forma da lei pronto assim eu vou ter a perda da estabilidade vamos lá para os nossos itens primeiro item o procedimento de avaliação periódica deverá ser regulado por meio de decreto do presidente não instrumento interno lei 2 na esfera administrativa não é permitida a decretação de perda do cargo do servidor público estável devendo se aguardar a sentença judicial falso olha aqui PAD PAD administrativo avaliação periódica também administrativo a sentença judicial é uma das hipóteses falso 3 invalidada por sentença judicial a demissão do estável será ele reintegrado perfeito e o eventual ocupante de vaga se estável será reconduzido sem direito a indenização ou posto em disponibilidade o único correto é o item C com fundamento no artigo 41 da constituição questão 4 letra C 5 a respeito das disposições constitucionais relativas à administração marque o incorreto artigo 37 essas disposições valem para toda administração pública direta ou indireta vamos marcar ao falso a ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão bem como outro cargo ou emprego temporário aplica-se o regime geral de previdência sim porque ele colocou exclusivamente porque se for um comissionado que é estatutário porque tem um cargo aplica-se o regime próprio b é permitida na forma da lei a adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria a servidores públicos que exerçam atividade de risco sim ou que tenham prestado serviço diplomático não essa hipótese não existe está aqui o errado e o fundamento aqui não é o 37 no caso o item a é o 37 inciso 5 na verdade previdência não é o 40 ambos aqui estão previstos no artigo 40 olha o c a lei não pode estabelecer contagem de serviço fictício pode não hoje se aposenta quem contribui d o tempo de contribuição será contado para efeito de aposentadoria sim e para disponibilidade também e o E os proventos de aposentadoria e pensões não podem exceder a remuneração do servidor correto o único falso aqui é letra B quinta questão letra B sexta sobre os remédios constitucionais é incorreto vamos lá procurar o falso remédios sempre cai em prova remédios são soluções encontradas pelo legislador constituinte para garantir que o direito fundamental vai ser cumprido o ideal seria que eles fossem cumpridos independente de ter remédio o ideal seria o total cumprimento ao direito à vida liberdade igualdade segurança e propriedade mas sabemos que nem sempre é possível daí que o legislador cria os remédios soluções constitucionais remédios judiciais são cinco habeas corpus habeas data mandato de segurança mandato de injunção e ação popular vamos lá para os itens A conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção certo b conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de uma norma torna inviável o exercício de direitos correto c conceder-se habeas data para segurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante em registro ou banco de dados não sendo possível para a retificação tá aqui o erro o habeas data ele tem dupla função ele tanto serve para obter informação como para retificar dados tá aí o erro falso d conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável for autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público certíssimo mandado de segurança que pode ser individual ou coletivo item falso c sétima questão agora nós temos aqui um textinho grande mas é para falar sobre remédios o texto é extenso mas basicamente é para você encontrar o remédio constitucional cabível diante das informações indicadas aqui olha só sétima questão leia o texto da obra direito constitucional de Alexandre de Moraes na visão ocidental de democracia governo limitação estão indissoluvelmente combinados o povo escolhe seus representantes que agindo como mandatários decidem os destinos da nação o poder delegado pelo povo porém não é absoluto conhecendo várias limitações inclusive com a previsão de direitos e garantias individuais e coletivas do cidadão em relação aos demais é a chamada relação horizontal olha só eu tenho relação horizontal e tenho relação vertical horizontal e vertical o que horizontal a horizontal todos são tratados da mesma forma na vertical eu tenho de cima para baixo o direito constitucional ele é vertical ele é horizontal já o direito administrativo como ele relaciona o estado ele é horizontal administração em cima e os demais abaixo assim os direitos fundamentais assumem duas funções no plano jurídico objetivo normas de competência negativa implicam também no plano subjetivo o poder de exercer positivamente direito fundamental aqui é só para te dizer que existe o caráter horizontal e vertical normas positivas e normas negativas ou seja quanto aos direitos e garantias fundamentais marque o incorreto ele quer o incorreto acerca dos remédios primeiro item conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo ainda que amparado por habeas corpus ou habeas data já encontramos o erro mandado de segurança é uma ação residual serve para o resto se estivermos diante de um abuso de poder se não for cabível nem habeas corpus e nem habeas data o remédio é mandado de segurança então já encontramos aqui o erro porque não é ainda que amparado é somente quando não amparado por habeas corpus ou por habeas data por isso que é um remédio residual mandado de segurança é residual porque ele vai servir justamente para o resto b conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofreu se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção sim aqui a palavrinha chave palavra chave do habeas corpus é locomoção item c são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data sim e os atos necessários à cidadania correto e o d conceder-se a habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por meio de outro procedimento palavra chave do habeas data dados ele serve para retificar dados mas ele também serve para obter informação ocorre que não é qualquer tipo de informação obter informação pessoal e que esteja em posse de autoridade pública informação pessoal e em posse de autoridade pública questão 7 letra A questão 8 mais um textinho longo após a leitura do texto abaixo analise os itens e responda ao que for proposto o direito constitucional e o direito administrativo tem origem em objetivos comuns o advento do liberalismo e a necessidade de liberação do poder nada obstante percorrem ambos trajetórias diversas o direito constitucional passou o século XIX e a primeira metade do século XX associada a categorias da política destituído de força normativa e aplicabilidade direta e imediata já o direito administrativo por sua vez desenvolveu-se como ramo jurídico isso aqui é bem verdade olha só o direito constitucional ele sempre teve muito mais ligado a questão política então ele desenvolveu-se muito atrelado à política o direito administrativo já ganhou autonomia muito grande aquilo que não é judicial é administrativo posteriormente mais nos últimos tempos pós segunda guerra mundial realmente essas duas disciplinas se juntaram hoje estão muito próximas a base do direito administrativo está na constituição e assim sobre o tema assinale o correto a os cargos empregos e funções são acessíveis a brasileiros que preenchem requisitos de lei assim como a estrangeiros na forma da lei perfeito artigo 37 como se dará o acesso ao cargo público qualquer brasileiro ou estrangeiro se houver previsão em lei b a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que cause prejuízo ao erário ressalvadas as ações de ressarcimento olha só ele só diz o seguinte a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer servidor por qualquer agente público que cause prejuízo ao erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento isso aqui é o artigo 37 parágrafo 5º em regra no direito tudo prescreve mas tem algumas exceções deveu ao erário a prescrição é diferente artigo 37 parágrafo 5º a lei vai estabelecer os prazos por qualquer agente sim servidor ou não que cause prejuízo ao erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento esse item está correto e o A deixa eu voltar para o A porque vai que o A tem algum erro olha que o item B está correto ele quer A desculpem estou vendo agora que ele quer o item que afronta a constituição ele quer o que está incorreto até agora os dois estão corretos A e B estão corretos C os vencimentos do legislativo e judiciário poderão ser superiores ao executivo está aqui o erro não poderão ser superiores isso aqui realmente afronta é o poder parâmetro certo isso aqui realmente afronta D os atos de improbidade importarão em que o que é improbidade o uso indevido do cargo emprego ou função que te foi concedido o artigo 37 parágrafo 4 nos diz quais são as medidas cautelares que podem ser aplicadas a um improbo quatro medidas suspensão dos direitos perda da função indisponibilidade dos bens e ressacimento ao erário além de sanções de natureza penal então suspensão correto perda da função correto indisponibilidade correto ressacimento ao erário tudo correto o item D está fundamentado no artigo 37 parágrafo 4 que são as medidas cautelares aplicadas ao improbo então o que afronta é o item C oitava questão C nona de acordo com a constituição qual das alternativas não representa os direitos e garantias fundamentais voltamos aqui para o artigo 5º item A não representa ele quer o incorreto A ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante correto tortura é absolutamente proibida B é livre a expressão da atividade intelectual artística científica e comunicação sim independentemente de censura licença você é livre para expor o seu pensamento a sua opinião para você expor a sua escrita a sua criação C a sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújus é o inciso 30 e 1 correto regra geral só aplica no Brasil a lei brasileira aqui é uma exceção é uma possibilidade que seja aplicada no Brasil a lei estrangeira quando se tratar de sucessão de bens estrangeiros situados no país D a pequena propriedade rural desde que trabalhada pela família será objeto de penhora não será objeto de penhora isso aqui é uma hipótese de impenhorabilidade de bens prevista no 26 mas entendam para que a propriedade seja impenhorável é necessário que ela cumpra três requisitos imprescindíveis primeiro não é qualquer propriedade tem que ser a pequena propriedade rural não pode ser média nem grande tem que ser trabalhada pela família e o débito que está sendo discutido tem que decorrer da atividade produtiva se ela preencher os três requisitos ela é impenhorável ela não será objeto de penhora aqui é a impenhorabilidade dos bens porque regra geral todo bem é passível de penhora mas para isso a impenhorabilidade como é que se dará três situações impenhorabilidade impenhorabilidade dos bens tem que ser da pequena propriedade rural ela tem que ser trabalhada pela família e o débito decorre da atividade produtiva débito decorre da atividade produtiva nona questão d décima de acordo com a constituição sobre a organização do estado é correto afirmar aqui nós vamos para o capítulo chamado organização político administrativa do Brasil que vai dos artigos 18 ao 32 e tem a Brasília é a capital federal falso quais são os entes federativos quatro União Estados Municípios e DF o pacto federativo deu a esses quatro autonomia administrativa política legislativa financeira orçamentária tributária legislativa Brasília não é ente federativo é apenas a capital federal e território é uma autarquia administrativa da União B os territórios integram a União e sua criação transformação em Estado serão regulados por lei complementar correto território também não é ente federativo é apenas uma divisão interna da União por isso que todo território é federal C os Estados não podem incorporar-se entre si pode Estado pode incorporar-se desmembrar anexar e fundir desde que cumpra os requisitos plebiscito lei complementar federal que é do Congresso se for município é plebiscito lei estadual em período determinado por lei complementar federal e após aprovação do EVM que é o estudo de viabilidade municipal D ele trocou tudo aí isso aqui está no artigo 18 parágrafo 4º o C está no artigo 18 parágrafo 3º o A está no parágrafo 1º e o B está no parágrafo 2º na verdade a questão 10 acaba relatando vários pontos do artigo 18 décima questão B 11 11 Josafá não possuía acesso a informações sobre sua sua pessoa contida em bancos de dados de uma determinada entidade de caráter governamental Josafá requereu então a essa entidade que lhe fosse dado acesso àqueles dados cujo Teodos conhecia e foi expressamente negado sob o argumento de que eram sigilosas gente estamos falando de informação pessoal informação pessoal em posse de autoridade pública claro que ele tem acesso e tem A pode impetrar um mandado de injunção não mandado de injunção é ausência de norma não é isso que nós estamos aqui discutindo não B pode impetrar um habeas corpus pois se trata de um direito líquido e certo ele não é ele não quer liberdade de locomoção C não pode ter conhecimento da informação dado o caráter sigiloso falso a informação é dele é o item D pode impetrar um habeas data para que lhe seja assegurado o conhecimento de informações relativas à sua pessoa questão de número 11 D 12 Francisca trabalhadora rural foi demitida de seu emprego sem nunca ter recebido remuneração superior ao serviço normal para a realização de um serviço extraordinário trabalhadora rural demitida do emprego sem nunca ter recebido remuneração da hora extra sabemos que quem trabalha com hora extra recebe pelo menos 50% a mais do que a hora normal e só pode trabalhar duas horas extra por dia isso aqui está no artigo 7 direitos trabalhistas nesse caso de acordo com a constituição ela poderá entrar com a ação qual o prazo pronto essa questão que é o prazo prescricional quer que você saiba qual o prazo que se tem para entrar com uma ação prazo prescricional de uma reclamação trabalhista onde eu vou discutir a ausência do pagamento de uma verba trabalhista devida prazo prescricional da reclamação trabalhista tem direito de ajuizar a ação? tem qual é o prazo? até dois anos após a extinção do contrato de trabalho e só pode pedir verba dos últimos cinco anos extinção do contrato de trabalho e vai pedir verbas dos últimos cinco anos olha só item correto item A terá que ajuizar com prazo de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho letra A está no inciso vinte e nove do artigo sétimo B não terá direito falso porque ela é rural pelo contrário a constituição garante direitos igualitários do trabalhador urbano e rural C terá direito a ajuizar a qualquer tempo não é a qualquer tempo porque prescreve existe prazo prescricional D não terá direito de ajuizar a ação pois só pois recebeu remuneração pelo serviço extraordinário recebido ela recebeu remuneração mas ela não recebeu o extra não foi isso? sem nunca ter recebido remuneração superior a hora normal ela recebeu remuneração mas tem que ser superior não adianta apenas receber a remuneração tem que ser em valor superior pelo menos cinquenta por cento superior a hora normal ok? então item correto item correto na verdade item falso porque diz que não terá direito ela terá direito sim é falso então questão de número doze item A marcamos aí o item A na nossa questão de número doze vamos lá pra treze chegamos a última questão aqui do nosso momento de revisão maratona pós-edital a treze mais uma vez ela quer requisitos para concorrer a um cargo eletivo as chamadas condições de elegibilidade primeiro item Altair é brasileiro naturalizado e tem quarenta e sete anos de idade sendo brasileiro naturalizado ele já pode concorrer a qualquer cargo com quarenta e sete anos com certeza Carla é nata e tem trinta anos na verdade o Altair sendo naturalizado é qualquer cargo salvo o presidente que exige que ele seja nato então é salvo presidente da república a Carla é nata e tem trinta anos não pode ser presidente porque ela não tem a idade embora seja nata então aqui também é salvo presidente e senador porque senador também é trinta e cinco o Zico é nato e tem quarenta anos pronto esse pode todos de acordo com a constituição com base nas informações sendo as demais condições atendidas é possível a candidatura ao cargo de presidente para quem presidente somente para Zico porque como nós vimos aqui o problema do Altair é porque ele não é nato para ser presidente tem que ser nato o problema da Carla é que embora ela seja nata ela não tem a idade presidente são trinta e cinco anos então sobrou apenas o Zico essa questão bem importante tem fundamento no artigo 14 parágrafo terceiro que são as condições de elegibilidade e assim marcamos a letra D finalizamos o nosso momento de revisão para você que vai fazer guarda municipal de calcaia na nossa maratona pós edital uma vez que edital já está publicado prova marcada você não pode perder tempo não pode perder tempo tem que correr se já começou a estudar é o momento de dar mais o gás dar ênfase no teu estudo se não começou vamos começar está na hora dá tempo ainda então começa rapidinho olha só o que nós temos para te oferecer aqui o Tiradence Online tem no momento o melhor produto do mercado para te oferecer para garantir o teu resultado nós temos o guarda municipal de calcaia curso completo completo você já vai ter acesso a todas as aulas atualizado teoria e exercícios além de ver a teoria você vai resolver questões como nós acabamos de fazer diretamente com o professor visualização ilimitada de aula atualização pós edital material em pdf para você que gosta de ter em mãos ali folhear tudo isso com 40% de desconto nosso curso está com 40% de desconto está saindo de 629 por apenas 12 de 31 em 45 ou seja o preço está imperdível por um valor super pequeno aqui por um pouco mais que 300 reais você vai ter acesso ao curso que vai te direcionar para aprovação porque aqui você vai encontrar 100% do conteúdo atualizado teoria e exercícios aqui você vai ter o contato com o professor através da resolução de questões então nada melhor do que adquirir o nosso curso completo para a Guarda Municipal de Calcaia imperdível e lembrem-se comece dar tempo ainda é possível garantir a tua vaga garantir o teu sonho garantir a tua estabilidade tá bom no mais muitíssimo obrigada pela presença de vocês pela pela companhia aqui nesse momento em que nós vimos o nosso conteúdo de constitucional tá bom um grande beijo bons estudos e até mais isso aí o edital para o concurso da Guarda Municipal de Calcaia nível médio essa é a sua chance de entrar no serviço público o Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova e o melhor com 40% de desconto olha só ao que você terá acesso vídeo aulas com acesso ilimitado material em PDF resumos direcionados resolução de exercícios atualizações constantes e muito mais não perca tempo aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora clique no link e agarre essa oportunidade e saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Calcaia nível médio essa é a sua chance de entrar no serviço Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva fala pessoal tranquilo boa tarde para todo mundo a gente chega para dar uma impulsionada nesse estudo preparatório para o posto da GM Calcaia vocês também vão ter legislação de trânsito eu fico sempre preocupado quando a banca ela não especifica quais resoluções e essa é a situação de vocês com o curso da Calcaia como outros concursos que a gente tem visto a banca ela tem pecado nesse sentido de especificar quais resoluções devem ser estudadas temos aí um universo de mais de mil resoluções então fica impossível de você abranger todas por exemplo o concurso da MC que está na praça ele veio aí com 18 resoluções especificou exatamente quais seriam então a gente fica naquela já apresentamos impugnação estamos esperando aí um parecer em relação a essa questão das resoluções da necessidade delas serem especificadas tá bom mas tomando por base outros concursos que também vieram com esse mesmo layout a gente também ficou sem resposta infelizmente algumas bancas não atentaram pra isso e a gente foca sempre no código de trânsito brasileiro a gente sabe que pelo menos por enquanto lá na Calcaia não tem convênio GM com a AMT da Calcaia pode ser que num futuro aí mas até porque também apoio ainda que não haja fiscalização por parte da GM tem o apoio nas operações nas ocorrências enfim então ter aquela noção sobre a legislação específica de trânsito e considerando que a GM ela pode pode né pode fazer caso seja vontade ali do gestor convenhar-se com o órgão de trânsito isso é o que nós temos de entendimento de momento ainda não está previsto expressamente no CTB mas em uma das resoluções do CONTRAN principalmente o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito a gente já tem a previsão da GM atuando no trânsito como agente da autoridade de trânsito e inclusive com a possibilidade de lavratura de alto de infração mas para isso precisa de convênio tá bom então separei aqui algumas questões tanto de CTB quanto de algumas resoluções não vou me aprofundar muito nas resoluções pelo fato de nós não termos essa definição de quais seriam as resoluções beleza bom então o que é que eu separei aqui para vocês primeira questão então vamos fazer essa resolução e a gente vai tecendo aqui alguns comentários tá a luz do Código de Trânsito Brasileiro assinale a alternativa correta considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não para fins de circulação parada estacionamento e operação de carga ou descarga bom essa definição que a gente encontra exatamente lá no CTB essa é a definição de trânsito é a utilização do espaço público das vias e a gente vai ver que existem as vias por equiparação as vias abertas à circulação via de regra mas eu também tenho vias por equiparação que seriam as praias abertas à circulação pública as vias pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e a gente ainda tem a possibilidade das áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo que seriam os shoppings supermercados passíveis de fiscalização no que tange as áreas de estacionamento específico idoso e PCD tá certo teria ainda uma outra possibilidade tá lá no artigo 7º A que seria o convênio com a autoridade portuária para as áreas internas dos portos poderem ser fiscalizadas mas também precisaria de convênio nesse caso tá bom então circulação movimento e aí imobilização pode ser tanto uma parada quanto um estacionamento divergindo apenas quanto a utilização quanto ao fim a parada é específica para embarque e desembarque e tudo que não for embarque e desembarque permanecer no veículo imobilizado ele está em situação de estacionamento beleza a operação de carga e descarga ela é considerada um estacionamento tá certo e a gente ainda teria aqui um outro tipo de imobilização que seria a interrupção de marcha para atender circunstância momentânea do trânsito como por exemplo ali quando você estiver imobilizado junto ao semáforo vermelho você estaria no que nós chamamos de interrupção de marcha é uma imobilização temporária beleza então a gente já marca aqui a letra A que é exatamente o gabarito dessa primeira eu vou fazer a leitura dos demais itens porque a gente aprende fazendo a correção tá o trânsito em condições seguras na letra B diz que é um direito de todos e dever dos órgãos das entidades componentes do poder legislativo municipal não né componentes do sistema nacional de trânsito o trânsito como direito constitucional de terceira dimensão tá é um direito de todos o direito a mobilidade urbana eficiente que a gente encontra lá no artigo 144 no parágrafo 10 da constituição ele casa exatamente com esse trânsito em condições seguras tá então ele é um dever dos órgãos e entidades componentes do sistema nacional de trânsito a estes cabendo no âmbito das respectivas competências que aqui eu vou falar para vocês em relação às competências dei uma atenção especial para o artigo 24 que são as competências dos órgãos municipais tá bom artigo 24 adotar as medidas destinadas a segurar o direito tá bom então o erro está aqui quando ele fala poder legislativo municipal seria sistema nacional de trânsito letra C os órgãos e entidades componentes do sistema nacional de trânsito não respondem por danos causados aos cidadãos opa respondem sim e essa responsabilidade aqui é a responsabilidade que nós conhecemos como responsabilidade objetiva ela independe de dolo ou culpa tá certo seja por ação omissão ou erro na execução e manutenção de programas projetos e serviços tá certo então no desempenho de suas atribuições o órgão de trânsito se ele causar algum dano ao particular e esse dano tiver um nexo causal com a ação omissão ou erro de execução vai ser responsabilizado é a responsabilidade objetiva claro que se esse dano foi provocado por um erro de um agente aí cabe uma ação regressiva do órgão contra o agente em casos de dolo ou culpa beleza importante isso daqui a letra D fala que são vias terrestres urbanas e rurais as ruas as avenidas os logradores os caminhos as passagens as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo chefe do poder executivo municipal quem é o chefe do executivo municipal é o senhor prefeito né é o senhor prefeito é o prefeito quem faz essa regulamentação de uso negativo né quem faz essa regulamentação de uso tá bom é o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via seria a pessoa da autoridade de trânsito tá certo então o erro da letra D está exatamente aqui nesse ponto que a autoridade de trânsito ela é um cargo político que é nomeado pelo chefe do poder executivo municipal mas esse chefe ele não deve ter ele não deve ter ingerência ele não deve praticar ingerência na gestão desse trânsito tá e teoricamente deve ser um cargo técnico né é interessante que seja pelo menos é o que se deseja tá bom então apesar de ser ele quem nomeia mas quem decide sobre a regulamentação desse uso é a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via beleza gabarita primeira ficou então aí na letra A vamos pra segunda Soraya é estudante de engenharia e faculdade onde estuda fica a 30 km de distância de sua residência com o intuito de facilitar a locomoção até a instituição de ensino Soraya adquiriu de Maria Eduarda uma motocicleta considerando a situação hipotética bem como os termos do código de trânsito brasileiro assinale a afirmativa incorreta ó se Soraya adquiriu uma motocicleta qual é o processo que deve estar atrelado aqui uma transferência de propriedade transferência de propriedade tá e CTB fala que quando a transferência de propriedade deve ser emitido um novo CRV o que é o CRV? Certificado de registro do veículo tá certificado de registro do veículo ah é o DUT não é o DUT tá o DUT era o documento tá tempos atrás que se utilizava para fazer a transferência era o DUT tá o CRV é o documento de registro do veículo é o documento emitido pelo DETRAN a partir do qual eu tenho ali as características do veículo tá o DUT na prática ele era o verso desse documento isso quando a gente tinha um documentozinho verde verde sendo que ele não existe mais naquele padrão tá certo a gente tem hoje documentos digitais e aquele verde ele não é mais emitido pelo DETRAN inclusive o próprio processo de transferência é para quem já não tem mais o documento verde o antigo não vai mais para cartório você faz tudo pelo carteira digital de trânsito não precisa nem pagar só quando vai para o DETRAN finalizar o processo de transferência mas quem ainda tem o verde tem que fazer o trâmite ainda pelo cartório tá a letra A diz que será obrigatória a expedição de um novo CRV isso tá certo será obrigatória sim sempre que houver transferência de propriedade assim como tiver mudança de município de residência do proprietário sempre que houver mudança de categoria ou quando houver alteração de característica então nós temos quatro situações em que há necessidade de emissão de um novo CRV transferência de propriedade mudança de domicílio de município de domicílio do proprietário alteração de característica e mudança de categoria a letra B fala que o prazo para que sejam adotadas as providências para a expedição do novo CRV será de 30 dias perfeito é isso mesmo das quatro situações que exigem um novo CRV a transferência de propriedade é a única que dá prazo de 30 dias todas as outras devem ter a alteração deve ser imediata tá bom o prazo para que sejam adotadas as providências para a expedição do novo CRV será de 15 dias opa 15 não né o prazo é exatamente de 30 dias esse 30 dias é para o novo proprietário no caso aqui a Soraia ela ir até o Detran levar o veículo fazer a vistoria entregar a documentação pessoal com provante de residência e aí sim se emitido o novo documento em nome da nova proprietária beleza então ele pediu a incorreta a incorreta é exatamente a letra C e a letra D diz que para a emissão de novo CRV será necessário o comprovante de quitação de débitos relativos a tributos né encargos e multas de trânsito vinculados tem que estar tudo limpo né só passa se tiver tudo limpo tá e o tributo aqui a gente inclui o IPVA né e o STF já decidiu que é constitucional vincular a cobrança do IPVA para o devido licenciamento aquelas várias postagens que a gente encontra pela internet que o pessoal diz ah não pode mais rebocar veículo em blitz não pode mais rebocar por débito de IPVA bom na essência não se reboca por débito de IPVA se reboca por exercício não atualizado o exercício do veículo ele tem que estar compatível com o calendário do DETRAN e se você deixar de pagar algum dos componentes do licenciamento o exercício não atualiza e obviamente o veículo então está em situação de não devidamente licenciado então ele vai ser removido por estar não devidamente licenciado tá pode ser que esse não devidamente licenciado seja em função direta do débito de IPVA tá bom mas aqui por exemplo aqui no nosso estado um débito de IPVA ele só vai gerar problema para o licenciamento do ano seguinte tá se você não pagou o IPVA desse ano você até conseguiu atualizar o teu exercício desse ano mas ano que vem já não vai conseguir se não pagar o IPVA beleza show de bola vamos para terceira questão o exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável para condutores com idade igual ou superior a 70 anos com a seguinte periodicidade ó galera o exame de aptidão física e mental esse exame aqui a gente conhece ele muito mais popularmente como o vulgo exame de vista a gente conhece esse exame na prática do processo de habilitação como exame de vista é aquele primeiro exame que a gente vai lá na clínica credenciada do Detran e faz lá basicamente um exame de vista não deveria ser só exame de vista deveria ser algo bem mais amplo mas ele tem se resumido a um exame de vista esse exame é o exame que dá validade a CNH então a validade da CNH ela está diretamente relacionada a validade do exame de aptidão física e mental tá muito bem e qual é a validade então já que é a validade desse exame que dá a validade da CNH qual é a validade desse exame bom a validade do exame de aptidão física e mental ele depende da idade do condutor no momento da realização do exame então será a idade do condutor que definirá o prazo de validade do exame de aptidão física e mental a idade do condutor no momento da realização do exame então se eu tiver um condutor com até 49 anos de idade chegando para fazer o exame esse exame terá validade de 10 anos significa que a CNH será válida por 10 anos então no dia que chegou para fazer o exame tem quantos anos? tem 49 vai valer 10 anos a CNH mas se quando ele chegou para fazer o exame ele já tinha 50 e aí até 69 essa CNH já vai sair com um prazo de validade menor ela vai sair com um prazo de validade de apenas 5 anos então até 49 10 no dia seguinte que ele completou 50 se ele foi fazer o exame no dia seguinte ele já vai ter um prazo de validade desse exame de apenas 5 anos tá bom? e aí condutor que se apresenta com 70 anos ou mais ele só vai ter uma CNH válida por um prazo de 3 anos então esse é o escalonamento que existe hoje de validade da CNH que está diretamente relacionada diretamente proporcional a questão da idade quanto maior a idade menor então é inversamente proporcional nessa relação inversamente proporcional quanto maior a idade menor o prazo de validade da CNH beleza? até 49 10 anos entre 50 né de 50 até 69 5 anos 70 anos ou mais apenas 3 anos e aí ficou fácil né? se o condutor tem idade igual ou superior a 70 essa CNH só vai ser renovada com 3 anos né? então a cada 3 anos ela deve ser renovada a partir dos 70 anos de idade beleza? vale lembrar que dirigir o veículo com CNH vencida a mais de 30 dias constitui uma infração de natureza gravíssima passível de multa e retenção do veículo tá? a infração de CNH vencida ela só se constitui a partir do 31º dia após o vencimento então você tem 30 dias aí pra fazer o processo de renovação beleza? se exercer atividade remunerada aqui eu tô trazendo informações complementares né? se exercer atividade remunerada além da aptidão física e mental quem exerce atividade remunerada toda vida que for renovada também vai ter que fazer avaliação psicológica tá bom? e se você for das categorias C D ou E toda vida que for renovar também vai ter que fazer além de aptidão física e mental você vai ter que fazer o toxicológico toxicológico e se for CD ou E com atividade remunerada aptidão física e mental avaliação psicológica e toxicológico beleza? show de bola questão de número 4 devem ser transportados nos bancos traseiros dos veículos em dispositivo de retenção adequado para cada idade peso e altura crianças com idade inferior a ó essa questão aqui ela teria mais de uma resposta correta tá porque a forma como ela foi construída tá é eu eu poderia aqui dizer que uma criança que tem idade inferior a 7 anos e meio tá e que não atingiu 1,40 ela tem que ir no banco de trás criança com idade inferior a 7 anos e meio que não atingiu 1,45 ela também tem que ir no banco de trás e criança com idade inferior a 10 anos que não tem atingido 1,40 ela também tem que ir no banco de trás então eu tenho a construção dessa questão ela deixou ela em aberto tá bom a gente então teria mais de uma resposta e aí eu vou aproveitar aqui só para trazer o tema no banco dianteiro tá eu tenho mais de uma resposta nessa questão no banco dianteiro tá quem é que pode ir no banco dianteiro quem tem mais de 10 anos ou quem atingiu 1,45 de altura tá no banco dianteiro pode obviamente no banco traseiro no banco traseiro quem tem menos de 10 anos tá e cumulativamente não atingiu 1,45 porque mesmo que ele tenha menos de 10 anos mas se ele já tiver atingido 1,45 de altura ele pode ir no banco da frente tá agora se ele não atingiu nenhum dos dois nem faixa etária nem altura obrigatoriamente ele tem que ir no banco de trás tá bom por isso que aqui é ou vou até apagar aqui e colocar melhor ou tá atingiu 10 anos ou atingiu 1,45 vai pro banco da frente se não atingiu nenhum dos dois banco de trás tá certo por isso que a questão acaba tendo mais de uma resposta correta tá bom mas essa aqui é a informação principal pra gente entender essa disposição das crianças nos bancos tá bom aí eu tenho outras regras né porque aí eu já teria que puxar a resolução 819 que é a que regulamenta esse tema no banco da frente eu posso ter criança menor de 10 anos mas casos específicos se não tiver banco traseiro como eu falei aqui se ela já tiver atingindo 1,45 se a lotação de crianças exceder o banco traseiro ou se no banco de trás só tiver cinto de 2 pontos tá então mas em suma essa informação quem vai no banco dianteiro quem vai no banco traseiro são essas informações beleza então essa questão aqui ela tá passando de anulação questão de número 5 um pai deu um veículo ciclomotor de presente para o filho ao completar 18 anos mas esse jovem mesmo tendo obtido sua CNH efetuou um conjunto de infrações que levaram a suspensão do direito de dirigir pois num período de 12 meses somou 20 pontos 20 pontos com e dentro desses 20 pontos dentro dos 20 pontos tinha duas gravíssimas então nessas condições resolveu dirigir mesmo nessas condições resolveu dirigir opa então eu tenho um condutor com suspensão do direito de dirigir e mesmo assim ele está dirigindo e o que aconteceu com ele ele foi abordado numa fiscalização qual foi a infração que ele cometeu aqui ele cometeu aqui a infração do artigo 162 inciso 2 que é dirigir que é dirigir o veículo com o direito de dirigir suspenso isso daqui é uma infração de natureza gravíssima multa fator multiplicativo vezes 3 tá bom e aqui eu tenho ainda uma retenção do veículo retenção do veículo tá olha só se nessa abordagem esse condutor ele apresentar uma CNH física somente se ele apresentar CNH física tá bom então vou até colocar aqui observação CNH física gera recolhimento da CNH mas se ele estiver apresentando uma CNH digital não não gera tá a gente não vai recolher o celular dele é óbvio né só se ele apresentar CNH física apresentou CNH física o sistema consultei tem suspensão do direito de dirigir aplicada a gente recolhe essa CNH é o único caso que a gente ainda recolhe CNH é nessa condição infração do artigo 1622 e apresentação de CNH física a gente sabe também que a prática dessa infração ela vai gerar vai ter um outro desdobramento pela prática dessa infração qual seria condutor que é flagrado dirigindo dentro do prazo de suspensão do direito de dirigir ele não vai ter só uma infração gravíssima vezes 3 ele vai responder a um processo de cassação da CNH o que seria só alguns meses de suspensão depois fazer curso de reciclagem e depois voltar a dirigir agora mudou o cenário agora ele vai enfrentar uma cassação e a cassação é a perda da CNH ele vai ficar na geladeira por 2 anos sem poder dirigir e depois desses 2 anos se ele quiser voltar a dirigir ele vai ter que passar por um processo de reabilitação na verdade ele vai ter que começar tudo do zero de novo ele volta à condição de não habilitado beleza? então a questão pergunta quais as providências adotadas nessa situação que é que diz a letra A recolhimento documento de habilitação sem autuação eu falei aqui que só gera recolhimento da CNH se ele apresentar CNH física a questão ela não falou nada disso isso aqui é uma informação que eu trouxe adicional a questão ela não disse se ele estava portando CNH física ou digital então se ele não falou nada sobre isso então não vamos considerar essa possibilidade mas a letra A já está errado porque ele disse que não teve autuação e tem sim autuação no 622 letra B fala autuação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado perfeito autuação no 622 e retenção do veículo porque o problema não é com o veículo considerando aí que esse veículo está devidamente licenciado a letra C fala autuação e encaminhamento do condutor do veículo autoridade policial pergunta essa prática de dirigir com o direito de dirigir suspenso é crime de trânsito não pessoal isso não é crime cuidado a suspensão administrativa é diferente da suspensão judicial violar a suspensão administrativa não é crime é apenas uma infração de trânsito agora violar a suspensão judicial aí sim aí nós temos um crime tá certo então cuidado é ele não cometeu crime então não há aqui que se conduzir a autoridade policial porque aqui não tem um cometimento de crime tá se ele não fosse habilitado em regra também não seria crime se eu abordo um condutor não habilitado eu tô com a blitz aqui montada joguei o carro pra dentro constatei que o condutor não é habilitado em tese ele não cometeu crime porque em tese ele tá dirigindo em condições normais ele somente foi abordado em tese ele só cometeu a infração de trânsito de dirigir sem ser habilitado agora se eu flagro um condutor avançando o sinal vermelho por exemplo e abordo esse veículo e nessa abordagem eu constato que ele não é habilitado aí opa aí ele cometeu o crime porque porque ele gerou o perigo de dano o crime de dirigir sem habilitação só é crime se tiver perigo de dano é um crime de perigo concreto tá certo agora o proprietário que entrega o veículo pra um condutor não habilitado ele já cometeu o crime independentemente do risco produzido tá a letra D fala em apreensão do veículo a apreensão do veículo foi revogada como penalidade em 2016 lei 13.281 revogou o inciso 4 do artigo 256 então não existe mais penalidade de apreensão do veículo tá bom então a gente vai ficar exatamente com a letra B é o gabarito da quinta show de bola questão de número 6 estabelece a lei federal 9.153 CTB que a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas no referido código e dentro de sua circunscrição isso é importante órgão de trânsito não tem jurisdição quem tem jurisdição é o juiz tá órgão de trânsito tem circunscrição engraçado que até o próprio CTB errou lá no artigo 280 tá errado lá tá escrito jurisdição quando na verdade deveria ser circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as penalidades indicadas no próprio código assinar a alternativa que apresenta uma penalidade não prevista no CTB essa aqui tá fácil né advertência verbal não existe advertência verbal no CTB já existiu tá advertência verbal ela existia lá no CNT de 66 código nacional de trânsito tá o que antecedeu o CTB lá no CNT havia a previsão do policial ao constatar o cometimento de uma infração leve ou média ao invés de lavrar o alto ele poderia aplicar uma advertência verbal ali na hora pro condutor tá mas isso era naquela época não existe ela foi abolida não existe advertência verbal o que nós temos hoje é advertência por escrito mas a advertência por escrito não é aplicada pelo agente lá na abordagem isso aqui depende de um processo e quem aplica é a autoridade de trânsito apesar de que muitos condutores quando são abordados no flagrante do cometimento da infração sempre se capaz não me multe que é outra expressão errada porque quem multa é a autoridade ou a gente apenas autua não me multe é quem me dê só uma advertência isso não existe tá bom gabarito da 6 letra B sétima questão veículo resultante da fusão de uma bicicleta veículo de propulsão humana né com um motor de combustão interna tá o que é que dá aqui dessa mistura né o que é que resulta aqui nessa mistura bom quando você tem uma bicicleta e você adiciona e a gente vê com uma certa frequência esse tipo de veículo adaptado né na verdade transformado ele deixa ele sai de um veículo de propulsão humana e passa a integrar o rol dos veículos automotores movido por um motor de combustão interna gasolina álcool enfim então essa mistura ela faz com que nasça automaticamente um ciclomotor se você pegar uma bicicleta e jogar um motor de combustão interna você transformou a sua bicicleta num ciclomotor tá e o ciclomotor ele tem características né veículo de duas ou três rodas tá bom se eu estiver falando em relação a motorização de combustão interna veículo com no máximo 50 cilindradas ou 50 centímetros cúbicos e se eu estiver falando de motor elétrico motor elétrico com no máximo 4 kilowatts tá certo velocidade a velocidade máxima de um ciclomotor de fábrica não pode passar de 50 km por hora se de fábrica ele atinge velocidades maiores ele já não é mais um ciclomotor se ele tiver uma motorização maior do que essa ele também já não entra mais no rol dos ciclomotores aí ele vai constituir um uma motoneta uma motocicleta se for de três rodas um triciclo enfim tá bom então as características básicas do ciclomotor essa ciclomotor esse que precisa ser registrado e emplacado precisa ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito estadual esse condutor precisa possuir pelo menos uma ACC ou uma categoria A e o uso do capacete se torna também obrigatório beleza então gabarito aqui letra letra C resolução 996 tá bom é a resolução que vai trazer mais características dos ciclomotores das bicicletas elétricas dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos né como o patinete por exemplo o hoverboard os monociclos enfim essa galera aí da turma do elétrico que tá chegando com força entram aqui dentro desse rol tá lembrando que a bicicleta elétrica dependendo da motorização ela tanto pode se enquadrar como uma bicicleta comum como pode ser na verdade um ciclomotor vai depender muito do da potência do motor até 350 watts tá ó uma bicicleta elétrica bicicleta elétrica se ela tiver até 350 watts de potência ela vai ser considerada e tratada como uma bicicleta comum pode andar na ciclofaixa na ciclovia beleza agora se ela tiver mais de 350 watts até 4 kilowatts ela vai ser considerada um ciclomotor o pessoal chama de ciclo elétrico né mas na verdade é um ciclomotor beleza então dependendo do da potência do motor da bicicleta elétrica eu posso ter uma bicicleta comum ou um ciclomotor show questão 8 dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência a gente está falando aqui do artigo 165 do CTB tá artigo 165 infração de trânsito tá essa infração ela pode ser constatada mediante exame de sangue mediante exames laboratoriais ela pode ser constatada mediante teste do etilômetro ou pela verificação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora tá a resolução 432 é a resolução que regulamenta esse tema ela diz que prioritariamente as equipes de fiscalização devem se fazer valer do etilômetro para a fiscalização tá então o etilômetro como equipamento eletrônico ele está sujeito a uma legislação metrológica e ele deve obediência a uma margem de erro então existe uma margem de erro na constatação da quantidade de álcool ingerida pelos condutores a nossa legislação ela traz um limite o limite qual é? é zero não existe limite para o consumo de álcool combinado com o volante o limite é zero agora quando eu falo de margem de tolerância na verdade eu estou falando de margem de erro de equipamento eletrônico aí você sempre pergunta assim né os alunos perguntam muito assim professor e dá para beber pelo menos uma dose aí eu disse bom primeira coisa você nunca bebe só uma dose impossível ah é só uma latinha não ninguém bebe só uma dose tá e por mais que ele beber só uma dose isso varia muito depende do organismo de cada um depende se você já tem tolerância ao álcool depende se você fez uso de algum alimento conjuntamente depende se você ingeriu bebida destilada ou não então tem uma série de fatores o fato é que o seu fígado trabalha incansavelmente para poder metabolizar esse álcool ingerido e o equívoco de muita gente é achar que quando dorme o álcool vai embora tá não teu corpo continua trabalhando então acontece muito de a gente flagrar condutor sob efeito de álcool de manhã o cara encheu a cara de noite aí foi pra casa dormiu e achou que o fato de dormir e acordar no outro dia não ia ter mais álcool no organismo e aí quando sopra lá no etilômetro dá positivo tá então o etilômetro é a forma de constatação é a prova mais robusta que a gente pode ter ali na fiscalização tá bom bom quem sopra e dá positivo né qual é o valor que é considerado infração de tantos então a infração do artigo 65 quando eu utilizo o etilômetro tá se a medição realizada tá ela for maior ou igual maior ou igual a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido eu já configurei a infração tá e aí eu posso também ter o crime de trânsito lá do artigo 306 aí eu preciso de uma quantidade maior pra constatar o crime aí seria a partir de 0,34 tá bom o artigo 65 é uma infração de natureza gravíssima punível com multa fator multiplicativo vezes 10 suspensão do direito de dirigir por 12 meses retenção do veículo até a apresentação de condutor tá e apesar do artigo 65 trazer a previsão de recolhimento a CNH a resolução 985 que instituiu o manual brasileiro de fiscalização de trânsito diz que nós não devemos mais recolher a CNH exceto naquela possibilidade que eu já mencionei do condutor estar com o direito de dirigir suspenso e estiver portando a CNH física tá bom então pela norma mais nova a gente não recolhe mais a CNH o que é que diz aqui o item A em caso de reincidência no período de 12 meses aplica-se em dobro a multa prevista exatamente tá em caso de reincidência mas lembra que a questão está pedindo o item incorreto a gente vai ter três afirmações corretas e uma incorreta isso aqui está certo a penalidade aplicável é a multa 10 vezes e suspensão por 12 meses perfeito a medida administrativa é de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo e isso é o que está no artigo 165 tá agora se a questão trouxer para você considerando que dispõe o manual brasileiro de fiscalização de trânsito aí a gente não teria recolhimento do documento de habilitação mas considerando segundo o CTB então ele só está levando em consideração o CTB então pelo CTB ainda recolhe o documento de habilitação e aí sobrou a letra D em caso de reincidência no período de 12 meses o valor da multa aplicada possui fator multiplicador de duas vezes não duas vezes não na primeira é 10 na segunda é o dobro seria 20 né então o errado aqui é exatamente a letra D então a gente fez um apurado aqui de CTB com resolução 432 beleza questão de número 9 de acordo com o CTB a ordem de prevalência da sinalização de trânsito será a seguinte a gente está falando aqui do artigo 89 tá artigo 89 onde ele traz a hierarquia da sinalização então a gente tem em primeiro lugar as ordens do agente de trânsito se o agente chega para fazer o controle em um determinado local a ordem dele está acima de qualquer outra sinalização em segundo lugar as indicações do semáforo semáforo fazendo controle de preferência em terceiro lugar os demais sinais de trânsito e em último as normas de circulação normas de circulação beleza show o que é que tem aqui primeiramente ordem do agente e em segundo indicação dos sinais não em segundo lugar é semáforo primeiramente ordem do agente em seguida indicação do semáforo depois indicação dos sinais e por último normas de trânsito perfeito gabarito letra B show questão de número 10 William William habilitado para conduzir veículo automotor categoria B no dia 5 de maio de 2022 é abordado conduzindo um automóvel de propriedade de seu cunhado então proprietário aqui proprietário é diferente do condutor essa informação ela é importante ao ser solicitada a apresentação do documento de habilitação o agente de trânsito verifica que o documento tem data de validade de 4 de março opa então a validade do documento é 4 de março 2022 e a abordagem ela aconteceu no dia 5 de maio de 2022 então daqui para cá eu tenho mais de 30 dias tem mais de 30 dias o que constitui aqui já de início uma infração do artigo 162 inciso 5 dirigir com CNH vencida a mais de 30 dias considerando o caso hipotético assinale a afirmativa correta ó eu falei aqui que proprietário é diferente de condutor né quando o proprietário é diferente do condutor e esse condutor comete qualquer uma das infrações do artigo 162 o proprietário também vai levar uma por quê? porque sempre que o condutor comete uma infração do artigo 162 e ele está dirigindo um veículo que não é de sua propriedade o proprietário vai ter responsabilidade solidária ele também vai responder por uma infração por ter entregue o veículo dele a uma pessoa naquelas condições então vai uma para o condutor e vai uma para o proprietário então você que é proprietário de veículo cuidado para quem você empresta seu carro porque você também pode entrar nessa conta tá considerando o caso hipotético assinale a afirmativa correta a gente teve aqui uma uma mudança aqui no personagem né na verdade ó vamos corrigir aqui onde vocês leram o William para a correção ser mais simples onde vocês leram o William tá esquece o William vocês vão ler Astolfo tá bom nome estranho né Astolfo mas esse aqui é o nome dele tá então onde tinha o William vocês vão ler Astolfo a conduta de Astolfo configura infração grave qual foi a conduta do Astolfo dirigir com CNH vencida a mais de 30 dias isso daqui é uma infração de natureza gravíssima então já tá errada essa letra A a conduta de Astolfo configura infração gravíssima cuja penalidade é multa isso aqui tá certo mas vamos ler mas vamos ler os outros itens Astolfo terá como penalidade a suspensão do direito de dirigir não dirigir com CNH vencida só gera multa não tem suspensão do direito de dirigir tá bom então não tem essa penalidade ao conduzir veículo automotor com CNH vencida Astolfo praticou crime de trânsito não a conduta de dirigir com CNH vencida é apenas punível a nível administrativo tá bom agora o que é que é punível aqui tanto a conduta do Astolfo como a conduta do cunhado dele que é o proprietário do veículo o cunhado também vai ser punido tá a questão não deu a entender se o cunhado estava presente ou não tá a gente tem as infrações dos artigos 163 e 164 exatamente para responsabilizar o proprietário que entrega o veículo dele para um condutor em qualquer uma das situações do artigo 162 então se ele não estiver presente 163 se ele estiver se ele estiver presente 163 e se ele não estiver presente 164 são as mesmas punições a diferença é o fato de estar presente ou ausente tá bom então o cunhado que é proprietário também vai responder administrativamente mas a gente não tem aqui prática de crime agora se o Astolfo fosse não habilitado se ele fosse não habilitado aí o proprietário estaria em curso no crime do 310 o simples fato de entregar o veículo a uma pessoa não habilitada isso já configura o crime do 310 para o proprietário independentemente de gerar risco independentemente de criar ali uma situação de perigo tá então é um crime de perigo em abstrato não exige configuração de risco ou de perigo beleza então o gabarito da letra B letra da 10 letra B beleza galera então me despeço de vocês aqui foi uma satisfação e a gente se encontra em um próximo momento valeu um abraço bons estudos ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos olá gente tudo bem estamos aqui iniciando essa live agora para você que vai fazer o concurso da guarda municipal de calcaia eu sou a professora Lucélia Fernandes sou professora aqui também do mais saúde na área da saúde porque o que eu sou enfermeira mas ninguém melhor do que uma enfermeira para dar o que noções básicas de primeiros socorros está aí no edital de vocês vai cair sim nada mais justo porque primeiros socorros é algo que já deveria ser dado em todas as escolas principalmente as noções básicas obviamente que ninguém vai cobrar no concurso para a guarda municipal é uma coisa mais avançada mas o básico todos nós temos que saber porque salva vidas nas escolas americanas europeias já é uma disciplina obrigatória tá bom então hoje nosso propósito aqui nessa live vai ser resolver questões voltadas para a guarda exclusiva eu selecionei questões justamente que foram que foram de provas para a guarda municipal para vocês terem uma ideia de como é que esse conteúdo é cobrado tá bom então vamos lá vamos começar aqui então olha só antes bem rapidinho para vocês para a gente introduzindo aqui nesse nesse conteúdo gente muitas pessoas tem uma confusão faz uma confusão mas o que é urgência o que é emergência qual é que vem primeiro o que que a gente pode esperar chega num posto de saúde ah o meu atendimento é de emergência aí vai lá taca a fitinha vermelha não o meu é urgência vai de amarelo qual é a diferença vamos lá as duas condições são sérias as duas condições são graves e as duas tem que ser atendido logo mas veja bem de fato uma tem prioridade sobre a outra e vamos aqui no conceito que vocês vão entender o que é uma urgência urgência é uma ocorrência imprevista claro você não está prevendo aquilo de agravo a saúde mas veja bem com ou sem risco potencial de vida certo cujo portador ele necessita sim de uma assistência médica imediata veja bem também necessita de uma assistência médica assistência médica imediata mas vamos agora para a emergência a emergência é a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem em risco iminente de vida está vendo essa é a diferença a principal diferença para a urgência porque a urgência pode ter um risco veja bem risco potencial de vida na emergência não já ocorre esse risco iminente de vida ou sofrimento intenso exigindo portanto um tratamento médico imediato citarei aqui um exemplo digamos que chegou lá para ser atendido um indivíduo que teve uma fratura uma fratura exposta de fêmur por exemplo com certeza ele está tendo um grande sofrimento certo mas chega um indivíduo que está tendo uma parada cardíaca qual desses corre o risco de morrer primeiro obviamente que o que está tendo parada cardíaca então a parada cardíaca vai ser uma emergência frente a uma fratura exposta ficou bem entendido isso então vamos lá então a nossa primeira questãozinha aqui para a gente ir treinando como é que isso é cobrado para os guardas nossos guardas municipais então veja bem item 1 questão 1 aliás considerando-se algumas medidas de primeiros socorros aplicáveis em casos de acidente analise os itens abaixo então o item 1 aqui como é que o indivíduo deve agir você socorrista agir com rapidez mas sem precipitação verificar a segurança do local a segurança da vítima e do local fazendo se necessário um isolamento do local perfeito pessoal exatamente deve afastar os curiosos certo você o socorrista ele tem que verificar se ele primeiro vai estar seguro naquele local tem risco de algum animal feroz por exemplo vir para cima de você desabamento choque elétrico verifique primeiro a sua segurança veja também a da vítima e a do local tá bom e claro afastar os curiosos se necessário o 2 deve-se saber o que fazer e o que não fazer com certeza usar de bom senso e descrição atendendo o menos urgente em primeiro lugar e pensando sobretudo na segurança do guarda municipal o erro aqui está que é atendendo o mais urgente em primeiro lugar né pessoal tá lá um indivíduo teve lá um acidente um tá só arranhado e o outro tá com sangramento é óbvio que você vai atender o que está com sangramento então está falso e o terceiro item quem presta os primeiros socorros deve conhecer as suas limitações exatamente não querer se meter a fazer algo que não é da sua competência não deve se aventurar a praticar ações próprias de médicos aí é que está nós né no caso a pessoa quando ela é leiga de fato ela tem que saber prestar os primeiros socorros por isso que a gente diz primeiros socorros acionar o serviço de urgência e emergência ou os bombeiros e vai ficar lá prestando essa assistência até chegar os profissionais que estão o que gabaritados para fazer intervenções mais invasivas tá bom eu quero revisar aqui com vocês rapidinho a RCP porque a RCP é praticamente o que é mais cobrado às vezes nos concursos e como eu falei para vocês uma parada cardiorrespiratória ela é considerada as emergências das emergências clínicas certo então a ressuscitação cardiopulmonar RCP ressuscitação cardiopulmonar o que nós devemos fazer pessoal quando a gente se depara com a situação dessa em que a pessoa de repente está lá cai no chão e você vai lá verificar pode ter situação de desmaio mas pode ser uma parada cardiorrespiratória então a primeira coisa aquilo que a gente viu vai ver a segurança do local o entorno responsividade responsividade o que é você vai na pessoa e vai se certificar de que ela não teve apenas uma síncope que é um desmaio que às vezes volta logo você vai perguntar a fulano né chama senhor senhor senhora pega pelos ombros em seguida você pode para constatar que a pessoa está em parada ver respiração mais pulso geralmente o pulso ele não é tão cobrado para uma pessoa que é leiga certo porque aí tem que ser o pulso carotídeo né que fica aqui no pescoço ele já é um pouquinho mais complicado não é o pulso radial não é do braço do braço lá que a gente pega aliás do antebraço é o pulso carotídeo então já é um pouquinho mais complicado quando a pessoa é leiga mas a respiração você pode justamente ver essa elevação do tórax se o tórax está se elevando ou não feito isso você viu que a pessoa não responde e que ela está sem respiração ou então ela está com a respiração tipo gasping que a gente chama que é uma respiração com muita dificuldade você já chama ajuda ou então pede para alguém chamar ajuda né liga para o SAMU e imediatamente ó a iniciar as compressões imediatamente as compressões toráxicas até chegar o que? o serviço médico de urgência não pode parar portanto dito isso né ó qual vai ser o nosso gabarito aqui? nós vamos ver que o item 1 está correto e o item 3 também está correto então vai ser o que? a letra D né D de defibrilador certo? é o nosso gabarito então a questão número 2 novamente aqui ó primeiro socorro são procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de morte visando manter os sinais vitais exatamente manter os sinais vitais até chegar a SAMU e evitando sangramento sim se a pessoa tiver tiver sofrido um acidente tiver com hemorragia a gente tem que saber como agir para diminuir essa hemorragia até que ela receba um atendimento definitivo os sinais vitais são questão simples sinais vitais quando a gente fala sinais vitais o que é que você pressupõe? são aqueles sinais que são fundamentais à vida são os sinais fundamentais à manutenção da vida certo? são os sinais vitais então vamos aqui olha só o que ele diz pulso é fundamental? claro que é isso quer dizer o que? que o seu sangue está circulando se você tem pulso o seu sangue está circulando então é um sinal vital respiração é mas é claro se você parar de respirar parou pressão arterial é um sinal vital claro é graças à pressão arterial que as suas células são perfundidas quando a gente fala que nascem perfundidas é o que? são nutridas recebem oxigênio recebem alimento temperatura também sim se você não tiver uma temperatura no seu corpo tanto é que grandes temperaturas se você tiver com mais de 40 graus de febre você corre um grande risco de vida o ideal é que esteja entre 36,5 37 agora vem aqui fraturas e fissuras ósseas não isso não é um sinal vital isso é uma condição em que a pessoa se encontra naquele momento devido a um acidente que ela sofreu a um agravo a saúde dela então isso aqui está falso não tem nada a ver com sinal vital isso sendo assim gente qual vai ser o nosso gabarito ó 1, 2, 3 e 4 tá bom? C de coração respiração novamente falando dos sinais só que aqui ó a questão número 3 vem para a respiração a respiração refere-se a entrada de oxigênio na inspiração exatamente você puxa o ar e a eliminação de dióxido de carbono através da expiração perceberam aí gente? a respiração ela engloba a inspiração mais a expiração é todo esse movimento a gente acha que respirar é só você puxar o ar não você é todo o ciclo inspira respira isso é o ato respiratório o ciclo da inspiração com a expiração então para avaliar a respiração devemos verificar seu caráter se ela é superficial ou profunda se é só aquela o indivíduo puxa se seu ritmo é regular ou irregular e por último a sua frequência se é muito rápida se é muito lenta tudo isso vai implicar para você saber como é que está o estado de saúde dessa pessoa outros fatores podem alterar os valores normais da respiração claro exercícios físicos você vai correr você vai precisar de mais sangue circulando você vai precisar respirar mais rápido medicamentos fatores emocionais crise de ansiedade aumenta a respiração portanto é importante que o socorrista ele saiba reconhecer essas alterações exatamente são empregados termos específicos olha aí ele quer os termos específicos para definir essas alterações dos padrões respiratórios tais como então ele quer o nome o nome para cada padrão respiratório aí vamos lá você pode achar ver esses nomes aqui e dizer meu Deus o que é isso mas olha tranquilo pessoal vamos pelos mais lógicos quando a gente fala aqui ó taquipineia quando você ouvir aqui taqui quer dizer o que acelerado taqui tá atacado lembre-se disso acelerado então isso aqui já quer dizer taquipineia já quer dizer o que uma respiração acelerada quando a gente fala a geralmente quando vem esse a aqui é porque é sem é falta não tem digamos assim deixa eu apagar aqui olha só a quer dizer que é sem parou certo sem ou então parou de respirar apneia não tem aquela apneia do som que as pessoas falam quando a pessoa dá aquela paradinha claro que ela não para a noite senão ela morreria durante o som né mas daquela parada então apneia parou dispneia é uma coisa irregular certo é uma respiração irregular e brade é o contrário da taqui certo aqui vai ser uma respiração mais lenta brade pineia uma respiração mais lenta sim então a gente já viu a irregular nós vimos a lenta acelerada e aqui a pessoa realmente para e nós temos a normal eupneia é uma respiração com uma frequência normal tá bom então vamos aqui para as nossas questões olha só quando ele diz ausência dos movimentos respiratórios o que eu falei que é ausência apneia qual é a apneia? 2 pronto e aí a gente já fechou o nosso gabarito porque olha só a única que começa com 2 é o item B B de brade pineia tá vendo? então a gente já sabe que o nosso gabarito vai ser 2 5 1 3 e 4 tá bom? mas ficou claro né? não é nenhum bicho de 7 cabeças então questão número 4 em relação a parada cardiorrespiratória olha só cai muito PCR quando você vira esse espigulazinho aqui ó PCR é parada cardiorrespiratória podemos afirmar que a cadeia de sobrevivência corresponde a sequência básica de ações a serem executadas por qualquer indivíduo tá vendo? qualquer indivíduo que presencie uma situação de urgência e emergência seja na sua residência no seu local de trabalho ou fora dele abaixo elencamos todas elas que é essa cadeia que você deve seguir menos uma que não prestem atenção aquele que é que não corresponde a esse tipo de salvamento não corresponde a esse tipo de salvamento que é a PCR viu gente? menos uma aqui olha só eu vou até mostrar esses slides para falar aqui com vocês bem rápido porque é o básico da PCR isso aqui é o básico e todos nós temos que saber da PCR olha só é as compressões torácicas e ventilações como é que isso deve acontecer? quando a pessoa ela não tem preste atenção nisso quando ela não tem segurança em fazer a ventilação a respiração é aconselhado que ela faça então somente as compressões geralmente são socorristas mais treinados que eles fazem isso aqui 30 para 2 o que é isso? 30 compressões para cada duas ventilações certo? mas vai que você não se sente seguro para executar as ventilações o que você vai fazer então? vai fazer só as compressões não tem problema numa frequência de ó isso aqui cai muito em prova qual é a frequência? que você vai comprimir o tórax dessa pessoa para que esse sangue circule pessoal esse sangue tem que circular e não pode ser coisinha fraca não certo? não pode ser não porque você vai simular o seu coração o coração do indivíduo bombeando então você tem que estar com os braços bem esticados não pode dobrar os cotovelos tem que estar bem apoiado a um ângulo aqui de 90 graus certo? ângulo de 90 graus aqui com a horizontal profundidade aquilo que eu falei para vocês não pode ser uma coisinha superficial não por isso que é algo cansativo certo? por isso que é bom ter às vezes dois socorristas para revezarem a cada dois minutos tem que ser de no mínimo cinco centímetros que corresponde a duas polegadas não exceder os seis centímetros que corresponde a duas vírgula quase polegadas importante isso aqui em PCR em adultos quando há um DEA disponível imediatamente deve-se usar o desfibrilador o DEA é aquele desfibrilador né externo automático que todos os lugares públicos deveriam possuir um certo? porque se você tiver num shopping por exemplo e acontece um negócio desse imediatamente tendo um DEA não tem o que questionar não tá certo? você vai ficar fazendo né as compressões lá até chegar o DEA tá bom? aí quando o DEA chegar aí já coloca o DEA tá? já coloca o DEA porque ele é um aparelho totalmente didático qualquer pessoa pode usar certo? ele já foi feito para isso o DEA ele já foi feito para ser usado por leigos porque ele até conversa com você quero mostrar esse slide justamente isso ó o funcionamento do DEA ele já vem com essas pazinhas aqui gente ele já diz quando você abre ele já diz onde é que você deve colocar tem o desenho lá ensinando onde você deve pôr as pazinhas ó justamente aqui posicionar o que ó ao lado da cabeça o DEA tá certo? colocar as pás no tórax ouvir o DEA o que é ouvir o DEA? ele vai lidar com os seres? vai tem uma voz que ela vai dizer assim geralmente é a voz de uma mulher mas vai que os que eu usei só tinha era mulher mas vai que é um homem ele vai dizer justamente avaliar o ritmo ele vai dizer analisando o ritmo aí tá aqui ó ele vai analisar se o choque for recomendado tá aqui o 5 ó choque é indicado ele vai dizer se o choque é indicado ou não por que que eu digo isso? por que Lucélia? o choque é indicado tem horas que o choque não é a máquina vai avaliar e vai dizer assim não não é vai vai que é justamente isso aqui pessoal quando vocês não tem que saber isso profundamente né? porque vocês não vão fazer concurso pra área da saúde mas é o seguinte quando o DEA disser assim você colocou as pás e ele leu ele vai avaliar ritmo ele diz analisando o ritmo quando ele fala isso e se ele disser assim ritmo não chocável não é indicado o choque é porque esse indivíduo ele está tendo sim ele pode estar tendo uma parada cardíaca sim só que ele vai estar nesses dois modos aqui que a gente chama de ritmos não chocáveis que é ritmo de assistolia e atividade elétrica sem pulso o que é essa assistolia lembra que eu falei que A é de geralmente não tem é uma negação então assistolia é quando o coração ele está completamente parado mesmo você já viu naqueles filmes americanos né? ou então no Brasil mesmo que faz assim que é só assim o ritmo que geralmente o ritmo cardíaco tem assim o ritmo sinusal normal aí quando o indivíduo para é assim pois é quando o coração está desse jeito não adianta dar choque não adianta o DEA não funciona certo? e atividade elétrica sem pulso o coração ele está com atividade elétrica até boazinha certo? só que está tão fraco tão fraco que não é suficiente para gerar circulação do sangue já esses dois ritmos aqui que são os mais comuns ó fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular aí sim nesses casos do DEA ele vai agir tá bom? porque a câmera está em mim está pronto bem rapidinho porque o que é a fibrilação? a fibrilação o coração vai estar assim ó certo? vários pontos estão disparando de eletricidade o coração fica assim isso não gera circulação sanguínea por isso que é uma parada cardíaca veja bem o coração se mexe mas o que parou foi a circulação já ataque cardíaco o coração já bate muito rápido muito rápido não dá tempo o sangue entrar no coração pra ele fazer isso né? que o sangue entra o coração faz isso ele está tão rápido que fica só um saco vazio não dá tempo encher novamente circulação parou o coração continuou então parada cardíaca na verdade não é um termo muito bem empregado só no caso da sistolia realmente o coração para nos outros casos nós temos uma parada na circulação certo? o coração mas o DEA ele só vai agir na fibrilação na fibrilação e na taquicardia tá bom? vamos voltar então para os nossos slides então por isso que eu digo se o choque foi indicado a máquina vai lá e dá o choque ela manda você se afastar e dá o choque e aí você vai reiniciar a RCP para ver se o indivíduo voltou ou não se o choque não for indicado se ela disser assim ritmo não chocável você já volta para reiniciar a RCP porque nesses casos de assistolia e de atividade elétrica sem pulso vai ser RCP e quando o serviço de urgência chegar eles vão fazer o que? fazer medicações tá bom? por isso que diz aqui ó de fibrilação o DEA ele vai verificar se o ritmo é chocável administrar o choque conforme indicado e iniciar a RCP imediatamente após cada choque né que é dois minutos só que aí quando o indivíduo voltar você vai perceber certo? então aqui a nossa questão ó então a reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória e acionamento do serviço médico de urgência verdadeiro a reanimação cardiopulmonar precoce com ênfase ó nas compressões torácicas verdadeiro lembra que eu falei você deve dar ênfase nas compressões torácicas rápida desfibrilação com o uso do desfibrilador externo automático também está correta como eu disse chegou o DEA usa o DEA suporte avançado eficaz sim você vai ligar para o suporte avançado de vida lembrem ele quer a falsa que não corresponde o que que não corresponde? com a vítima consciente em pé pessoal como é que a pessoa em parada cardiorrespiratória ela vai estar consciente em pé o socorrista deve se posicionar atrás dela formando uma base com os pés isso aqui é manobra de Heimlich não tem nada a ver com PCR então nosso gabarito vai ser a letra E olha só o que eu falei naquele slide anterior na questão 5 sobre a reanimação cardiopulmonar em forma de ciclos em adultos sabe-se que cada ciclo equivale a estão lembrados do que nós comentamos naquele slide exatamente gente 30 compressões seguida por duas ventilações não esqueçam isso não esqueçam tá bom não esqueça 30 para duas sempre questão número 6 aqui a manobra de Heimlich já ouviram falar manobra de Heimlich em primeiros socorros olha só é indicada para para que é indicado pessoal a manobra de Heimlich vamos ver aqui que eu coloquei bem rapidinho aqui isso aqui para vocês olha só manobra de Heimlich ela é justamente para pessoas vítimas de engasgo exatamente e vai salientar o que a pessoa tem que estar consciente tá bom pessoal ninguém vai fazer manobra de Heimlich na pessoa inconsciente é isso aqui tá aqui ó figurinha aqui se posicionar atrás da vítima e afastar os pés na largura dos ombros posicionar uma das mãos fechadas com a face do polegar ó face do polegar encostada na parede abdominal entre o apêndice chifote chifote que é esse ossinho que fica e a cicatriz umbilical posicionar a outra mão cobrindo a primeira do jeito que está aqui ó tá vendo cobrindo aplicar golpes fortes isso aqui é forte viu tem gente chegar a vomitar mas desengasga isso aqui é importante em jota de fora pra dentro é como se você fizesse isso aqui realmente ó certo em direção ao diafragma diafragma é esse músculo que fica aqui ó logo abaixo do pulmão repetir a manobra até a desobstrução ou o paciente tornar-se inconsciente como eu falei pra vocês ele estando inconsciente ninguém faz mais manobra de Heimlich aí já começa o que ó já começa é uma PCR é uma PCR porque se ele ficou inconsciente é porque ele parou de respirar tá certo então ó primeiro socorro manobra de Heimlich vai ser pra quê para obstrução de vias aéreas por corpo estranho então esse é o nosso gabarito viu questão número 7 a principal diferença entre uma entosse e uma luxação é que olha só isso aqui pega muita gente viu diferença entre entosse e luxação vamos aqui bem rapidinho olha só o que é uma entosse vocês vão lembrar é simples uma entosse ocorre quando os ligamentos ó veja bem são os ligamentos não tem nada a ver com o osso nossos ossos eles se conectam uns aos outros através de ligamentos ligamentos que conectam os ossos em uma articulação pode ser qualquer articulação joelho pulso tornozelo ombro são esticados ou rompidos é a liga mesmo a liginha aqui ó quando ela é esticada demais ela se rompe certo os ligamentos são tecidos fibrosos que ajudam a estabilizar as articulações uma entosse ela pode variar em gravidade desde uma distensão leve né quando estica até o rompimento completo que aí já é mais sério já é preciso cirurgia quando você rompe essa liga como nesse caso aqui que eu desenhei pra vocês olha só essa figura ilustra bem isso tá vendo ó uma entosse aqui do tornozelo ó o ligamentozinho aqui ó ele é esticado geralmente se apresenta assim ah meu Deus já sofri muito isso por pisar errado pronto isso aqui ó essa equimose que a gente chama que nada mais é do que o sangue né que acaba extravasando entre os ligamentos então isso é uma entosse agora a luxação a luxação não a luxação ocorre quando os ossos aqui sim ó quando os ossos que compõem a articulação novamente joelho tornozelo ombro se separam completamente resultando na perda total do alinhamento olha só aqui do joelho por exemplo ó tá vendo o joelho era pra estar assim né o joelhinho dele aqui era pra estar assim teve a luxação olha o que que acontece ó tanto é que o próprio ligamento aqui se rompeu tá vendo ó o ligamento aqui patelar isso aqui é o ligamento patelar ó se rompeu porque ó patela foi pra frente olha aqui o exemplo isso é uma luxação tá bem entendido luxação é quando os ossos se separam e a entosse é quando há um estiramento ou um rompimento do ligamento então a principal diferença entre um entosse e uma luxação é o que vamos aqui na entosse há um deslocamento total do osso enquanto na luxação apenas um deslocamento parcial não a gente viu que na entosse é o que é a gente fala de ligamento na entosse certo a luxação é uma lesão mais comum que a entosse não, não existe isso varia muito não tem nenhum dado que diga que um acontece mais do que a outra não existe isso na entosse a lesão dos ligamentos aquilo que eu falei enquanto na luxação há uma lesão nas articulações exatamente dos ossos das articulações então é isso aqui ó nosso gabarito vai ser a letra C porque a D diz assim a entosse é uma lesão mais grave do que a luxação não nada a ver uma coisa com a outra então vai ser letra C de coração 8 é um procedimento incorreto olha só que é a falsa de vítimas com fraturas gente a vítima com fratura vamos bem rapidinho aqui ver quais são os primeiros socorros revisar aqui para fraturas a gente não pode sair mexendo a torta direito na pessoa não certo pessoal a gente tem que ter o bom senso quando é fratura a pessoa levou uma queda e você suspeita que tem alguma fratura óssea você não pode mexer de qualquer jeito então ó manter o membro afetado em repouso numa posição natural e confortável não pressionar o local da fratura e verificar a cor do membro se não está ficando roxo para verificar se tem circulação sanguínea adequada imobilizar as articulações que ficam acima e abaixo da lesão com o uso de talas não havendo talas disponíveis a gente improvisa eu já tive de improvisar com papelão é possível improvisar olha aí me copiaram copiaram de mim pedaços de papelão revista revista ou jornais dobrados ou pedaço de madeira que devem ser acolchoas com pano limpo mas se não tiver pano limpo enfim lavar a região com soro fisiológico se tiver no caso de fratura exposta fratura exposta aquela que o osso fica aparecendo cobrir o ferimento no caso de fratura exposta de preferência com a gás limpa nunca tentar pessoal isso aqui é muito importante vamos botar o osso no lugar vamos esticar que aí fica no lugar nunca pessoal tentar endireitar a fratura e não movimentar a vítima tá certo não movimentar a vítima até que o membro esteja seguro e o socorro chegue a não ser que a pessoa esteja em parada a casa respiratória aí você vai ter que fazer a PCR né nesses casos e aguardar o auxílio médico tá bom olha só uns exemplos aqui isso aqui é improvisado com revista tá vendo revista ou jornal aqui com talas de madeira certo são exemplos né mas pessoal até para improvisar a gente tem que saber fazer as coisas também viu assim ninguém também vai improvisar de qualquer jeito não tá certo tem que ter também uma certa coerência por isso que é importante ter o que um treinamento básico isso é importante então ele está pedindo o que é um procedimento incorreto qual é movimentar a vítima o mínimo possível é um procedimento incorreto não é verdadeiro é correto você deve evitar ela que é a falsa colocar talas para sustentar o membro atingido também é legal a gente viu que se você tiver um meio se você não tiver uma mesmo você pode improvisar impedir o deslocamento das partes para evitar danos maiores também está correto a gente é uma coisa vem da outra se você deve movimentar a vítima o mínimo possível então você também tem que impedir o deslocamento dessas partes que estejam fraturadas para que se evite danos maiores para que aquela fratura não aumente de tamanho aí aqui vem justamente a incorreta né gente aquilo que eu falei encaixar veja só encaixar os ossos fraturados o mais rápido possível pense a pessoa nem precisa mais ingerir nada porque você já encaixou tá tudo você vai dizer assim não quando o serviço médico de urgência chegar assim não eu já resolvi já já botei o osso dele no lugar a perna tá aí ó perfeita certo claro que não né pessoal então isso aqui vai ser a falsa é a incorreta a gente jamais vai colocar os ossos no lugar assim como por exemplo um ferimento por arma branca a pessoa tá lá com a faca você vai chegar e puxar não vai pessoal a gente não faz isso tá bom isso deve ser feito no centro cirúrgico nove olha só outra coisa que você tem que ficar atento mordida de cobra exatamente vai que você tá lá na mata fazendo uma trilha aí vem aquela jararaca que as jararacas é que mais gostam né de tá nesses lugares lugares assim de trilha de mata e ela é valente o nome não é à toa porque ela corre atrás de você então em caso de mordida de cobra o primeiro passo a ser adotado aí lá vem aí várias pessoas dizem várias coisas né um diz que é pra no interior o pessoal dizia no meu interior era fazer xixi em cima da picada outro é botar a borra de café outro é chupar o sangue certo mas vamos lá eu já coloquei aqui ó caso de animais peçonhentos os animais peçonhentos aí entra tudo né vai ser abelha vai ser escorpião cobra animal peçonhento é todo aquele animal que a gente chama que tem peçonha que ele tem o poder de injetar o veneno dentro de você alguns animais eles tem veneno como alguns sapos por exemplo mas ele não injeta então ele não é considerado um animal peçonhento peçonhento é aquele que pode através de dentinhos ou de ferrão injetar o veneno na circulação sanguínea então pessoal o básico em primeiros socorros é isso em animais peçonhentos você vai procurar o atendimento médico imediatamente como sempre e vai apenas lavar o local da picada com água e sabão exceto em acidente com água viva ou caravelas aí você não pode ser com água doce né já tem o mais indicado gel vinagre mantenha a vítima em repouso por quê? porque para esse sangue não circular muito com veneno e o membro acometido é levado até a chegada do pronto socorro em acidentes nas extremidades do corpo principalmente cobra que é mais como o quê? na perna mãos braços pernas e pés são as extremidades retire os acessórios que possam levar a piora do quadro clínico como anéis fitas amarradas ou calçados apertados porque se você deixar esses adornos pode ser que o membro inche aí vai piorar o quadro então é importante tirar anéis calçados apertados não amarre preste atenção pessoal não é para fazer torniquete no membro acometido e muito menos muito menos está aqui bem explícito corte ou aplique qualquer tipo de substância pode café álcool entre outros entre outros xixi no interior fazem isso no local da picada não se deve fazer nada disso e aí lá vem não chupe o veneno pelo amor de Deus que aí vai ser dois envenenados não tente chupar o veneno essa ação apenas aumenta as chances de infecção local dito isso pessoal ficou fácil nessa questão vamos lá ele quer o que? acerta aplicar torniquete a gente viu que não colocar gelo no local da picada não tem necessidade fazer um corte na área e sugar o veneno com a boca não o que é pessoal que a gente tem que fazer o básico é manter a vítima calma paradinha chamar o serviço de socorro de urgência e o que? lavar o local da picada com água e sabão só isso pessoal somente isso vamos para a nossa décima e última questão e nós vamos agora de queimaduras né porque queimadura é uma condição extremamente séria viu gente principalmente quando a gente fala de queimadura elétrica queimadura elétrica ela sempre é considerada uma emergência mesmo que a pessoa esteja falando com você conversando mas queimadura elétrica ela sempre tem que ser levada para ser atendida no hospital então vamos lá sobre queimaduras em um acidente com queimadura superficial aquela queimadura assim só por cima deve-se lavar o local com água sanitária tá certo você pega lá que boa né e joga na pessoa tudo bem vamos lá dois vamos item dois em acidente em um acidente com arranhões né deve-se lavar o local com água limpa e sabão além de protegê-lo com pano limpo ou gás e parece bem lógica né esse dois agora só para queimadura só para não ficar com peso na consciência eu falo para vocês bem rapidinho aqui que realmente o PHTLS que é o grande manual de primeiros socorros americanos e que é muito seguido aqui no Brasil ele classifica as queimaduras em primeiro grau que é essa superficial que ela pega só pessoal a pele queimadura solar por exemplo é considerada de primeiro grau é aquela queimadura que é bastante dolorosa sabe mas ela é superficial nós temos a de segundo grau também que aí ela já pega um pouquinho da epiderme que é essa parte de cima e um pouquinho da de baixo e uma coisa que ela é interessante é porque é de segundo grau ela forma bolhas então formou essas bolhinhas aqui é de segundo grau tá bom terceiro grau aí ela já pega até o tecido gorduroso pessoal olha só é uma espessura total olha aqui isso é um terceiro grau e aí vem a pior de todas o Ministério da Saúde classifica só o terceiro grau PHTLS é que vem a de quarto grau que é extremamente séria aí você a pele ela já necessita às vezes de enxertia possibilidade de amputação tá bom e olha só isso aqui é uma perna necrose mesmo certo não tem mais como salvar essa perna aqui tá bom então nós temos essas classificações para as queimaduras e uma abordagem inicial pessoal das queimaduras nós que vamos prestar os primeiros socorros é o que chamar a Clara Samu iniciar interromper o processo de queimadura caso seja uma queimadura elétrica tentar afastar os fios você não vai afastar de qualquer jeito você tem que pegar um pedaço de madeira algo que não vai conduzir a eletricidade mas isso nós veremos em nossas aulas isso aqui é só resolução de exercícios da mesma forma que com veneno vai remover roupas, joias, anéis piacinhas e próteses às vezes não é possível viu pessoal remover dependendo da queimadura não é possível remover porque está presa na pessoa e cobrir as lesões com tecido limpo por isso que a gente fala queimaduras diminuem a extensão a limpeza ela deve ser realizada com jato de soro temperatura da água e do soro deve ser próxima ou igual a temperatura corporal viu lavar com água corrente os jatos de soro devem auxiliar na remoção dos resíduos aderentes tá bom então olha só o nosso gabarito vai ficar o que a um vai estar falsa né você não vai lavar queimadura com água sanitária você vai lavar apenas com água corrente ou então soro fisiológico água corrente que seja ideal na temperatura ambiente temperatura ambiente e acidente com arranhões sim lava só o local com água limpa e sabão e proteger com pano limpo ou gás isso aqui vai estar verdadeiro então qual vai ser o nosso gabarito então a afirmativa dois ela é verdadeira tá certo e a um é falsa então nosso gabarito vai ser ser tá bom pessoal então vamos ficando por aqui tá certo foi um prazer enorme estar com vocês espero que tenha apesar do nosso tempo ter sido breve mas espero que as explanações tenham sido suficientes para vocês verem que noções básicas de primeiros socorros é algo extremamente interessante extremamente necessário para qualquer indivíduo para qualquer profissão até para você poder colaborar não só no seu trabalho mas em casa em um momento de lazer porque essas situações de urgências e emergências podem ocorrer a qualquer momento e eu espero vocês para os nossos próximos encontros então bons estudos e até breve e aí você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções fala meu amigo concurseiro minha amiga concurseira é uma enorme satisfação estar aqui com você nessa tarde de sábado falei agora igual o João Inácio Júnior pra quem não me conhece por cá professora Brenna Sandi e vou estar com você nessa rotina nessa dura missão para a guarda municipal de Calcaia já te adianto que a nossa matéria hoje nós vamos estudar se chama mecânica básica mas fica super tranquilo porque o nome já está falando mecânica é uma mecânica mas é uma mecânica básica então você não vai precisar saber tudo sobre mecânica ou saber cada parte do sistema cada função aquele negócio assim muito muito que você fica cheio de problema e preocupado é uma matéria super tranquila a maioria de vocês já deve ter tido contato com ela principalmente quando você vai tirar sua carteira lá de habilitação você tem aquela noção básica de mecânica então é uma matéria recorrente ela é tranquila você meu amigo concurseiro eu sei não sei se foi como eu que quando estava lá dando uma olhadinha no edital levou um choque fiquei assim nossa que edital diferenciado vamos dizer assim que o edital para a guarda municipal de Calcaia é um tanto quanto um pouco curioso tem umas disciplinas lá que são bem curiosas eu fiquei assim meio surpresa nem vou dizer negativamente nem positivamente mas me surpreendeu bastante esse edital da guarda municipal de Calcaia mas missão dada é missão cumprida então nós vamos hoje aprender um pouco sobre mecânica básica os exercícios que eu trouxe para vocês são bem tranquilos bem light vocês vão ver que dá para desenrolar tranquilamente e se cair alguma questão lá na sua prova você vai acertar com certeza então bora comigo aproveitar essa tarde maravilhosa de sábado fazendo o melhor investimento que você podia fazer para o seu futuro estudar bora lá começar a nossa aula sem muita conversa que a professora estica a baladeira mas bora lá mecânica básica resolução de exercícios vamos para o nosso primeiro exercício sobre mecânica básica estamos aí a direção hidráulica é uma tecnologia que facilita a manobra do veículo tornando o volante mais leve para motoristas profissionais é um recurso que ajuda a reduzir a fadiga durante longas jornadas qual é a principal vantagem da direção hidráulica em comparação com a direção convencional dá uma olhadinha aí já vou logo te avisando vai participando vai comentando deixa seu like vamos ter essa interação não vou estar olhando no celular mas depois eu vou ver então vai interagindo aí a princípio apesar dessa questão ela ser bem básica bem fácil a gente não vai se preocupar em saber como é que funciona o sistema de direção de um automóvel ah professora vamos saber lá um pouco sobre a cremalheira sobre os pinhãos etc não aqui a gente não vai focar a princípio a gente não vai se preocupar em como é que esse sistema de direção ele funciona o que é que você vai precisar compreender é que o mecanismo de engrenagem desse sistema ele é projetado para fornecer uma redução de engrenagem então você vai conseguir girar as rodas com menos esforço há um tempo atrás essa parte de direção hidráulica quando a gente fala de sistema hidráulico do carro era algo assim tão remoto só quem tinha realmente recurso de comprar aqueles carros top vinha já com essa direção hidráulica que já teve também a oportunidade de dirigir um carro com a direção convencional sabe que o esforço é muito maior mas hoje a direção hidráulica ela é comum você compra um carro vamos dizer popular e ele já vem com essa direção hidráulica e qual é a principal função dessa direção é facilitar a movimentação do volante principalmente quando ele demanda mais esforço para girar no caso quando você vai fazer uma manobra você vai fazer uma curva então essa direção esse tipo de direção ele facilita se você pegar essa questão você vai ver que é uma questão sem vergonha sério ela já te deu a resposta na própria pergunta se cai uma questão nessa da prova é para agradecer porque a própria pergunta já te dá a resposta lê aí de novo olha aí a direção hidráulica ela é uma tecnologia que facilita a manobra do veículo tornando o volante mais leve aí lá na pergunta ele diz qual é a principal vantagem da direção hidráulica em comparação com a direção convencional a letra A diz assim aumenta a velocidade máxima do veículo misericórdia nada a ver B reduz o consumo de combustível também não é a principal vantagem dela torna a direção mais leve e mais fácil de manobrar já sabe que é a letra C C de concurso então C de certeza e o item D melhora a frenagem do veículo não é essa a principal função dessa direção hidráulica ou seja é uma questão sem vergonha professora a senhora tá fazendo hora com a minha cara mas a verdade é que é uma questão e é uma questão de concurso ele já te deu a resposta na própria questão então toda vida que você tiver trabalhando com direção hidráulica você vai lembrar que a principal vantagem dela é tornar essa direção mais leve mais fácil de manobrar principalmente quando você precisa ter mais esforço para movimentar no caso o volante para girar tipo contar em manobras e curvas então letra C é a resposta correta dessa questão vamos agora para a próxima questão segunda avalie os componentes de um sistema de direção aliás avalie se os componentes de um sistema de direção inclui aí ele vai te dar algumas alternativas volante de direção coluna de direção caixa de direção e barra de direção eu sei que para quem gosta de carro deve estar amando essa parte de mecânica básica para quem não gosta está tipo ai meu Deus socorro tenho que aprender isso mas como eu disse é algo super tranquilo bora lá vamos saber quais são os principais componentes do sistema de direção vou colocar aqui aqui do ladinho principais opa a caneta sempre quer me tombar componentes bora lá quais são os principais componentes do sistema de direção primeiro deles é o volante de direção colocar aqui volante de direção já vou pedindo perdão pela letra mas é caneta digital sabe como é né e aí nós temos o volante de direção nós também teremos a coluna de direção já anotando aí coluna de direção vai pegando a canetinha um papel e vai anotando esses bisus que são os principais componentes do sistema de direção depois depois nós teremos a caixa de direção ah professora o que é que faz cada um desse calma calma teu coração que a gente ainda vai ter tempo para trabalhar com isso mas basicamente a gente precisa saber quais são os principais componentes nós vamos ter também as barras de direção de boas e nós vamos ter os ponteiros que serão os nossos terminais né e aí analisando isso que eu acabei de te informar que seriam os principais componentes né volante de direção coluna de direção caixa de direção barra de direção os ponteiros que seriam os nossos terminais nós conseguimos saber quais estão incluídos nesse sistema de direção o um diz que é um volante olha o cara crachá e a gente já sabe que ele faz parte do sistema de direção coluna de direção também ó tô checando ali na minha lista tá batendo as informações então coluna de direção também faz parte de um componente aliás é um componente de um sistema de direção fazendo isso caixa de direção também tá ok barra de direção também então sendo assim todos os itens são componentes do sistema de direção sendo assim a nossa resposta correta para essa questão seria a letra E de rapaz você acertou muito bem nós vamos ter tempo mais uma vez pra gente trabalhar eu já tô te dando logo os bisus pra você ir anotando já pra gente ir fazendo o cara crachar nas nossas questões mas tudo isso vai ser trabalhado com calma o nosso objetivo hoje da nossa live é resolver exercícios e aí nos exercícios eu já vou te dando as dicas e você vai pegando aí e anotando e gravando e vai dar tudo certo vai ser só sucesso vamos aqui terceira questão o sistema de lubrificação ele tem a função de e tem a reduzir o atrito entre as peças móveis e dissipar o calor gerado em razão do funcionamento do motor item B alimentar o atrito e esquentar o motor pra obter maior potência item C aquecer as peças móveis do motor ou o item D reduzir a emissão de gases poluentes o que é que eu quero que você entenda quando a gente fala de sistema de lubrificação essa palavra lubrificação ela não tá aí aleatoriamente é realmente ela tem sentido e qual é o sentido o que é que eu quero que você perceba o motor ele é constituído por peças que em sua maioria são peças móveis e é o que é que acontece essas peças elas ficam se atritando elas se atritam em grande velocidade concorda comigo que se não houver nada pra diminuir esse atrito se elas ficarem o tempo todo lá se atritando vai haver o que um desgaste muito rápido dessas peças então o que é que acontece o sistema de lubrificação ele tem a finalidade de diminuir esse atrito e evitar o desgaste prematuro dessas peças se não houver o sistema de lubrificação como eu já expliquei pra vocês essas peças elas vão ficar em atrito constante então no instante já era né não vai rolar vai desgastar prematuramente só que ele não tem só essa função não é só isso o sistema de lubrificação até aí dá pra entender lubrificação tem a ver com deixar algo escorregadio algo mais úmido enfim tem a ver com essa questão de reduzir o atrito beleza já saquei professora mas só que ele não tem só essa função ele também auxilia no arrefecimento do motor o que diabo é arrefecimento do motor você deve estar pensando aí no caso do arrefecimento do motor é só controlar a temperatura então quando a gente tem as alternativas que estão colocadas aí pra vocês a gente identifica que o item A seria a resposta correta A de adoro acertei o que que acontece vamos analisar as outras alternativas o item B diz que o sistema de lubrificação ele tem a função de alimentar o atrito é porque o atrito é uma coisa positiva né pensa bem aí ficar atritando eu quero que atrite mais pra que as minhas peças se danifiquem e eu vou ter que ir lá na oficina gastar todo meu salário consertando o motor né do meu carro é exatamente isso que a gente quer alimentar o atrito então é absurdo esse item não tem a gente não quer alimentar o atrito e a gente também não quer esquentar o motor pra obter maior potência tem nada a ver o item C aquecer as peças móveis do motor também é uma coisa assim nada a ver e o item D reduzir a emissão de gases poluentes concorda comigo que só pelo nome né se você não conhecesse nada da parte de mecânica você já conseguiria resolver essa questão porque as outras alternativas elas são muito muito absurdas mas eu já te adianto aqui são questões de concurso são são questões mas você tenha cuidado porque não significa que lá na sua prova vai vir uma questão assim com alternativas tão absurdas você vai ter que saber que o conceito correto do sistema de lubrificação é esse é diminuir o atrito né e evitar o desgaste prematuro além do que de auxiliar no controle da temperatura então no caso aqui reduzir o atrito entre as peças móveis e dissipar o calor gerado em razão do funcionamento do motor que é justamente essa parte de controlar a temperatura tranquilo letra A seria a letra corretas respira aí para a gente continuar as nossas questões professora às vezes é um pouco acelerada estou tentando ir com calma bem calma bem tranquila para que você consiga compreender aí da melhor forma possível mas já está vendo aí de antemão que as questões não é tudo isso que você está imaginando não são questões bem tranquilas quarta questão diz o seguinte o sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento se chama arrefecimento elétrico alimentação inflamação e aí a gente acabou de resolver uma questão a questão anterior que falava sobre a questão da lubrificação que o amortecedor ele evitava o atrito ele auxilia no arrefecimento do motor no controle da temperatura então o sistema de arrefecimento esse nomezinho bonitinho ele serve para quê? ele tem a finalidade de quê? qual é a finalidade desse sistema? controlar a temperatura do motor então arrefecimento vou botar aqui ele controla a temperatura vai deixar eu escrevi assim só teimosa temperatura do motor esse sistema também em algumas pessoas elas chamam ele de sistema de refrigeração justamente por esse controle o sistema de arrefecimento ele vai manter o funcionamento do motor a temperatura do motor em uma temperatura ideal para que o funcionamento dele seja da melhor forma possível em condição do bom funcionamento então a resposta correta para esse sistema seria a letra A A de A arrefecimento de boas vamos para a nossa próxima questão quinta questão a maioria a maioria dos componentes a seguir ele faz parte do sistema de suspensão veicular entretanto um deles faz parte do sistema de arrefecimento identifique a alternativa que contém vamos lá vamos ver se você consegue resolver aí só por bater o olho e imaginar que aquilo ali faz parte do sistema de suspensão já vou te dando logo o bisu qual é a finalidade de um sistema de suspensão absorver os impactos causados pelo movimento do veículo em contato com o solo ou com o piso devido às irregularidades do asfalto o que acontece esse sistema de suspensão ele vai absorver esses impactos você está lá naquela pista lá que é toda esburacada então teu sistema de suspensão ele vai absorver esses impactos eu sei que tem algumas pessoas que andam feito doido e o sistema de suspensão fica pedindo misericórdia meu filho vá com calma mas ele tem essa função e aí quem é que faz parte do sistema de suspensão qual é os principais componentes nós vamos ter o que vamos lá imaginar vai observando aí e vai vendo aí qual que você marcaria sem saber quais são os principais componentes eu vou ter quem amortecedores meu primeiro componente amortecedores vou ter molas espirais vou colocar aqui molas espirais vou ter também as minhas barras estabilizadoras estou escrevendo aqui prestando bem atenção que eu estou escrevendo para não escrever errado então tem as minhas barras estabilizadoras vou ter os meus pinos esféricos que a gente chama de pivôs também vou colocar pinos esféricos esféricos que são os meus pivôs vou ter as minhas bandejas de suspensão aí essa bandeja de suspensão em alguns cantos ela pode ser chamada de braço oscilante tá professora e aí é a mesma coisa é só uma nova uma nomenclatura bandeja de suspensão que pode ser o nosso também conhecido como nosso braço oscilante e naqueles carros que tem por exemplo veículos de maior porte nós vamos ter a presença de feixes de molas nesse caso eu vou colocar aqui que é em veículos de maior porte aí você vai ter a presença no sistema de suspensão dos feixes de mola e agora professora agora eu vou fazer o cara crachá com esses bizus aí que eu te passei vou olhar aqui o item A diz pivô de suspensão olhei pra lá vi que tem uns pinos esféricos que são os meus pivôs então tá ok radiador o radiador ele não aliás ele não está no sistema de suspensão veicular ele faz parte do sistema de arrefecimento olha aí as suas alternativas então a professora eu olhei assim só por eliminatório eu achei estranho esquisito esse radiador aí no meio coloquei quero radiador então você acertou por quê porque o radiador não faz parte do sistema de suspensão e aí você vai só para confirmar o braço acilante confirma que está ali na nossa listinha mola também confirma que são as nossas molas e o amortecedor também faz parte do sistema de suspensão muito tranquilo essa questão acredito que a maioria até por eliminatória já pensaria logo em colocar o radiador principalmente quem tem veículo que sabe a função do radiador no carro tranquilo bora agora para sexta questão a sexta questão diz assim os amortecedores eles são peças de fundamental importância para a estabilidade e a segurança do veículo tanto em curvas como em linha reta ele possui também a função de proporcionar conforto para o motorista e os passageiros outra função importante característica dos amortecedores é analisa as tuas alternativas aí para ver qual é que você marcaria o item A diz que auxiliar na partida dos motores pelo comando da bateria também é uma função importante do amortecedor o item B diz que no caso seria comandar o sistema de alarme de aquecimento do motor a letra C fala que é controlar os dispositivos eletroeletrônicos do veículo vou nem comentar letra D controlar controlar os movimentos de abertura e fechamento das molas e aí qual que você marcaria tem uma aí que está bem absurda mas qual seria a alternativa correta se você fosse marcar lá na sua prova o que é que acontece que eu quero que você entenda os amortecedores eles são essa peça fundamental para a estabilidade eles proporcionam conforto para o motorista e para os passageiros mas eles também tem outra função importante qual é professor essa outra função aí do amortecedor eles controlam os movimentos de abertura e fechamento das molas ocasionando uma resposta de trabalho um pouco mais rápida então quando você quiser aliás se cair uma questão e você quiser marcar qual é a outra função importante de um amortecedor você vai entender que é controlar esses movimentos de abertura e fechamento das molas então a resposta correta seria a letra D de deu muito certo letra D as outras auxiliar na partida de motores pelo comando da bateria não é comandar sistema de alarme de aquecimento do motor também nada a ver e essa daqui é o absurdo do absurdo controlar os dispositivos eletroeletônicos do veículo imagina aí teu dispositivo lá conectado lá no teu veículo e de repente o amortecedor tá controlando o teu dispositivo então é bem absurdo né foi por isso que na hora eu li e quis nem comentar essa alternativa então você já sabe amortecedores eles também tem essa função de controlar os movimentos de abertura e fechamento das molas super tranquilo vamos para a nossa sétima questão tá vendo como é tão tranquilo que a gente consegue ir de boa e fazendo as questões e comentando e vendo os absurdos dos itens é muito de boas essa matéria de mecânica básica sétima questão diz assim os principais componentes do sistema de suspensão são aí ele te dá as alternativas eu não vou nem botar lá vou voltar lá o slide ainda não para a gente ver as minhas anotações que eu trouxe para vocês vamos observar alguma coisa que não esteja no sistema de suspensão para a gente ir eliminando essas alternativas vou ler cada uma delas você vai vendo aí e vai bater o olho para saber qual é o que não faz parte do sistema de suspensão a letra A diz assim molas pneus barras estabilizadoras e pinos esféricos a letra B diz molas amortecedores barras estabilizadoras e radiador letra C molas amortecedores barras estabilizadoras e pinos esféricos e a letra D diz molas amortecedores bateria e pinos esféricos vamos agora observar você já com certeza já sabe a sua resposta a professora não vai colocar de novo quais são os principais componentes do sistema de suspensão não a gente vai eliminar aquilo que não faz parte e vai ver se a resposta está correta na letra A tem um senhorzinho que está metido aí que não faz parte do sistema de suspensão se você bater o olho você vê que mola está ok barras estabilizadoras também fazem parte do sistema de suspensão mas os pinos também mas os pneus não então já sei que não é alternativa A no item B mais uma vez molas amortecedores barras estabilizadoras mas aí vem o radiador quando a gente estava resolvendo as questões a gente viu que o radiador ele faz parte do sistema de arrefecimento do veículo então ele não está no sistema de suspensão tchau e um abraço radiador pega o beco que não é essa questão aliás não é essa alternativa letra C molas confere amortecedor confere barras estabilizadoras confere e pinos esféricos do nosso pivô confere então a nossa resposta já achamos é a letra C de concurso da guarda municipal de calcaia onde vou trabalhar se Deus quiser e aí a letra D professora por que ela está errada da mesma forma molas estão ok amortecedores também os pinos também fazem parte mas a bateria bateria não faz parte do sistema de suspensão tranquilo bora lá respira que é muita informação mas vai dar tudo certo com calma a gente chega lá oitava questão essa questão ela é uma questão do Sebrasp é uma questão de concurso por isso que ela é diferenciada Sebrasp ela tem essa como é que eu posso dizer essa coisa de colocar certo e errado ela tem esse jeitinho dela de fazer essas provas de concurso e é o que eu quero que você faça você analise você leia e você consiga compreender será que está certo será que está errado isso bora lá mas é uma questão também bem tranquila diz assim acerca dos diversos sistemas que compõem os veículos automotores julgue o item seguinte aquela parte que você diz quem sou eu para julgar mas você vai julgar sim a questão bora lá na suspensão independente cada um dos lados do veículo ele liga-se às rodas de forma independente ou seja se uma roda passar por um quase não sai desnivelamento somente ela será deslocada sem modificar o posicionamento da roda oposta e aí galera essa daí está certa está errada essa questão vou ler mais uma vez preste atenção o que eu estou lendo na suspensão independente cada um dos lados do veículo ele liga-se às rodas de forma independente ou seja se uma roda passar por um desnivelamento somente ela será deslocada sem modificar o posicionamento da roda oposta como é que você resolve essa questão o próprio nome já está dizendo tudo olha aqui na suspensão o que não é qualquer suspensão independente e o que é uma coisa independente que ela não depende de algum alguma coisa de alguém então ela é independente o nome já está dizendo tudo essa suspensão esse tipo de suspensão ela possibilita que cada roda ela tem o seu curso de suspensão independente da outra roda mais uma vez esse tipo de suspensão possibilita que cada roda cada uma das rodas lá elas tem o seu curso independente da outra ou seja elas reagem separadamente as condições da estrada nesse caso analisando o que essa questão ela está te informando ela está dizendo exatamente isso ou seja se sofrer um desnivelamento em uma roda e ela for deslocada só ela vai se deslocar ela não vai modificar o posicionamento da roda oposta então essa questão específico falando sobre suspensão independente ela está absolutamente certa então você já marca aí que ela é uma questão que está correta lembrando já está falando aqui já está até meio óbvio né professora eu não sei eu não sei nada de mecânica básica eu nessa questão iria chutar você iria só pelo nome independente você está falando de uma suspensão que não tem essa ligação elas vão reagir separadamente as condições da estrada não vai ter aquela dependência já está falando está bem bem óbvio então essa daqui é uma resposta correta marca um Czinho aí de certo na oitava questão bora lá próxima questão nona questão a vela de ignição tem como função e aí vamos ver o que é que faz a vela de ignição na letra A ela me diz que essa função é aquecer o ar da câmara de explosão vamos até lá a letra B ela diz que é provocar uma centelha elétrica na câmara de explosão a letra C fala que é interromper a corrente elétrica e a letra D me diz que é aquecer o combustível bora lá mais uma vez é um nome né de um componente que já te dá a dica do que é que vai acontecer tá falando o que vela de ignição essa palavra aqui não é à toa ela vai igniar algo ela vai dar aquele start em alguma coisa então no caso da vela de ignição ela cria a faísca dentro da câmara de combustão ela dá o start ela explode mesmo ela explode o combustível e a mistura do ar então toda vida que você tiver uma vela de ignição você sabe que ela vai provocar uma centelha ou uma faísca na câmara de explosão então aquecer o ar da câmara de explosão não é essa função dela lembra lá a vela de ignição ela é o teu o teu start é o início é aquela que dá o pontapé então aquecer não vai ser a função dela interromper a corrente elétrica misericórdia vela de ignição interromper a corrente elétrica por favor e também ela não tem função de aquecer o combustível sendo assim nós só temos a alternativa que é provocar uma centelha elétrica na câmara de explosão então a alternativa é a letra B de bom demais da conta se cai uma questão dessa claro professora que eu vou chegar lá e vou arrasar tranquilo vamos agora aqui para décima questão na décima questão diz assim a manutenção preventiva do sistema de freios ela é crucial para garantir a segurança do motorista e dos passageiros a negligência nessa área pode resultar em acidentes graves qual é um dos principais sinais de que os freios do veículo precisam de manutenção essa daí para a galera que dirige vai ser fácil de matar letra A diz que o volante fica pesado letra B me diz que existe um ruído metálico ao frear letra C me diz que o motor ele super aquece e letra D o consumo de combustível aumenta bora lá e aí galerinha você que aí sabe que dirige ou que sempre está lá como vou nem dizer como motorista mas você anda de carro você percebe que quando o freio ele está com problema ele precisa de manutenção ele dá logo um sinal e esse sinal todo mundo já conhece qual é o sinal que um freio ele precisa de manutenção na hora que você vai frear você vai escutar aquele troço assim não vou nem imitar não para não passar vergonha na live mas você vai imitar fica aquele negócio um negócio assim que muito bem professora será ótimo imitar você escuta aquele ruído metálico ao frear você já sabe você escutou um negócio esquisito você sabe que o freio está precisando de manutenção então já sabe que nessa questão a alternativa correta seria a letra B ruído metálico ao frear não tem nada a ver com o volante ficar pesado então já descarta a letra E a letra A o motor superaquece também não é o principal sinal agora esse aqui o consumo de combustível aumenta eu tenho certeza que se um freio precisasse de manutenção e o consumo de combustível aumentasse fosse a principal o principal sinal eu tenho certeza que todo mundo faria manutenção no freio assim periodicamente porque tem muita gente que negligencia isso mas se fosse algo que mexesse no bolso o combustível está aumentando o consumo de combustível porque todo mundo sabe que gasolina diesel álcool está o zoio da cara então se em algum momento esse principal sinal que o freio está precisando de manutenção fosse o aumento de combustível fosse o consumo você está lá está parecendo uma opala você bota lá a gasolina no carro e o bicho parece que está derramando eu nem andei tanto e de repente está bebendo tanto esse carro o que está acontecendo aí no instante a galera estava preocupadíssima em estar fazendo a manutenção desses freios então também não é a letra D principal sinal de que o freio ele precisa realmente de uma manutenção seria ruído metálico ao frear de boas nas lagoas vamos para a nossa próxima questão décima primeira olha aí para vocês verem como são questões tão básicas tão simples assim questões de vivência mesmo você que tem você que dirige ou você que anda com alguém que dirige você consegue desenrolar a maioria dessas questões sem precisar né ficar lá quebrando cabeça não estou dizendo que não tenha partes que vai ser mais complicada que você realmente vai ter que entender vai ter que ter mais conceito mas hoje especificamente as questões estão bem lá e você consegue resolver de boa bora lá para a nossa décima primeira questão os freios são sem dúvidas um dos itens de maior importância em um veículo principalmente no que se refere à segurança os freios com sistema ABS eles apresentam um diferencial em relação aos demais identifica a seguir e marque a alternativa correta que se relaciona especificamente a esse sistema aí nós vamos ter como alternativa vai olhando para ver qual é a que você marcaria a letra A diz o que? que ele permite que o carro consuma menos combustível pelo sistema de frenagem ser gradual a letra B me diz que ele possui metodologia de fabricação não patenteada o que barateou o valor dos veículos que o possui letra C não existe especialista aliás não exige especialista para realização de reparos letra D durante uma frenagem de emergência esse sistema evita que as rodas do veículo travem e a letra E possui peças muito simples e de muito fácil manutenção ele quer que você identifique o que? ele quer que você identifique qual é o diferencial do freio que tem o sistema ABS para os demais você vê lá que você vai aquelas propagandas lá imagina lá a mulher vendendo carro e diz assim esse carro aqui é top top de linha vem com sistema de freio ABS aí você só ixi massa só ABS gostei desse nome sei nem o que é que significa e nem sei qual é a função que ele tem no meu veículo e aí eu vou te dizer agora qual é esse diferencial esse sistema de freio ABS significa anti-lock braking system bonito né anti-lock a professora fala em inglês anti-lock braking system que é o que? são freios anti-travamentos anti-lock anti-lock anti-travamentos então o que é que esse freio tem de tão especial durante uma frenagem que você está lá você está é viu algo que você precisava frear aquele carro de uma vez uma freada brusca uma frenagem de emergência você estava passando lá passeando no no interior e aí aquelas coisas aí vê o animal que é muito conhecido se é uma vaca e aí você tem que frear aquele carro ele vai evitar que as rodas do veículo travem certo então ele tem esse diferencial então quando você agora ouvir lá sobre os freios com sistema ABS que é o anti-lock braking system você já sabe que ele está falando de um sistema que são freios anti-travamentos então a resposta para essa questão seria a letra D durante uma frenagem de emergência esse sistema ele evita que as rodas do veículo travem a letra A permite que o carro consuma menos combustível eu tenho certeza que se fosse assim né todo mundo já estava pegando ele mas esse não é o diferencial letra B possui metodologia de fabricação não patenteada aham confia então a letra B também não está correta letra C diz que não exige especialista para realização de reparos me ajude a te ajudar se alguém pensou aí na letra C e a letra E possui peças muito simples e de muito fácil manutenção esse não é um diferencial tão grandioso né aí você para para pensar se você fosse se marcar sem saber isso acho que não faz tanta diferença não mas enfim a resposta da décima primeira questão é então a letra D décima segunda questão mais uma vez sobre o sistema de freio ABS o que é o sistema de freio ABS em um veículo e eu vou ler as alternativas que eu gosto de ver o que é que ela fala e os absurdos a letra A diz assim é um dispositivo que impede o roubo do veículo eu vou até dar vontade de rir mas não vou rir letra B um sistema que controla a emissão de gases poluentes do motor letra C um dispositivo que limita a velocidade máxima do veículo e letra D um sistema que impede o travamento das rodas durante a frenagem mais uma vez recordar é viver não é quinta-feira mas vamos de TBT o que é o sistema de freio ABS sistema anti-lock braking system agora que eu aprendi a falar assim bonitinho vou ficar repetindo para vocês são o que? freios antitravamentos impede travamento das rodas durante a frenagem principalmente uma frenagem de emergência vai impedir que essas rodas travem então é o diferencial dele você já vai marcando a letra D e analisando as outras alternativas porque eu gosto de ver os absurdos a letra A diz que é um dispositivo que impede o roubo do veículo concorda comigo meu irmão e minha irmã que se um freio ABS impedisse o roubo do seu veículo você pagaria e pagaria muito bem não faz sentido já pensou o freio ABS impediu o roubo do seu veículo ia ser maravilhoso ia ser a solução para os nossos problemas você ia conseguir descansar em paz deixando seu veículo estacionado no meio da rua por quê? porque o freio ABS ia impedir o roubo do seu veículo então é uma alternativa absurda letra B um sistema que controla a emissão de gases poluentes do motor tipo o freio ABS é como que falam é um freio ecológico ele controla ele não reduz ele controla a emissão de gases poluentes do motor então não amigos e amigos amigos e amigas não é o freio ABS não é um freio ecológico ele não é ecologicamente correto vamos dizer assim e a letra C um dispositivo que limita a velocidade máxima do veículo gente que alternativa absurda dispositivo que limita a velocidade máxima do veículo está controlando aqueles ônibus que vem assim velocidade controlada você imagina velocidade controlada porque tem sistema de freio ABS então nenhum sentido nisso tudo resposta mais uma vez letra D sistema que impede travamento das rodas durante a frenagem bom pessoal a nossa aula nossa disciplina de mecânica básica ela já está acabando mas antes de encerrar nossa aula queria conversar um pouquinho com vocês para dizer mais uma vez que é uma disciplina muito 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 tranquila não é esse absurdo que vocês às vezes olhou lá no edital porque eu sei que eu fiquei bastante como eu disse não vou mentir para vocês fiquei bastante surpresa dos conteúdos que estão sendo cobrados e aí quando você olha a mecânica básica já bate aquele desespero mas eu vou ter que aprender tudo de carro eu vou ter que ser aquele mecânico e não é já está falando o nomezinho mecânica básica você precisa entender como é que funciona quais são os sistemas de um automóvel é algo realmente bem tranquilo mas mais uma vez eu também quero te alertar você viu que essas questões elas tem coisas absurdas você viu que tem coisas que a gente até acha graça de tão absurda que é parece que foi feita assim sabe aquela questão que você diz assim nessa que ele colocou para você não zerar são questões bem absurdas basicamente as que eu trouxe para vocês as alternativas elas nem te deixavam em dúvida mas não se confiem nisso não achem que a questão vai vir assim vai vir tipo quanto é 2 mais 2 aí uma palavra que não tem nada a ver e só uma alternativa com o número não achem que vai ser assim tão tranquilo a gente vai evoluir essas questões eu vou revisar vou procurar cada mais uma delas que seja um pouco mais complicadas e também não vou te dizer que por mais que ela seja simples e básica que não vai ter alguns conceitos que possam vir numa questão um pouco mais complexa mas de antemão também te digo que vai dar tudo certo a sua aprovação vai ser garantida vai ser sucesso aqui eu estou torcendo por você já te digo faça esse concurso tente 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 mais uma vez tente dê essa oportunidade para esse concurso é um concurso bom e vai dar tudo certo espero vocês ainda vamos nos ver por aqui espero vocês na próxima espero que vocês tenham gostado e visto que mecânica não é um bicho de sete cabeças e até a próxima te encontro lá até mais Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha os concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação Ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com que está a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar com o que está a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem-vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades para cima meus futuros guardas municipais do município de Calcaia papai tranquilo com todos vocês tiradentes concursos agradece a sua audiência e te parabeniza por estar até aqui em nossas lives aqui estudando adquirindo conhecimento massificando conteúdo em breve você vai conseguir sua aprovação em breve você vai estar ganhando se você não for formado se você não tiver um ensino superior R$1.900 R$2.000 trabalhando um dia e folgando o outro trabalhando um dia e folgando o outro se você tiver o curso superior R$2.300 na escala de 1 por 1 12 por 36 basta que você queira basta que você invista muito eu tenho certeza que investindo tempo você vai conseguir sim buscar conhecimento adquirir de fato conteúdo gabaritar tua prova ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Calcaia ganhando a tua tão sonhada estabilidade eu sou o professor Ricardo Nóbrega teu professor de direito penal de legislação extravagante e hoje eu vou ficar com vocês aqui durante dois períodos dessa live vamos estudar o direito penal e posteriormente estudaremos as leis extravagantes hoje eu trouxe para você o estatuto da criança do adolescente o ECA mas primeiramente primeiramente a gente vai estudar o direito penal eu trouxe aqui o crime de furto que é o crime de furto professor hoje você vai aprender aqui então traz para a tela papai resolução de exercícios eu sou o prof Ricardo Nóbrega prof. Ricardo Nóbrega esse é meu Instagram depois tu troca aquela ideia comigo esse Ricardo aqui com dois C's mesmo tá olha a primeira questão o crime de furto será privilegiado quando houver o crime de furto está previsto lá no Código Penal no artigo 155 Código Penal artigo 155 o que é que dispõe o artigo 155 ora o artigo 155 vai ser o crime de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra não é o roubo o roubo tem o emprego da violência da grave ameaça quando você subtrai algo alheio para si ou para outra pessoa você está cometendo o crime de furto tá e aí esse crime de furto se for executado em sua modalidade simples ele será apenado com reclusão de 1 a 4 anos vamos colocar aqui então o crime de furto é apenado com reclusão de 1 a 4 anos porém o seu parágrafo segundo ele vai trazer aqui outro dispositivo ele vai trazer um fenômeno um fenômeno que vai incidir diretamente na pena para o crime de quem furtar professor o que é que dispõe o parágrafo segundo o parágrafo segundo vai dispor do furto privilegiado vamos trazer aqui furto privilegiado professor privilégio para mim me remete a algo bom e de fato é nesse caso aqui se o infrator se a pessoa que cometeu o crime de furto ela vinha a subtrair em condições que eu vou te trazer agora ela vai ter aí um privilégio na sua pena então a sua pena poderá ser reduzida de 1 terço a 2 terços a sua pena que é de reclusão poderá ser substituída pela pena de detenção que não comporta o regime fechado ou então o juiz pode aplicar só a multa só a multa então esses são os fenômenos de privilégio aqui para quem comete o furto privilegiado e já eu vou te trazer quais são as condições quais são os requisitos necessários para que o indivíduo ganhe esse privilégio na pena então vamos lá olha isso quando tratamos de furto privilegiado podem ser três tipos de fenômenos o primeiro redução de pena redução de pena de 1 terço até 2 terços o segundo a substituição da reclusão lembrando é reclusão comporta regime fechado semiaberto ou aberto a substituição da reclusão por detenção ou então melhor ainda para o réu o juiz ele pode aplicar somente a pena de multa então perceba enquanto a pena é reclusão de 1 a 4 anos se for simples se o indivíduo estiver aqui dentro dos requisitos do furto privilegiado parágrafo 2 vai dizer que ou a sua pena será reduzida ou substituirá a reclusão por detenção ou então o indivíduo leva só uma multa mesmo nem vai ficar preso professor ok mas quando que esse indivíduo fará juiz a uma dessas três situações a um desses três fenômenos privilegiadores quando que ele fará juiz a isso cuidado tá não vai confundir lá no homicídio e na lesão corporal não no homicídio na lesão corporal quando que vai ser privilegiada quando o indivíduo comete aquele crime lá na lesão corporal e no homicídio quando ele comete aquele crime movido por motivo de relevante valor moral relevante valor social sobre o domínio de violenta emoção aqui não tem nada a ver aqui o fenômeno do privilégio ele vai se aplicar quando o indivíduo for primário quando ele não tiver ainda sido condenado por nenhum crime contra o patrimônio e se a coisa que ele subtraiu foi de pequeno valor e esse pequeno valor é avaliado jurisprudencialmente em menos de um até um salário mínimo não é 10% do salário mínimo 10% do salário mínimo é o princípio da insignificância que nem crime vai ser estamos tratando aqui de até um salário mínimo então vamos trazer isso daqui quando que esse indivíduo vai fazer juiz a essas causas quando opa peguei foi o marco a texto quando esse indivíduo ele for primário são requisitos cumulativos ele é primário primário não pode ser reincidente e a coisa que ele subtraiu a coisa subtrair é de pequeno valor e a jurisprudência avaliou esse pequeno valor como sendo até um salário mínimo professor quer dizer então que se ele subtrai algo economicamente avaliado em 500 reais opa abaixa o salário mínimo mas ele é reincidente ele não vai fazer juiz ao privilégio não que ele é reincidente tem que ser os dois requisitos ele precisa ser primário e a coisa subtraída tem que ser de pequeno valor professor ok professor vamos supor que esse indivíduo ele é primário mas subtrai o notebook avaliado em 2 mil reais também não vai ter privilégio em que pese ele seja primário o bem que ele subtraiu não é mais de pequeno valor está acima do salário mínimo então perceba que para que haja o fenômeno do furto privilegiado são dois requisitos necessários o réu ele precisa ser primário e a coisa subtraída tem que ser de pequeno valor até um salário mínimo cuidado com isso daí vamos lá vamos fazer aqui a questão que é muito fácil essa questão muito fácil o crime de furto será privilegiado olha esses três primeiros pessoal olha isso eu já corto logo de cara isso aqui não é privilégio do furto isso aqui é privilégio da lesão corporal e do homicídio esses três primeiros não é do furto professor olha o de primariedade do agente ou a coisa subtraída ser de pequeno valor errado não são requisitos alternativos são requisitos cumulativos então tem que ser o item E primariedade do agente e a coisa subtraída ser de pequeno valor meu gabarito é o item E lembrando que esse tipo de privilégio ele será aceito em quatro crimes contra o patrimônio tá que eu vou chamar de fera de fera olha aqui o fera quando o indivíduo for primário e a coisa for de pequeno valor haverá aqueles fenômenos de ou redução de pena ou substituição da reclusão pela detenção ou então aplicabilidade da pena de multa olha isso tanto no furto como no estelionato como na receptação como também na apropriação em débita é o fera são os quatro crimes aí contra o patrimônio que admitem o privilégio contra o patrimônio tá porque a lesão corporal o homicídio é contra a pessoa então questão de número 1 nosso gabarito é o item E e vamos para a questão de número 2 assinale a única alternativa que não não corresponde acertadamente as disposições do crime de furto dispostas no código penal pessoal muito cuidado com isso essa banca ela foi até legal porque ela colocou esse não em maiúsculo ou seja nós estamos procurando aqui na questão de número 2 o item incorreto a questão de número 2 ela pede assinada alternativa que não corresponde acertadamente ao que o código penal dispõe o que o código penal ordena então nós temos que achar o que está errado aqui tá certo? vamos lá traz para o item A mesmo se aquele que cometeu o crime de furto for primário e a coisa furtada for de pequeno valor o juiz não poderá substituir a pena de reclusão por detenção pessoal já achamos o nosso gabarito eu acabei de explicar isso se o indivíduo for primário e a coisa que ele subtraiu for de pequeno valor ele vai ter o privilégio no furto como é que vai ser esse privilégio ou reduz a pena ou substitui a pena de reclusão pela detenção e a questão está dizendo no item A que não pode é por isso que ele já vai estar errado ou então aplica sua multa o item A está dizendo que mesmo que ele seja primário e a coisa subtraída seja de pequeno valor não haverá substituição como assim se o parágrafo 2 vai dizer exatamente que pode haver a substituição então nesse caso aqui ó nosso item já é o item A vamos ler de novo mesmo se aquele que cometeu o crime de furto for primário e a coisa furtada for de pequeno valor o juiz não poderá substituir a pena de reclusão pela detenção esse não poderá foi que deixou o nosso item A errado tá foi esse não poderá então esse já vai ser o meu gabarito beleza vamos lá cuida papai vamos pra cima B é crime de furto subtrair para se ou para outra em coisa alheia móvel com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa perfeito estamos tratando de fato do crime de furto que é o caput do artigo 155 olha o C constitui furto qualificado com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa pessoal perfeito artigo 155 parágrafo 4 perceba como é isso olha aqui você tem que saber quais são as qualificadoras do furto os crimes que mais possuem qualificadoras é o crime de homicídio artigo 121 parágrafo 2 e o crime de furto que vai ter qualificadora no parágrafo 4 no quarto A no quarto B no quarto C no quinto no sexto no sétimo olha o que traz uma das causas de qualificadoras previstas no parágrafo 4 se o indivíduo ele quer furtar um notebook numa residência aí ele chega aqui na residência ele abre a porta ele entra ele pega um notebook e sai saiu ele cometeu o crime de furto mas é claro que sim agora perceba vamos supor que esse indivíduo quando ele vai entrar na residência a porta está trancada e aí o que é que ele faz ele chuta a porta ele quebra a porta para pegar o notebook e sai perceba que agora nesse caso ele rompeu um obstáculo que está entre ele e a coisa que ele quer subtrair e uma vez que ele rompe esse obstáculo que está entre ele e a coisa que ele quer subtrair agora ele vai estar cometendo furto qualificado porque existe essa previsão legal existe essa previsão em lei se o indivíduo ele vem a romper destruir obstáculo entre ele e a coisa que ele quer subtrair aquele furto não é mais simples aquele furto é qualificado e eu não sei se você sabe mas um crime qualificado a pena é mais rígida enquanto no furto simples caput a pena é parágrafo desculpa a pena é reclusão de 1 a 4 anos o parágrafo quarto que traz essa qualificadora a pena é reclusão de 2 a 8 anos é o dobro a pena dobro que eu digo assim a mínima é a máxima mas ele traz uma pena mais rígida abstrata então está certo o item D ou o item C está certo olha o D é crime de coisa comum subtrair o condomínio ou então o coerdeiro ou então o sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém coisa comum pessoal esse daqui é um crime previsto no artigo 156 quando o síndico quando o coerdeiro o sócio ele acaba subtraindo coisa móvel alheia é o crime de coisa comum ele cai muito pouco em prova olha o item E é crime de furto qualificado se o furto for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza tudo isso daqui também está no parágrafo 4 igual o item C não rompimento de obstáculo professor me explica cada uma dessas situações sim o que vai ser um crime qualificado pela destreza é aquele profissional mãos leves conversou contigo tirou teu relógio tu nem viu então esse indivíduo se ele comete furto é furto qualificado a escalada professor a escalada é quando o indivíduo ele vem a subir um local não pode ser um local baixo não pode ser um local de fácil escalada mas quando ele vem a subir um local de difícil escalada para conseguir subtrair alguma árvore uma parede um muro e esta palavra escalada também se admite a interpretação analógica como sendo subterrâneo perceba quando os indivíduos furtaram o banco central foi por meio de uma escalada ali não teve assalto ao banco central assalto é roubo não teve violência ou grave ameaça ali foi um furto todo mundo bota assalto ao banco central não teve assalto foi furto e foi furto mediante escalada e a escalada subterrânea é furto qualificado? com certeza o que é o furto mediante fraude? já já nós vamos ver uma questão dessa você vai entender já já na próxima questão que é um furto mediante fraude você vai ver e o furto mediante abuso de confiança aqui é quando a vítima ela deposita confiança no infrator que irá furtá-la quando são amigos um amigo levou o outro pra casa dele ele tem confiança aí vai ali fazer o café e aí o que é que ele faz? ele furta o celular do cara furta dinheiro furta um cordão é furto qualificado por quê? porque ele abusou da confiança que a vítima deposita em si para subtrair aquele bem da vítima aquela coisa móvel da vítima então tudo isso é espécie de furto qualificado sim reclusão de dois a oito anos previsto legalmente no parágrafo quarto lá do artigo 155 questão de número dois nosso gabarito é o item A de amor e vamos agora para a questão de número três durante o período de repouso noturno olha isso durante o período de repouso noturno Pedro cometeu um crime de furto de um veículo olha pessoal vou lá trazer aqui uma coisa pra vocês antes de começar essa questão o parágrafo primeiro do artigo 155 ele vai trazer o furto majorado é um aumento de pena aumento de pena em um terço muito cuidado tá o furto qualificado ele é diferente do furto majorado o furto qualificado não é a mesma coisa que um furto com aumento de pena a qualificadora ela vai trazer uma pena mais rígida essa pena já está prevista legalmente já está na lei é uma pena abstrata enquanto o furto por exemplo a pena reclusão de um a quatro se ele for simples os furtos qualificados tem de dois a oito tem de três a oito tem de dois a cinco tem de quatro a dez são penas mais rígidas penas que tem uma pena mínima tem um limite mínimo e um limite máximo isso é qualificadora quando eu falo aumento de pena não tem nada a ver com qualificadora porque aqui ele não traz uma outra pena você está vendo uma outra pena aqui parágrafo primeira aumento de pena em um terço isso é uma outra pena não não é qualificadora aqui eu estou dizendo que a pena em que aquele indivíduo foi submetido ela vai crescer em um terço é diferente eu estou aqui diante de uma majorante e a majorante ela é diferente de uma qualificadora a qualificadora já traz uma outra pena professor qual é a única causa de uma majorante mesmo genérica genérica de forma genérica no crime de furto porque existe uma específica lá no furto eletrônico é quando esse furto ocorre durante o repouso noturno o furto ocorrendo durante o repouso noturno incide essa causa de aumento de um terço então olha o que o parágrafo primeiro diz quando a subtração ocorre durante o repouso noturno a pena do furto será acrescida em um terço existe um horário esse repouso noturno não o horário depende da localidade não existe um horário previsto nem no código penal nem pela jurisprudência nem pela doutrina esse repouso noturno o horário ele depende do local um exemplo pode ser que o indivíduo entre na casa de alguém no interior às 20 horas onde os moradores lá no interior numa cidade mais distante num bairro mais distante numa comunidade num povoado mais distante da cidade grande geralmente as pessoas recolhem mais cedo então elas diminuem o seu grau de vigilância mais cedo pode ser que o indivíduo entre 20 horas na casa de uma pessoa e subtraia algo e seja considerado repouso noturno incida o aumento de um terço pode ser que na cidade esse indivíduo ele venha a furtar algo 20 horas e não venha incidir agora o repouso noturno então esse horário ele não é fixo ele vai variar conforme o local que ocorre aquele crime tá e outra coisa cuidado não é necessário que esteja alguém repousando para que esse aumento de pena venha a valer não pode ser que o cara entre de madrugada na casa de alguém e as pessoas estejam viajando esteja nem ninguém em casa e ainda assim ele vai responder com aumento de pena pode ser que as pessoas estejam todas acordadas e ainda assim ele responde no aumento de pena esse repouso noturno ele não quer dizer especificamente em relação a vítima que está repousando esse repouso noturno ele é feito de forma objetiva obviamente a depender dos critérios do local então vamos fazer aqui a questão de número 3 durante o período de repouso noturno a própria questão meu amigo já trouxe já trouxe essa informação Pedro cometeu um crime de furto de um veículo que estava guardado na garagem da casa da família Silva no decorrer das investigações foi possível constatar que Pedro era primário e que pela análise das imagens das câmeras de segurança instaladas no jardim da residência havia movimentação dentro da casa isso daqui não impede o aumento de pena não se tem gente lá andando ele vai poder sofrer o aumento de um terço do mesmo jeito ou seja membros da família Silva estavam acordados dentro da residência a partir dessa situação hipotética assinala a opção correta traz pra mim sem ler os itens sem ler os itens teve aumento de pena teve não foi repouso noturno teve aumento de pena eu posso falar em privilégio não professor a questão diz que é primário mas ele furtou o que um carro um carro não é de pequeno valor mas professor tinham pessoas acordadas não importa foi durante o repouso noturno e quem me disse isso foi a própria questão eu não vou discutir com a informação que a própria questão me traz então nesse caso sem sombra de dúvidas aumento de pena pra esse cara e nós vamos buscar esse item e vamos marcar ele porque a questão que é o correto vamos lá o item A o item A é irrelevante opa é irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime de fato isso é irrelevante bastando que o furto tenha sido praticado à noite durante ou repouso noturno perfeito para caracterizar a causa de aumento de pena o meu gabarito já é o item A de amor olha o B apesar de o crime ter sido cometido durante o horário do repouso noturno não deve ser aplicada a causa de aumento de pena pois havia pessoas acordadas nada a ver a gente já conversou que isso não impede não obsta a majorante C ainda que Pedro tenha rompido o obstáculo para adentrar a casa o furto não poderá ser considerado qualificado pois o referido fato é elementar do crime de furto negativo pessoal negativo o que é que é elementar elementar é algo que seja indispensável para que haja o crime a elementar do crime de furto é uma coisa móvel alheia é a coisa de outra pessoa isso é que faz o crime de furto acontecer então se ele rompe o obstáculo isso é uma qualificadora o parágrafo 4 ele traz isso o item está errado que diz que não poderá ser qualificado vamos poder o fato de Pedro ser primário é por si só suficiente para que o juiz substitua a pena de reclusão pela detenção errado não basta que seja primário para o reconhecimento do privilégio esse indivíduo também além de ser primário precisa subtrair algo de pequeno valor errado entender é caso Pedro tivesse se utilizado da escalada para cometer o crime tal qualificadora só poderia ser reconhecido mediante prova pericial a escalada independe de prova pericial basta que o delegado ele olhe ali durante as investigações e veja que não tinha como esse indivíduo subtrair algo sem escalar então independe logo gabarito da questão de número 3 é o meu item A de amor de novo vamos para a próxima Eduardo trabalha como porteiro do condomínio e possui um primo de nome Igor envolvido em vários crimes pronto Igor é pilantra a semelhança entre ambos sempre foi notória ou seja os dois se parecem certa noite certa noite após Eduardo se ausentar da portaria e colocar as lixeiras do prédio na rua Igor o pilantra aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo também vestido com um uniforme idêntico ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores alguns moradores eles viram a movimentação mas pensaram que se tratava de Eduardo arrumando e conferindo os pacotes baseando no caso hipotético o Igor cometeu vamos lá pessoal eu já vi que alguns itens aqui falam de estelionato de falsa identidade primeiro não estamos falando de estelionato porque no estelionato não há a subtração o indivíduo não vai pegar a coisa sem a permissão do outro no estelionato eu engano a vítima a vítima é que vai me dar o dinheiro que vai depositar o Pix mediante o erro que eu inseri é ela eu engano não é estelionato é que não é que o cara ele botou a roupa do porteiro porque parece muito com o porteiro chegou lá dentro e pegou as coisas dos outros isso é furto mas não é um furto comum isso não é um furto simples isso é um furto qualificado pelo que? pela fraude lembra que duas questões atrás eu te disse que a gente opera uma questão de fraude por que é qualificado pela fraude professor? porque ele se vestiu com a roupa aí do primo dele do porteiro é igual o indivíduo que nós estamos no Ceará vocês conhecem então o que é a Enel o que é a Sucan o que é o novo Sucan o que é a KGS então as vezes os indivíduos eles assaltam com roupas com fardamento dessas empresas é furto mediante fraude se for roubo não é furto é roubo normal mas as vezes eles furtam entram na casa da pessoa alegando ser de uma empresa de internet tudo isso é furto mediante fraude a pena é mais rígida viu? então a gente vai procurar esse gabarito o item A furto qualificado mediante fraude eita que hoje só está dando o item A então o gabarito já é o meu item A de amor né furto qualificado pelo abuso de confiança não a questão não fala que o primo confia no outro que depositou confiança a gente não pode trazer aqui essa situação estelionato também não é e nem a falsa identidade então meu gabarito vai ser o item A novamente e vamos para a próxima questão vamos lá durante um churrasco entre amigos vamos lá Júlia jovem de 19 anos acaba consumindo em excesso bebidas alcoólicas e passa a reclamar de tontura e sono preocupada sua amiga Paula resolve levá-la para sua residência onde a coloca deitada em um sofá de volta com fraternização Paula informa aos amigos que deixou a porta da casa de Júlia destrancada para que pudesse prestar auxílio em caso de necessidade pois tinha certeza de que ela estava desacordada Flávio que se achava no evento ouviu a informação e decidiu ir à casa de Júlia ao ingressar no imóvel verificando que ela estava realmente desacordada e não reagia aos seus chamados subtraiu dinheiro joias e produtos de valor que lá se encontravam evadindo-se em seguida a vítima só descobriu o acontecido no dia seguinte quando foi acordada ainda no sofá com a chegada dos seus pais que estranharam a casa revirada e deram falta de diversos objetos diante desse cenário é correto afirmar que Flávio praticou o delito de pessoal a gente já tira logo aqui o roubo professor existe um roubo que eu vou chamar de roubo qualificado pela violência imprópria quando que o roubo é qualificado pela violência imprópria é o boa noite cinderela é se um indivíduo tranca a outra pessoa no banheiro resumindo o roubo qualificado pela violência imprópria é quando o indivíduo ele vai incapacitar a vítima de se defender de resistir que geralmente é o que as pessoas botam aí na bebida os empresários dormem e eles subtraem as coisas isso é roubo mas não foi o caso dessa questão não foi vamos descartar roubo aqui porque não foi ele que dopou a menina a menina ela bebeu e dormiu e ele se aproveitou da situação para subtrair as coisas então existe a violência imprópria? não porque não partiu dele o ato de dopá-la então eu já elimino item A e eu já elimino item B que não é roubo o C furto simples vamos pular para o D furto qualificado pela destreza também não a questão não fala que esse indivíduo é profissional do furto a questão só diz que ele se aproveitou de que ela estava dormindo e naquele momento ele subtraiu tudo e olha o item A furto qualificado pela fraude também não ele fraudou o que? o que foi que ele fraudou? ele só se aproveitou de uma situação então por mais que doa no nosso coração porque essa situação aqui foi nojenta ele viu que a menina estava dormindo entrou na casa e subtraiu tudo por mais que doa no nosso coração é furto simples não é furto qualificado então a pena vai ser aquela pena de 1 a 4 anos gabarito C de coração beleza? galera quem não me conhece ainda chega lá no meu Instagram arroba prof. Ricardo Nóbrega esse Ricardo é com dois C's viu? Ricardo Nóbrega com dois C chega lá depois que a gente troca aquela ideia e vamos para a questão de número 6 Lucas subtraiu para si uma bicicleta infantil que se encontrava no interior de uma residência familiar às 22 horas momento em que os moradores estavam acordados para ter acesso ao bem furtado Lucas pulou o muro da residência diante da situação narrada é correto afirmar que o item A para a incidência da qualificadora da escalada é indispensável a realização de exame pericial pessoal não nós já vimos isso aqui numa questão anterior tá nós já vimos que o furto mediante escalada ele não precisa de exame pericial ele não precisa de qualquer perícia então olha ele independe de laudo pericial basta que o delegado ele não esse indivíduo ele para furtar aquilo ele teve que escalar não precisa de laudo pericial ou seja quando eu digo que ele independe de laudo pericial em outras palavras eu estou dizendo que o laudo é dispensável o laudo é dispensável então aqui esse laudo ele é dispensável e aí a questão ela já fala o que? ela já fala que é indispensável errado o item A B o fato de os moradores estarem acordados exclui a incidência da majorante relativa à prática do crime de furto no período noturno a gente também já sabe que não exclui né ainda que as vítimas os moradores estejam acordados esse indivíduo poderá sim responder com aumento de pena devido ao repouso noturno horário do repouso noturno C não é possível a aplicação da causa de aumento relativa à prática de furto no período noturno em concomitância com a qualificadora da escalada pessoal muito polêmico muito polêmica essa decisão nesse caso aqui essa questão adotou sim o item C como sendo o correto e esse item C ele vai de acordo com o entendimento da quinta turma do STJ a quinta turma do STJ ela vai dizer assim nos crimes contra o patrimônio se esses crimes eles forem majorados tiverem um aumento de pena e posteriormente o indivíduo comete uma qualificadora não vai ter mais um aumento de pena então se ele rompe um obstáculo se é abuso de confiança se é concurso de pessoas durante o repouso noturno não tem um aumento de pena ou ele é qualificado ou ele é majorado isso é o que entendeu a quinta turma do STJ que nos resumindo que foi que a quinta turma do STJ decidiu nos crimes contra o patrimônio se esse crime é qualificado não tem aumento de pena só porque na topografia do artigo 55 e 57 lá no código penal as qualificadoras vêm depois da majorante o STF não entende assim o STF entende o contrário mas essa questão adotou esse entendimento então o nosso gabarito é o item C olha eu dei a escalada e a prática de furto no período noturno são circunstâncias que devem ser analisadas na terceira etapa da dosimetria da pena se a questão exige um pouco mais de conhecimento não vai ser cobrado nesse nível de dificuldade da questão seja das 5 anteriores sim a gente sorteia bota uma mais difícil mas pessoal quando a gente fala de qualificadora a qualificadora ela é avaliada na primeira fase da dosimetria da pena o juiz já vai partir daquela pena ali que nesse caso aqui a qualificadora vai ser o que? vai ser a escalada então a escalada não é na terceira fase da dosimetria a escalada é na primeira o furto durante o período noturno é que é na terceira fase mas esse é um conhecimento que você que está estudando para a guarda municipal de calcaia não precisa ter porque nem vai ser cobrado a parte de penas lá no direito penal o item é não seria aplicável a causa de aumento relativo ao furto noturno na hipótese em que a casa estivesse desabitada por ausência de violação ao bem jurídico tutelado não pessoal a gente já viu também que ainda que a casa esteja desabitada aplica-se sim o aumento de pena então questão de número 6 gabarito é o item C de coração e vamos agora para a questão de número 7 pessoal a questão de número 7 ela ela quer só as penas só as penas ela vai querer aqui então vamos lá vamos aqui nas penas aqui você tem que ter um entendimento mesmo da do 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 código penal né vamos lá o furto simples tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa contudo a pena de reclusão olha o item A de 1 a 5 anos se a subtração for de ser movente domesticável pessoal não aqui é 2 a 5 anos aqui é o parágrafo sexto do artigo 155 de 2 a 8 anos e multa se cometido durante o repouso noturno durante o repouso noturno não é nem qualificador é um aumento de 1 terça de 2 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor errado é de 3 a 8 anos e não de 2 a 8 anos parágrafo 5 de 6 a 12 anos se houver um emprego de explosivo não 4 a 10 anos 4 a 10 anos aqui vai ser o parágrafo quarto A é o único crime é de hondo no furto pessoal vai ter que ser o item A então de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva perfeito aqui vai ser o nosso parágrafo sétimo de 4 a 10 anos essa questão ele exigiu mesmo o conhecimento do código penal questão 8 agora a questão 8 ela veio ela veio repetida questão 8 veio repetida a gente já falou dessa do Lucas que subtraiu para si uma bicicleta infantil então pessoal o que a gente vai fazer agora vamos dar uma pausa de 5 minutos e vamos voltar com o estatuto da criança e do adolescente para vocês saberem quem é criança quem é adolescente algumas regras aplicadas ao trabalho adolescente que é permitido o trabalho adolescente e agora a gente volta daqui a 5 minutos com a lei 8069 o estatuto da criança e do adolescente tranquilo é só o tempinho de tomar aquele café mas tu não sai nem do youtube não cuida voltamos já ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui vem estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos se você ainda não é inscrito no canal clique no botão e se inscreva ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação ei você seja bem vindo ao canal do tiradentes online aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar conquistar a tão desejada aprovação no canal do tiradentes online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais educacionais administrativas e da saúde você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos fica por dentro das nossas promoções fala meu futuro guarda municipal de calcaio já voltamos agora vamos estudar o estatuto da criança e do adolescente a lei 8069 lá do ano de 1990 eu não era nem nascido ainda nesse ano vamos lá papai cuida estatuto da criança e do adolescente resolução de exercícios considera-se criança para os efeitos da lei 8069 olha a lei 8069 tá 8069 lá de 90 é o estatuto da criança e do adolescente ela vai dispôr em seu artigo segundo quem é criança e quem é adolescente tá esse critério pessoal ele é absoluto é a teoria biológica a teoria biológica ela se se amolda né ela vai ela vai nesse caso ela vai se fundamentar na idade da pessoa então no Brasil no ordenamento jurídico quem é criança e quem é adolescente serão nesse caso avaliados em relação às suas idades as respectivas idades que possuem vamos lá quem é a criança e quem é o adolescente professor criança é quem tem até 14 anos 10 anos não criança é quem tem até 12 anos mas cuidado tá esses 12 anos aqui são incompletos incompletos então quando a lei diz que criança é quem tem até 12 anos incompletos a lei está dizendo o que nesse caso a lei está dizendo que é quem tem até 11 anos 11 meses 30 dias ou 29 dias professor e se completar 12 anos deixa de ser criança e passa a ser adolescente então você mamãe que tem um filho diz que o filho é bebê é meu bebê tem 14 tem 13 anos é uma criança não é mais criança é adolescente quem diz isso é a lei professor e adolescente agora fica mais fácil você sabe que 18 anos já vira adulto então quem são os adolescentes adolescentes são aqueles que tem entre entre 12 e 18 anos se completa 18 anos é adulto não é mais adolescente então 1, 2, 3, 4 até 11 anos de idade 11 anos e 11 meses é criança completou 12 anos é adolescente 13, 14, 15 17 anos e 11 meses é adolescente fez 18 anos deixou de ser adolescente passa a ser agora adulto tranquilo? muito fácil muito tranquilo isso é uma possível questão já de prova tá? aposto muito que pode vir já esse artigo segundo aí a definição da criança e do adolescente e sempre cai tá? sempre cai vamos lá vamos a questão de número 1 ele quer saber quem é criança né? quem é criança olha o item A a pessoa de até 12 anos de idade incompletos até aqui tá certo e o adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade esse já é o meu gabarito já é o item A olha o B a pessoa de até 12 anos de idade incompletos tá? e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade completos opa o B ele erra aqui no final viu? não é 18 anos de idade completos porque se o indivíduo completa 18 anos ele deixa de ser adolescente então o adolescente é quem tem entre 12 e 18 não é 18 anos completos tá? olha o C a pessoa de até 12 anos de idade completos já tá errado né? tem que ser incompletos a criança D a pessoa de até 14 já tá errado eu nem continuo é até 12 e olha o item A a pessoa até 12 anos de idade completo de novo já tá errado tem que ser incompletos então gabarito da minha questão de número 1 é o item A de amor e vamos pra questão de número 2 os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares tal são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de então existem as maternidades né? sejam públicas ou particulares pessoal olha o artigo 10 aqui é o artigo 10 tá ó o artigo 10 ele vai ser bem cirúrgico nessa informação as maternidades os hospitais aí de saúde a gestante sejam públicos ou particulares eles são obrigados a manter todos os registros das atividades desenvolvidas um pré-natal o próprio parto em si a morfológica tudo aquilo e qual é o prazo que eles têm pra obrigatoriamente manter esses registros 18 anos em outras palavras né? a lei que é tipo que esses registros sejam obrigatoriamente mantidos até aquela criança que nasceu ali que foi acompanhada ali ela se torna um adulto não é um adolescente é um adulto então é só você lembrar ah o registro da daquela criança que ainda era um feto ainda né? a mulher estava grávida estava gestante estava fazendo os pré-natais o parto o hospital né? ele é obrigado a manter aquele registro por quanto tempo é só lembrar até a criança virar um adulto então são 18 anos é o artigo 10 da lei olha o gabarito aqui ó é o item D de delta e vamos pra questão de número 3 analise as afirmativas os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados à justiça da infância e juventude errado errado da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais pessoal quando uma criança ou um adolescente está sofrendo maus tratos é espancado pelos pais pelo irmão que já é adulto ou então um tratamento degradante às vezes o pai e a mãe eles saem para as festas e deixam a criança dormindo à noite como eu já tive o desprazer de presenciar um vizinho meu que na época era criança que acontecia isso enfim quando ocorre algum tipo desses tratamentos degradantes ou maus tratos essa situação tem que ser comunicada ao conselho tutelar tá conselho tutelar então está errada quando fala justiça da infância de juventude é o conselho tutelar então está errada aqui o item 1 olha o 2 as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento ao conselho tutelar errado essa questão ela inverteu as autoridades competentes para tratar dos assuntos nesse caso caso sim é que a gente vai falar da justiça da infância e juventude justiça da infância e juventude então venha comigo papai quando se trata de maus tratos que a criança ou adolescente está sofrendo é diferente de quando as gestantes ou mães gestantes ou então já mães querem entregar os seus filhos para a adoção a quem comunicar professor a quem comunicar no caso de maus tratos ao conselho tutelar agora as gestantes e mães que querem entregar seus filhos a adoção agora sim é a justiça da infância e juventude tranquilo papai então os dois itens estão aqui incorretos eles trocaram logo nenhuma afirmativa está correta gabarito é o meu item D de delta vamos para 4 consiste na inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação da imagem da identidade da autonomia dos valores ideias e crenças do espaço e objetos pessoais olha pessoal nós estamos falando aqui olha do respeito tá pessoal do respeito é o artigo 17 do código penal tá então quando a gente fala consiste na inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente nós estamos falando aqui do respeito tá olha não é a liberdade a liberdade é a liberdade que a criança tem de ir e vir o adolescente obviamente essa liberdade ela é relativa ela não é absoluta ela é limitada por exemplo as crianças os adolescentes eles não podem frequentar festas noturnas são reservadas para maiores de 18 anos bordel cabaré também não pode quem tem 12 18 anos então a liberdade ela é limitada essa liberdade ela é limitada questão de número 4 nós falamos aqui do respeito e aí vamos agora para a questão de número 5 vamos lá conforme o disposto da lei 8069 é proibido qualquer trabalho a menores de opa muito cuidado aqui nesse caso o ECA ele traz uma disposição diferente da constituição de 88 eu sei que o ECA é do ano de 1999 tá ou de 1990 e o ECA vai falar que é proibido vou até botar aqui embaixo é proibido proibido o trabalho para quem é o menor de 14 anos só que a constituição de 88 10 anos depois lá em 1998 ela adicionou uma norma regulamentadora e essa norma regulamentadora ela vai dispor de que de que é proibido o trabalho não ao menor de 14 é ao menor de 16 é proibido ao menor de 16 anos e aí professor eu vou usar qual depende por mim eu não estaria nem te trazendo isso daqui não mas as questões cobram até hoje tá então se a questão ela tá falando do ECA é proibido o trabalho ao menor de 14 se a questão tá falando lá do direito constitucional a constituição é proibida ao menor de 16 salvo nos dois casos se o indivíduo for aprendiz se ele for aprendiz pode tá então nos dois casos salvo na condição de aprendiz salvo na condição de aprendiz ou seja perante a constituição quem tem 14 15 anos pode ser aprendiz perante o ECA quem tem 12 anos pode ser aprendiz tá mas cuidado a constituição não permite que o menor de 16 anos trabalhe fora da condição de aprendiz agora quem tem 16 anos já pode trabalhar no ECA é quem tem 14 infelizmente tem essa discordância aí né e os examinadores ainda cobram na prática o que vale é o que está na constituição federal na prática beleza então como é que ele que é o que está conforme a lei 8069 então nesse caso é proibido trabalho a menores de 14 anos se fosse a constituição federal era menores de 16 salvo né na condição de aprendiz gabarito então é meu item B de bravo próxima questão 6 ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado trabalho exceto pessoal ele está falando do adolescente né o adolescente ele tem várias vedações várias proibições adolescente existem vários tipos de vedações de trabalho vedado é vedado ao adolescente por exemplo o trabalho noturno é vedado trabalho tá aqui ó trabalho trabalho é vedado por exemplo quais são os artigos aqui professor do artigo 60 ao 69 o artigo 67 ele vai falar que é vedado é proibido o trabalho noturno vai ser também proibido o trabalho penoso o que é penoso é aquele trabalho que vai carregar muito peso ou então trabalho insalubre ou trabalho perigoso mexendo com energia elétrica mexendo com altura perigoso olha isso professor mas esse trabalho noturno é a partir de que horas a partir de 22 horas 22 horas até 5 horas da manhã professor quer dizer então que o adolescente ele pode trabalhar 8 horas da noite pode de 4 às 10 pode de 4 às 10 de 18 às 22 pode não pode é depois de 22 a partir de 5 horas pode agora depende tá esse trabalho não pode obstruir aí as suas atividades escolares se esse trabalho por exemplo vamos supor que no município que esse indivíduo estuda que esse adolescente estuda a série dele só tem no turno da tarde e aí ele consegue um trabalho no turno da tarde ele pode trabalhar pode não por quê porque ele só pode estudar no turno da tarde lá nesse município então não pode atrapalhar as atividades escolares tá mas você percebeu que a questão ela quer o exceto o exceto então ela vai trazer várias situações que se veda aqui o trabalho exceto 1 então tem 1 que não é vedado vamos lá o item A noturno é vedado realizado entre 21 horas é errado não são 22 horas então eu já achei o meu gabarito que a questão que é exatamente o que não é vedado é o exceto então meu gabarito já é o item A olha pra você ver como todos os outros agora será vedado perigoso insalubre ou penoso sim é vedado locais prejudiciais a sua formação e ao seu desenvolvimento físico psico moral e social também realizado em horários e locais que não permitam frequência à escola também é o artigo 67 então só o item A ficou no exceto ficou na exceção então o certo seria 22 horas e não 21 questão 7 as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados olha quando que serão aplicadas as medidas socioeducativas e as medidas protetivas exatamente nos casos que a questão aqui está trazendo quando o Estado se omite aquelas crianças que nascem em condição de rua aquelas condições que nascem em uma comunidade onde não tem escola não tem hospital então precisam de medidas protetivas ou então quando os próprios pais vêm a transgredir pais que abusam sexualmente das crianças pais que acabam relaxando no cuidado das crianças as crianças tem piolho muito piolho muito verme então nesse caso precisam de medida protetiva ou então se as próprias crianças ou adolescentes cometeram transgressão então nesse caso pode ser aplicada a medida socioeducativa ou protetiva a elas então olha um por ação ou omissão da sociedade ou do Estado sim por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis sim e em razão da própria conduta da criança ou do adolescente é o artigo 98 tudo está correto tá mas cuidado com a casca de banana porque ela pede são os incorretos logo como todos estão corretos nenhum está incorreto gabarito é o item D vamos para 8 marque a alternativa incorreta que é a errada as penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas vedado o acúmulo já está errado esse item aqui pessoal quando alguém ele vem a cometer um crime então a própria criança ela comete a criança ou adolescente não cometem crimes eles cometem atos infracionais análogos quando eles vêm a cometer um ato desse eles podem ser submetidos a mais de uma medida sócio-educativa uma advertência e ao mesmo tempo também prestação de serviço à comunidade eles podem pessoal então tá quando diz assim vedado o acúmulo está errado eles podem sofrer mais de uma medida então como eu quero a incorreta eu já achei o meu gabarito meu gabarito é o item A olha a B na aplicação das medidas levar-se em conta as necessidades pedagógicas claro que sim na aplicação das medidas preferem-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários claro que sim o D fala nenhuma resposta anterior mas eu já encontrei minha resposta gabarito é o item A nove configura uma medida sócio-educativa exceto mais uma vez se ele bota configura uma medida sócio-educativa e depois pede o exceto ele quer o caso em que não é uma medida sócio-educativa professor como é que eu vou saber quais são as medidas sócio-educativas elencadas lá no artigo 112 dessa lei como é que eu vou saber professor opa liberdade assistida aliás eu vou colocar aqui a mnemônica tá é o apolim parece com aquele chapolim né é o apolim e aí tem doizinho assim pronto vamos lá o A vai ser de que o professor o A advertência advertência o P prestação de serviços comunitários o O vai ser o que professor obrigação de reparar o dano de reparar o dano olha o L liberdade assistida desse adolescente vai ficar em liberdade vai mas ele vai ficar sendo acompanhado tá indo pra escola não tá se envolvendo em confusão inserção em regime semiaberto em regime semiaberto e por fim a internação em estabelecimento sócio-educativo em estabelecimento sócio-educativo só uma curiosidade uma informação muito importante tá as medidas socio-educativas as medidas socio-educativas somente são aplicadas ao adolescente não são aplicadas à criança somente ao adolescente só o adolescente pode sofrer essas medidas aqui a questão que é o que não é medida socio-educativa ela quer o exceto a advertência é sim reparar o dano também serviço à comunidade também liberdade assistida também colocação em família substituta isso não é uma medida socio-educativa isso aqui é uma medida protetiva é a medida protetiva mais radical ela só é aplicada em último caso essa medida protetiva é quando a própria família não assiste a criança como ela deve ser assistida às vezes são pais que abusam sexualmente dos filhos são pais que não cuidam dos filhos as crianças não estudam as crianças estão cheias de doenças porque eles não dão o mínimo cuidado necessário então coloque em outra família coloca mas isso não é uma punição a medida socio-educativa ela é uma punição aqui não é aqui é uma medida protetiva está prevista no artigo 102 no artigo 102 beleza meu amigo vou ficando por aqui papai tiradentes online agradece sua audiência parabéns vai dar certo continue estudando que tu vai conseguir se tornar um guarda municipal de calcaia beleza vou trazer aqui pra vocês pessoal aqui ó o nosso edital sai o edital da guarda municipal olha pessoal isso daqui é o nosso curso esse curso é muito importante você precisa ter o online porque você vai ter teorias e exercícios em videoaulas na sua casa você pode assistir cada videoaula quantas vezes quiser ilimitada todo atualizado acessa o curso 24 horas por dia e também temos material em pdf é videoaula em pdf tá olha aqui o valor era 629 mas se você adquirir agora você ganha 40% de desconto então ficou só 12 de 31 reais tranquilo então adquire aí o teu guarda municipal online aqui no Tiradentes que eu tenho certeza que tu vai conseguir tua aprovação no mais parabéns a gente se vê em breve e eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação na guarda municipal de calcaia a gente te espera cuida papai e